Prefácio, de Lucila. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leny. Lucila, de José de Alencar. Ao autor. Reuni as suas cartas e fiz um livro. Eis o destino que lhes dou. Quanto ao título, não me foi difícil achar. O nome da moça, cujo perfil o senhor desenhou com tanto esmero, lembrou-me o nome de um inseto. Lucila é o lampiro noturno, que brilha de uma luz tão viva no meio da treva e à beira dos charcos. Não será a imagem verdadeira da mulher que no abismo da perdição conserva a pureza da alma? Deixe que raivem os moralistas. A sua história não tem pretensões a vestal. É musa crista. Vai trilhando o pó com os olhos no céu. Podem as urzes do caminho dilacerar-lhe a roupagem. Veste-a a virtude. De mais, se o livro cair nas mãos de alguma das poucas mulheres que leem nesse país, ela verá estátuas e quadros de mitologia. Aqui não falta nem o véu da graça, nem a folha da figueira, símbolos do pudor no Olimpo e no paraíso terrestre. Novembro de 1861 G. M. Fim do prefácio Capítulo 1 de Lucila de José de Alencar Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 1 Quis responder imediatamente, tanto é o apreço em que tenho o tato sutil e esquisito da mulher superior para julgar de uma questão de sentimento. Não o fiz, porque vi sentada no sofá do outro lado do salão sua neta, gentil menina de 16 anos, flor cândida e suave, que mal desabrocha a sombra materna. Embora não pudesse ouvir-nos, a minha história seria uma profanação na atmosfera que ela purificava com os perfumes da sua inocência. E, quem sabe, talvez por ignota repercussão, o melindre de seu pudor se arrufasse unicamente com os palpites de emoções que iam acordar em minha alma. Receei também que a palavra viva, rápida e impressionável não pudesse, como a pena calma e refletida, perscrutar os mistérios que desejava desvendar-lhe, sem romper alguns fios da tênue gaza com que a fina educação envolve certas ideias, como envolve a moda em rendas e tecidos diáfanos, os mais sedutores encantos da mulher. Vê-se tudo, mas furta-se aos olhos a indecente nudez. Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia, e cumpro o meu propósito mais cedo do que pensava. Trouxe no desejo de agradar-lhe a inspiração, e achei voltando a insônia de recordações que despertaram a nossa conversa. Escrevi as páginas que lhe envio, as quais a senhora dará um título e o destino que merecerem. É um perfil de mulher apenas esboçado. Desculpe se alguma vez a fizer corar sobre os seus cabelos brancos, pura e santa coroa de uma virtude que eu respeito. O rubor veste em face de um homem, mas em face de um livro, muda e impassível testemunha, ele deve ser, para aquelas que já imolaram a velhice e os últimos desejos, uma como a essência de gozos extintos, ou extremo perfume, que deixa nos espinhos a desfolha das rosas. De resto, a senhora sabe que não é possível pintar sem que a luz projete claros e escuros. As sombras do meu quadro, se esfumam traços carregados, contrastam, debuchando o relevo e o colorido de límpidos contornos. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 de Lucila, de José de Alencar Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 2 A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 1855. Poucos dias depois da minha chegada, um amigo e companheiro de infância, o doutor Sá, levou-me à Festa da Glória, uma das poucas festas populares da corte. Conforme o costume, a grande romaria, desfilando pela Rua da Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas do outeiro e apinhava-se em torno da poética ermida, cujo âmbito regurgitava com a multidão do povo. Era a Ave Maria quando chegamos ao Adro, e perdida a esperança de romper a mole de gente que murava cada uma das portas da igreja, nos resignamos a gozar da fresca viração que vinha do mar, contemplando o delicioso panorama da Bahia, e admirando, ou criticando, as devotas, que também tinham chegado tarde e pareciam satisfeitas com a exibição de seus adornos. Enquanto Sá era disputado pelos numerosos amigos e conhecidos que o cumprimentavam e distraíam, gozava eu da minha tranquila e independente obscuridade, sentado comodamente sobre a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali o meu observatório. Para um provinciano recém-chegado à corte, que melhor festa do que ver passar-lhe pelos olhos a doce luz da tarde uma parte da população desta grande cidade, com os seus vários matizes e infinitas gradações, todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até o africano puro, todas as posições, desde as ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o proletário humilde e desconhecido, todas as profissões, desde o banqueiro até o mendigo, finalmente, todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, desde a arrogante nulidade até a vil lisonja, desfilaram em face de mim, roçando a seda e a casimira pela baeta ou pelo algodão, misturando os perfumes delicados às impuras exalações, o fumo aromático do Havana às acres baforadas do cigarro de palha. É uma festa filosófica, essa festa da glória. Aprendi mais naquela meia hora de observação do que nos cinco anos que acabava de desperdiçar em Olinda com uma prodigalidade verdadeiramente brasileira. A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras e descobri nessa ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar um tal esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era cinzento, com orlas de veludo castanho, e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. Ressumbrava, na sua muda contemplação, doce melancolia, e não sei que laivos de tão ingênua castidade que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição. — Já vi esta moça — disse comigo. — Mas onde? Ela pouco demorou-se na sua graciosa imobilidade e continuou lentamente o passeio interrompido. Meu companheiro cumprimentou-a com um gesto familiar, eu com respeitosa cortesia, que me foi retribuída por uma imperceptível inclinação da fronte. — Quem é esta senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatuidade, que desperta, nos elegantes da corte, a ignorância de um amigo, profano na difícil ciência das banalidades sociais. — Não é uma senhora, Paulo. É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana que confundir a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão devia me ter feito suspeitar a verdade. Depois de algumas voltas, descobrimos ao longe a ondulação do seu vestido e fomos encontrá-la, retirada a um canto, distribuindo algumas pequenas moedas de prata à multidão de pobres que a cercava. voltou-se confusa, ouvindo Sá pronunciar o seu nome. — Lúcia, não há modos de livrar-se uma pessoa desta gente. São de uma impertinência? disse ela, mostrando os pobres e esquivando-se aos seus agradecimentos. Feita a apresentação no tom desdenhoso e altivo com que um moço distinto se dirige a essas sultanas do ouro e trocadas algumas palavras triviais, meu amigo perguntou-lhe — Vieste só? Em corpo e alma. E não tens companhia para a volta? Ela fez um gesto negativo. — Neste caso, ofereço-te a minha ou, antes, a nossa. Em qualquer outra ocasião, aceitaria com muito prazer. Mas hoje não posso. — Já vejo que não foste franca. — Não acredita? Se eu viesse por passeio... — E qual é o outro motivo que te pode trazer à festa da glória? — A senhora veio talvez por devoção? disse eu. — A Lúcia, devota, bem se vê que a não conheces. — Um dia no ano não é muito? — Respondeu ela sorrindo. — É sempre alguma coisa, repliquei. Saia insistiu. — Deixa-te disso. Vem conosco. O senhor sabe que não é preciso rogar-me quando se trata de me divertir. Amanhã, qualquer dia, estou pronta. Esta noite, não. Decididamente, há alguém que te espera. Ora, faço mistério disto? — Não é teu costume, de certo. Portanto, tenho o direito de ser acreditada. As aparências enganam tantas vezes. Não é verdade? Disse, voltando-se para mim com um sorriso. Não me lembra o que lhe respondi. Alguma palavra que nada exprimia. Dessas que se pronunciam, às vezes, para ter o ar de dizer alguma coisa. Quanto à Lúcia, fazendo-nos um ligeiro aceno com o leque, aproveitou uma aberta da multidão e penetrou no interior da igreja, em risco de ser esmagada pelo povo. Não preciso dizer-lhe, pois adivinha, que acabava de fazer uma triste figura. Não sou tímido. Ao contrário, perco por desembaraçado. Mas nessa ocasião, diversas circunstâncias me tiravam do meu natural. A expressão cândida do rosto e a graciosa modéstia do gesto, ainda mesmo quando os lábios dessa mulher revelavam a cortesã franca e impudente, o contraste inexplicável da palavra e da fisionomia, junto à vaga reminiscência do meu espírito, me preocupavam sem querer. Atribuo a isto, terei apenas balbuciado algumas palavras durante a conversa. E haver cortejado respeitosamente a senhora, que, apesar de tudo, ainda me aparecia nesta mulher. Mal a voz lhe expirava nos lábios. Porque, então, o desdém que vertia de sua frase volúbio passava, e o semblante em repouso tomava uns ares de meiga distinção. A festa continuou e fomos acabá-la em uma alegre reunião, onde se dançou e brincou até duas horas da noite. Quando apaguei a minha vela ao deitar-me, na dúbia visão que oscila entre o sono e a vigília, foi que desenhou-se no meu espírito, em viva cor, a reminiscência que despertara em mim o encontro de Lúcia. Lembrei-me, então, perfeitamente, quando e como a vira a primeira vez, fora no dia da minha chegada. Jantara com o companheiro de viagem e, ávidos ambos de conhecer a corte, saímos de braço dado a percorrer a cidade. Íamos, se não me engano, pela Rua das Mangueiras, quando, voltando-nos, vimos um carro elegante que levavam a trote largo dous fogosos cavalos. Uma encantadora menina, sentada ao lado de uma senhora idosa, se recostava preguiçosamente sobre o macio estufo e deixava pender pela cobertura derreada do carro a mão pequena que brincava com um leque de penas escarlates. Havia nessa atitude, cheia de abandono, muita graça, mas graça simples, correta e harmoniosa, não desgarro com ares altivos e decididos que afetam certas mulheres à moda. No momento em que o carro passava diante de nós, vendo o perfil suave e delicado que iluminava a aurora de um sorriso raiando apenas no lábio mimoso e a fronte límpida que a sombra dos cabelos negros brilhava de viço e juventude, não me pude conter de admiração. Acabava de desembarcar. Durante dez dias de viagem, tinha-me saturado da poesia do mar que vive de espuma, de nuvens e de estrelas. Povoara a solidão profunda do oceano, naquelas compridas noites veladas ao relento, de sonhos dourados e risonhas esperanças. Sentia, enfim, a sede da vida em flor que desabrocha aos toques de uma imaginação de vinte anos sob o céu azul da corte. Recebi, pois, essa primeira impressão com verdadeiro entusiasmo e a minha voz, habituada às fortes vibrações nas conversas à toda do vapor, quando zunia pelas inchárcias à fresca viração, minha voz excedeu-se. — Que linda menina! exclamei para meu companheiro que também admirava. — Como deve ser pura alma que mora naquele rosto mimoso! Um embaraço imprevisto, causado por duas gôndolas tinha feito parar o carro. A moça ouviu-me, voltou ligeiramente a cabeça para olhar-me e sorriu. — Qual é a mulher bonita que não sorri a um elogio espontâneo e a um grito ingênuo de admiração? — Se não sorri nos lábios, sorri no coração. — Podia então prever que aquela moça, sentada ao lado de uma senhora que eu supunha a sua mãe não passava de uma cortesã acompanhada pela criada? — Durante que se desimpedia o caminho, tínhamos parado para melhor admirá-la. E então, ainda mais notei a serenidade de seu olhar que nos procurava com ingênua curiosidade, sem provocação e sem vaidade. O carro partiu. Porém, tão de repente e com tal ímpeto dos cavalos, por algum tempo sofreados, que a moça assustou-se e deixou cair o leque. Apressei-me e tive o prazer de o restituir inteiro. Na ocasião de entregar o leque, fiz-me de distraído e apertei-lhe a ponta dos dedos presos na luva de pelica. Bem vê que tive razão assegurando-lhe que não sou tímido. A minha folteza a fez corar. Agradeceu-me com um segundo sorriso e uma ligeira inclinação da cabeça. Mas o sorriso desta vez foi tão melancólico que me fez dizer ao meu companheiro Esta moça não é feliz. Não sei, mas o homem a quem ela amar deve ser bem feliz. Nunca lhe sucedeu, passeando em nossos campos, admirar alguma das brilhantes parasitas que pendem dos ramos das árvores abrindo ao sol a rubra corola e quando ao colher a linda flor em vez da suave fragrância que esperava sentiu o cheiro repulsivo de torpo inseto que nela dormiu não a atirou com desprezo para longe de si. É o que se passava em mim quando essas primeiras recordações roçaram a face da Lúcia que eu encontrara na glória. Voltei-me no leito para fugir da sua imagem e dormi. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 de Lucila de José de Alencar Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 3 A corte tem mil seduções que arrebatam um provinciano aos seus hábitos e o atordoam e preocupam tanto que só ao cabo de algum tempo o restituem à posse de si mesmo e ao livre uso de sua pessoa. Assim me aconteceu. Reuniões, teatros, apresentações às notabilidades políticas literárias e financeiras de um e outro sexo, passeios aos arrebaldes, visitas de cerimônia e jantares obrigados, tudo isto encheu o primeiro mês de minha estada no Rio de Janeiro. Depois desse tributo pago à novidade, conquistei os foros de cortesão e o direito de aborrecer minha vontade. Uma bela manhã, pois, estava na crítica posição de um homem que não sabe o que fazer. Li os anúncios dos jornais, escrevi a minha família, participei a minha chegada aos amigos e, por fim, ainda me achei com uma sobra de tempo que embaraçava-me realmente. Acendi o charuto e, através da fumaça azulada, lancei uma vista pelos dias decorridos. Lembrar-se é viver outra vez, diz o poeta, e quantas vezes a segunda leitura de um livro não é mais agradável e interessante do que a primeira. De repente, caiu-me um nome da memória. Achar-a em que empregar amanhã. Vou ver a Lúcia. Depois da festa da glória, tinha a encontrado algumas vezes, mas sem lhe falar. Lembro-me de uma manhã em casa do Demarré. Lúcia passava, parou na vidraça e entrou para comprar algumas perfumarias. O seu vestido roçara por mim, mas ela não me olhou, nem pareceu ter me visto. Essa circunstância, e talvez um resquício do desgosto que deixara a minha decepção, tiraram-me a vontade de a cumprimentar. Contudo, conservei o chapéu na mão todo o tempo que esteve na loja. Quando escolhi alguns vidros de extratos, mostraram-lhe um que ela repeliu com um gesto vivo e um sorriso irônico. Flor de laranja é muito puro para mim. Ao sair, dobrou o seu talhe flexível, inclinando-se vivamente para o meu lado, enquanto a mão ligeira roscegava os amplos folhos da seda que rugia arrastando. Esse movimento podia ser uma profunda cortesia disfarçada com certo acanhamento e podia não passar de um gesto habitual de faceirice feminina. Outra vez, estava no teatro, tinha ido fazer minha visita a um camarote durante o último intervalo, e conversando, reparei na insistência com que me examinavam binóculo da segunda ordem. Da pessoa que o fitava, só via a mão pequena e a fronte pura que denunciavam uma mulher. Na primeira pausa da conversa, procurei descobrir mais alguma coisa. Porém, com o meu movimento de atenção, eclipsou-se imediatamente o binóculo. Depois, ao levantar o pano, vi Lúcia naquela direção, e pareceu me reconhecer nela a indiscreta luva cor de pérola e o curioso instrumento que me perseguira com seu exame. Eis quais eram as minhas relações com essa moça, e confesso que, vestindo-me, senti algumas apreensões sobre a recepção que me esperava. Não há nada que mais veste do que a posição de um homem solicitando da memória rebelde da pessoa a quem se dirige um reconhecimento tardio. Não obstante, poucos minutos depois, subia as escadas de Lúcia e entrava numa bela sala decorada e mobiliada com mais elegância do que riqueza. Ela mostrou não me reconhecer imediatamente, mas apenas falei-lhe do nosso primeiro encontro na Rua das Mangueiras, sorriu e fez-me o mais amável acolhimento. Conversamos muito tempo sobre mil futilidades que nos ocorreram e eu tive ocasião de notar a simplicidade e a graça natural com que se exprimia. O que, porém, continuava a surpreender-me ao último ponto era o casto ingênuo perfume que respirava em toda a sua pessoa. Uma ocasião, sentados no sofá como estávamos, a gola de seu roupão azul abriu-se com um movimento involuntário, deixando ver o contorno nascente de um seio branco e puro que o meu olhar ávido devorou com ardente voluptuosidade. Acompanhando a direção desse olhar, ela enrubeceu como uma menina e fechou o roupão, mas doce e brandamente, sem nenhuma afetação pretenciosa. Tal é a força mística do pudor que o homem, o mais ousado, desde que tem no coração o instinto da delicadeza, não se anima a amarrotar bruscamente esse véu sutil que resguarda a fraqueza da mulher. Se a resistência irrita-lhe o desejo, o enleio casto, a leve rubescência que veste a beleza como de um santo esplendor, influi mágico respeito. Isto quando se ama, quando a atração irresistível da alma emudece os escrúpulos e as suscetibilidades. O que não será, pois, quando apenas um desejo ou um capricho passageiro nos excita? Então, ousar é mais do que uma ofensa, é um insulto cruel. Se eu amasse essa mulher, que via pela terceira ou quarta vez, teria certamente a coragem de falar-lhe do que sentia. Se quisesse fingir um amor degradante, acharia força para mentir. Mas tinha apenas sede de prazer, fazia dessa moça uma ideia talvez falsa. E receava seriamente que uma frase minha lhe doesse tanto mais quanto ela não tinha nem o direito de indignar-se, nem o consolo que deve dar à consciência de uma virtude rígida. Quando me lembrava das palavras que lhe tinha ouvido na glória do modo por que sá tratara e de outras circunstâncias como do seu isolamento a par do luxo que ostentava, tudo me parecia claro. mas se me voltava para aquela fisionomia doce e calma perfumada com uns longes de melancolia se encontrava o seu olhar límpido e sereno se via o gesto quase infantil o sorriso meigo e a atitude singela e modesta o meu pensamento impregnado de desejos lascivos se depurava de repente como o ar se depura com as brisas do mar que lavam as exalações da terra e continuávamos a conversar tranquilamente de mil coisas menos daquela que me tinha levado a sua casa não posso repetir-lhe todo esse longo diálogo mal conseguirei recompor com as minhas lembranças algum fragmento dele há muito tempo que está no rio de janeiro perguntou-me lúcia depois de uma pausa há pouco mais de um mês cheguei justamente no dia em que a encontrei pela primeira vez ah no mesmo dia acabava de desembarcar mas naquela tarde lembro-me o senhor estava fumando sequer pode acender o seu charuto não me incomoda recusei por delicadeza veio passear demora-se pouco naturalmente vim ver a corte e depois talvez me resolva ficar de uma vez se achar meio de estabelecer me sou pobre preciso fazer uma carreira e a corte oferece-me outros recursos que não encontro em pernambuco ah é filho de pernambuco que bonita cidade que é o recife como são lindos aqueles arrebaldes da madalena da ponte do showa e da soledade já esteve no recife em que época fazem dois anos em mil oitocentos e cinquenta e três devo tê-la visto alguma vez nesse tempo era eu estudante e conhecia todas as moças bonitas da cidade então já vê que não me podia conhecer demais estive apenas uma tarde o vapor pouco se demorou de onde vinha da Europa apenas desembarquei meti-me num carro e fui passear vinte dias embarcada sabe o que é isto tinha saudade das árvores e dos campos de minha terra que eu não via há oito meses que passeios encantadores por aquelas quintas cobertas de mangueiras que bordam as margens dos rios havia uma sobretudo na soledade que me encantou era uma casinha muito alva que aparecia no fundo de uma rua de mas tudo tão gracioso tão bem arranjado que parecia uma pintura duas senhoras uma já de idade que me pareceu a mãe e outra ainda mocinha e muito bonita passeavam pela quinta colhendo flores e frutas mandei parar o carro e fiquei olhando com inveja para casa e as duas senhoras pensando na vida tranquila e sossegada que se devia viver naquele retiro a senhora me fez saudade de minha terra lembrei-me de minha casa e das tardes em que passeava assim por aqueles sítios com minha mãe e irmã o senhor tem mãe e irmã como deve ser feliz disse lúcia com sentimento quem é que não tem uma irmã respondi lhe sorrindo e minha mãe ainda é muito moça para que eu tivesse a desgraça de a haver perdido perdi a minha muito cedo e fiquei só no mundo por isso invejo a felicidade daqueles que têm uma família há de ser tão bom a gente sentir-se amada sem interesse depois de uma hora de conversa despedi-me e voltei sem ter arriscado um gesto ou uma palavra duvidosa já vai disse lúcia vendo-me tomar o chapéu não posso demorar mais tempo se a minha visita não lhe aborrece voltarei outro dia deu-me tanto prazer até amanhã sim e apertou minha mão cordialmente na rua achei-me tão ridículo com os meus vinte e cinco anos e os meus escrúpulos extravagantes que estive pra voltar como podia eu temer um engano depois do que sabia dessa mulher encontrei-me à tarde com Sá no hotel da Europa onde costumava jantar estava ainda muito viva a lembrança do que me sucedera naquela manhã para não aproveitar a ocasião de falar-lhe a respeito tendo porém o cuidado de ocultar o papel que havia representado na pequena comédia tens visto a lúcia perguntei-lhe não há muito tempo que não a encontro tu a conheces bem Sá ora intimamente meu caro tens toda a certeza de que ela seja o que me disseste na glória e esta pois duvidas vai a casa dela já te apresentei supunha que fosse apenas uma dessas moças fáceis a quem contudo é preciso fazer a corte por algum tempo o tempo de abrir a carteira andas no mundo da lua Paulo queres saber como se faz a corte a lúcia dando-lhe uma pulseira de brilhantes ou abrindo-lhe um crédito no Wallerstein não é sem razão que te pergunto isso encontrei há dias e a sua conversa os seus modos pareceram-me tão sérios porque lhe falaste nesse tom naturalmente a trataste por senhora como da primeira vez e lhe fizeste duas ou três barretadas essas borboletas são como as outras Paulo quando lhe dão asas voam e é bem difícil então apanhá-las o verdadeiro acredita-me é deixá-las arrastarem-se pelo chão no estado de larvas a lúcia é a mais alegre companheira que pode haver para uma noite ou mesmo alguns dias de extravagância acabamos de jantar e não tocamos mais nesse assunto tens que fazer sábado depois do teatro perguntou-me Sá com um sorriso maligno nada se não dormir pois vai ceiar comigo dormirás durante o dia asseguro-te que não perderás o teu tempo até sábado então esta conversa desgostou-me porque me fez parecer ainda mais ridículo aos meus olhos tinha uma vaga desconfiança pelo tom com que fora feito o convite de que lúcia iria à casa do Sá e protestei que antes disso me reabilitaria de minha estúrdia ingenuidade fim do capítulo 3 capítulo 4 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 4 no dia seguinte à mesma hora voltei à casa de Lúcia achei-a ao piano o que estava tocando nem sei uma valsa que aprendi de ouvido continue não sei tocar não estava brincando não tinha que fazer como passou de ontem bem obrigado já vê que a minha segunda visita não se demorou muito ainda assim não compensa a demora da primeira sentiu essa demora qual ontem nem me conheceu tanto como na glória ainda ainda que se tivessem passado anos creio que em qualquer parte onde me encontrasse com o senhor o reconheceria por que motivo então fingiu ontem não se lembrar de mim logo que entrei porque queria ver uma coisa e não se pode saber o que era não é preciso há de me dizer e tomei-lhe as mãos que estavam frias e trêmulas pois bem eu lhe digo queria ver se ainda se lembrava do nosso primeiro encontro respondeu ela furtando o corpo ao meu abraço duvidava não tinha razão talvez fosse eu que melhor guardasse essa lembrança Lúcia abanou a cabeça lentamente que vestido levava eu naquela tarde perguntou sorrindo a pergunta embaraçou-me quando admira uma mulher bonita a impressão que ela produz em mim não me deixa ver mais que a sua beleza nem se recorda é um defeito meu não reparo no toalete das moças bonitas pela mesma razão porque não se repara na moldura de um belo quadro que desculpa e eu porque reparei no seu trajo na cor de sua sobrecasaca em tudo até na sua bengala não é esta a outra era mais bonita tinha o castão de marfim está vendo que me lembro perfeitamente entretanto não tenho esses objetos diante dos olhos ah é este o vestido o vestido as joias o penteado o leque aquele que o senhor apanhou nem desse se lembrava só falta o chapéu quer vê-lo lúcia saiu um instante e voltou ou porque a minha memória se avivasse ou porque a ausência desse gentil chapéu que parecia fugir-lhe da cabeça tão de leve assim cingia mutilasse a graciosa imagem que eu vira na tarde de minha chegada o fato é que a aparição já desvanecida surgira de repente aos meus olhos agora lembro-me estou vendo-a como a vida a primeira vez como daquela vez não me verá mais nunca o que lhe falta falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar disse ela com a voz pungida por dor íntima não compreendi então aquelas palavras nem o tom com que foram proferidas procurei-lhes o sentido acompanhando com os olhos a lúcia que tirava lentamente o chapéu e fitava na sua imagem refletida pelo espelho um triste olhar ah já sei o que eu pensava mas ainda penso acho-a hoje tão bonita ou mais do que naquelle dia não é isto o que é então venha dizer-me passei-lhe o braço pela cintura e apertei-a ao peito eu estava sentado ela em pé meus lábios encontraram naturalmente o seu colo e se embeberam sequiosos na covinha que formavam nascendo os dolceios modestamente ocultos pela cambraia com o meu primeiro movimento lúcia cobriu-se de ardente rubor e deixou-se ir sem a menor resistência com um modo de tímida resignação quando porém os meus lábios se colaram na teis de cetim e meu peito estreitou as formas encantadoras que debuchavam a seda pareceu-me que o sangue lhe refluía ao coração as palpitações eram bruscas e precipites estava lívida e mais branca do que o alvo colarinho do seu roupão duas lágrimas em fio duas lágrimas longas e sentidas como dizem que chora a corça expirando pareciam cristalizadas sobre a face de tão lentas que rolavam é o coração quando fortemente confrangido por violenta emoção que espreme esse soro do sangue que gela e qualha pungiu-me aquela aflição retirei vivamente o braço e enquanto lúcia sentava-se tremula afastei-me revoltado contra mim e ao mesmo tempo indignado contra essa mulher que zombava da minha credulidade e contra a sá que me iludira não sabia o que pensar para fugir a uma posição que me incomodava horrivelmente fui debruçar-me na janela um instante depois ouvi sua voz doce e carinhosa não se agaste comigo voltei-me e via que sorria a dois passos de mim e com uma expressão suplicante como de quem pedisse perdão acabemos com isso Lúcia sabes o que me traz a tua casa se te desagrado por qualquer motivo dize francamente que eu tomo meu chapéu e não te aborrecerei mais se pensas que vale o tanto como os outros não percas o tempo a fingir o que não és esta comédia de amor pode divertir os mocinhos de 18 anos e os velhos de 50 mas afianço-te que não lhe acho a menor graça não seja tão injusto em que lhe pareço fingida já me perguntou alguma coisa que eu lhe negasse já me recusei a um pedido seu entretanto te ofendeste com uma simples carícia minha não me ofendi e a prova é que não dei sinal de desagrado nem conservo o menor ressentimento não me conhece sei o que valho e não sou capaz de iludir a ninguém muito menos ao senhor mas a pouco o que significavam essas lágrimas e tão súbita emoção ah não repare sofro do coração às vezes sobe-me o sangue a cabeça fico muito pálida e sinto uma dor aguda que me arranca lágrimas dos olhos não é nada passa-me logo já passou concluiu com um sorriso dorido é diferente desculpa incomodava-me essa ideia de pensares que estava disposto a fazer-te a corte seria soberanamente ridículo para nós ambos de certo Lúcia acompanhou estas duas palavras com um riso estridente e com um olhar que ainda vejo brilhar nas sombras de minhas recordações olhar vivo e cintilante que luziu como as chispas do brilhante ferido pela réstia da luz e veio bater-me em cheio na face cobrindo-me com o mais agro desprezo que pode estilar um coração de mulher dirigiu-se a uma porta lateral e fazendo correr com um movimento brusco a cortina de seda desvendou de relance uma alcova elegante e primorosamente ornada então voltou-se para mim com o riso nos lábios e de um gesto faceiro da mão convidou-me a entrar a luz que golfava em cascatas pelas janelas abertas sobre um terraço cercado de altos muros enchia o aposento dourando o lustro dos móveis de palcetim ou realçando a alvura deslumbrante das cortinas e roupagens de um leito gracioso não se respiravam nessas aras sagradas a volúpia outros perfumes senão o aroma que exalavam as flores naturais dos vasos de porcelana colocados sobre o mármore dos consolos e as ondas de suave fragrância que deixava na sua passagem a deusa do templo lúcia lúcia não me disse uma palavra sem esperar um gesto sem correr uma cortina ou serrar uma janela parou no meio do aposento de fronte de mim era outra mulher o rosto grande do diáfano que tanto me impressionou a doce claridade da lua se transformara completamente tinha agora uns toques ardentes e um fulgor estranho que o iluminava os lábios finos e delicados pareciam túmidos dos desejos que incubavam havia um abismo de sensualidade nas asas transparentes da narina que tremiam com o anélito do respiro curto e sibilante e também nos fogos surdos que incendiavam a pupila negra a suave fluidez do gesto meigo sucedeu a veemência e a energia dos movimentos o talhe perdera a ligeira flexão que de ordinário o curvava como uma haste delicada ao sopro das auras e agora arqueava enfunando a rija carnação de um colo soberbo e traindo as ondulações felinas num espreguiçamento voluptuoso às vezes um tremor espasmódico percorria-lhe todo o corpo e as espáduas se conchegavam como se um frio de gelo a invadira de súbito mas breve sucedia a reação e o sangue abrazando-lhe as veias dava a branca epiderma reflexos de nácar e as formas uma exuberância de seve e de vida que a formoseavam a radiante beleza era uma transfiguração completa enquanto a admirava a sua mão ágil e sófrega desfazia ou antes despedaçava os frágeis laços que prendiam-lhe as vestes a mais leve resistência dobrava-se sobre si mesma como uma cobra e os dentes de pérola talhavam mais rápidos do que a tesoura o cadarço de seda que lhe opunha obstáculos até que o penteado de veludo voou pelos ares as tranças luxuriosas dos cabelos negros rolaram pelos ombros arrufando ao contato a pele melindrosa uma nuvem de rendas e cambraias abateu-se a seus pés e eu vi aparecer aos meus olhos pasmos nadando em ondas de luz no esplendor de sua completa nudez a mais formosa bacante que esmagara outrora com o pé lacivo as uvas de corinto saí alucinado fora delírio convulsão de prazer tão viva que através do imenso deleite traspassava-me uma sensação dolorosa como se eu me revolvera no meio de um sono opiado sobre um leito de espinhos é que as carícias de Lúcia vinham impregnadas de uma irritabilidade que cauterizava há mulheres gastas máquinas do prazer que vendem autômatos só movidos por molas de ouro mas Lúcia sentia sentia sim com tal acrimônia e desespero que o prazer a extorcia em câimbras pungentes o seu olhar queimava e às vezes parecia que ela ia estrangular-me nos seus braços ou asfixiar-me com seus beijos de repente surgiu lívida e estendeu-me a mão aberta ouvi uma palavra soluçada voz opressa que não entendi mas adivinhei imagine a revolução que houve em mim e a profunda indignação com que me precipitei sobre minha carteira para tirá-la à face dessa mulher mas ela reteve-me com a força sobre-humana que lhe davam as contrações nervosas estava gracejando não é assim que me queria e soltou uma gargalhada de balde pediu uma explicação ao delírio sucederá prostração absoluta orgasmo da constituição violentamente abalada vendo então esse corpo inerte e pasmo com olhos vítreos e as mãos crispadas tive dó e como um pressentimento de que a vida o abandonaria breve quando lhe dei a perceber ela respondeu-me que importa contanto que tenha gozado de minha mocidade de que serve a velhice as mulheres como eu ao retirar-me e a segunda vez levar a mão à carteira quando o olhar de Lúcia correu-me de vergonha entretanto ela abatida ainda porém calma apertava minha mão por despedida que magia tinham aqueles olhos fúlgidos quando um sentimento forte lhes toldava a doce serenidade conto-lhe estes fatos como se escrevesse no dia em que eles sucederam ignorando o seu futuro entretanto talvez que apesar disto compreenda as palavras equívocas e as causas ocultas que naquela ocasião resistiram à minha perspicácia mas a senhora lê e eu vivia no livro da vida não se volta quando se quer a página já lida para melhor entendê-la nem pode-se fazer a pausa necessária à reflexão os acontecimentos nos tomam e nos arrebatam às vezes tão rapidamente que nem nos deixam volver um olhar ao caminho percorrido assim o meu espírito preocupou-se um momento com a singularidade daquela cortesã que ora levava a impudência até o cinismo ora esquecia-se do seu papel no simples e modesto recato de uma senhora porém vieram logo outros pensamentos distrair-me e confesso que algumas horas depois já nem me lembrava de Lúcia fim do capítulo 4 capítulo 5 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 5 as grandes sensações de dor ou de prazer pesam tanto sobre o homem que o esmagam no primeiro momento e paralisam as forças vitais é depois que passa esse entorpecimento das faculdades que o espírito insigne químico decompõe a miríada de sensações e vai sugando a gota de fel ou de essência que ainda estila dos favos apenas libados foi o que me sucedeu e não sei se no dia seguinte trocaria a voluptuosidade lenta e infinita de minhas recordações ainda recentes por outra hora da febre ardente que na véspera me prostrara nos braços de Lúcia mas então não me lembrava que vendo-a todos os meus desejos que eu supunha estenuados iam acordar de novo tigres famintos da presa em que uma vez se tinham cevado estava no teatro lírico onde o acaso me colocara junto de um moço com quem havia feito conhecimento na sociedade e cujo nome não me acode agora em falta de outro lhe darei o de cunha esperando que se levantasse o pano corríamos ambos com binóculo as ordens de camarotes que se começavam a encher é um regalo semelhante ao do gastrônomo que antes de sentar-se à mesa belisca as iguarias que vão se ostentando aos olhos gulosos a comparação me agrada porque realmente nunca sentia essa gula do olhar que devora com uma fome canina como quando contemplava imóvel uma multidão de mulheres bonitas cada uma delas me emprestava uma forma sedutora um encanto um contorno para a estátua ideal que a imaginação moldava aperfeiçoando a capricho à medida que fazíamos alguma descoberta astronômica ou na região dos planetas de primeira e segunda ordem ou entre as nebulosas da última esfera comunicávamos ao companheiro que imediatamente acestava o telescópio começavam então as competentes observações sobre o astro já tínhamos examinado algumas constelações ou grupos de estrelas brilhantes e dois ou três planetas superiores discorrendo cunha sobre a sua órbita os seus satélites e o ponto da elíptica em que se achavam tínhamos lobrigado no fundo de um camarote a cauda luminosa de um cometa e finalmente estudávamos um aerolito ou estrela cadente conjecturando sobre as causas prováveis do fenômeno atmosférico financeiro aí está a lúcia disse cunha na segunda ordem quarto camarote depois de vésper assim havíamos batizado um planeta que se recolhia infalivelmente entre nove e dez horas da noite esqueci me dizer que a ópera começara e que as nossas observações podiam fazer-se então um céu desnublado vi pois a lúcia sentada na frente do seu camarote vestida com certa galanteria mas sem a profusão de adornos e a exuberância de luxo que ostentam de ordinário as cortesãs ou porque acreditem que a sua beleza como as caixinhas de amêndoas cota-se pelo invólucro dourado ou porque no seu orgulho de anjos decaídos desejem esmagar a casta simplicidade da mulher honesta quantas vezes defraudada nessa prodigalidade não me posso agora recordar das minúcias do trajo de lúcia naquela noite o que ainda vejo neste momento se fecho os olhos são as nuvens brancas e nítidas que se frocavam graciosamente aflando com o lento movimento de seu leque o mesmo leque de penas que eu apanhara e que de longe parecia uma grande borboleta rubra pairando no cálice das magnólias o rosto suave harmonioso o colo e as espáduas nuas nadavam como cisnes naquele mar de leite que ondeava sobre formas divinas a a expressão angélica de sua fisionomia naquele momento a atitude modesta e quase tímida e a singeleza das vestes níveis e transparentes davam-lhe frescor e viço de infância que devia influir pensamentos calmos se não puros entretanto o meu olhar ávido e acerado rasgava os véus ligeiros e desnudava as formas deliciosas que ainda sentia latejar sobre meus lábios as sensações amortecidas se encarnavam de novo e pulsavam com uma veemência extraordinária eu sofria a atração irresistível do gozo fruído que provoca o desejo até a consunção e conheci que essa mulher ia se tornar uma necessidade embora momentânea da minha vida é uma bonita mulher disse ao meu vizinho com um ar de indiferença para disfarçar a minha emoção a mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a mais caprichosa e excêntrica ninguém a compreende conheço apenas de vista porém disseram-me que é uma boa moça muito amável oh posso falar a esse respeito foi seu amante quatro meses e por que a deixou aborreceu-se não a deixei é seu costume um belo dia sem causa sem o mínimo pretexto declara um homem que as suas relações estão acabadas e não há que fazer podem oferecer-lhe somas loucas é tempo perdido também no dia seguinte ou no mesmo daí a uma hora toma outro amante que não conhece que nunca viu todas são assim com pouca diferença ninguém sabe qual é o fio que faz dançar essas bonecas de papelão nem tanto há mulheres que ou por interesse ou por amizade ou mesmo por hábito se inquietam com a ideia de que seu amante as abandone mas para esta é absolutamente indiferente tem dias em que está de um humor insuportável fica uma estátua e não há forças humanas que possam arrancar daquela massa inerte um sorriso uma palavra um movimento se o homem não possui grande dose de paciência para sofrê-la calado ela fecha-lhe a porta muito delicadamente e manda-lhe dizer pela criada que tenha a bondade de deixá-la tranquila para todo sempre e uma vez dito não volta para quem tem direitos adquiridos parece-me um tanto forte é o seu engano continuou cunha que estava de veia a Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela façam-lhe as propostas mais brilhantes sua casa é sua e somente sua ela o recebe sempre como hóspede como dono nunca na ocasião em que o senhor a toma por amante ela previne-o de que reserva-se plena liberdade de fazer o que quiser e de deixá-lo quando lhe aprouver sem explicações e sem pretextos o que sucede invariavelmente antes de seis meses está entendido que lhe concede o mesmo direito ao menos a reciprocidade não lhe pede nada nem sequer doces em tempo de festa ou sorvetes quando está no teatro nunca a vi bordar em malhas transparentes um desses desejos disfarçados com que as mulheres iscam a generosidade de seus apaixonados se indagam do seu gosto a respeito de algum objeto que lhe destinam desconverse e não responde aceita friamente o que lhe dão e nada mais ora com uma mulher desta natureza que lhe não oferece a mínima ocasião de prestar lhe um serviço e ganhar lhe a amizade ou a gratidão é possível ter direitos adquiridos há de sofrer com isso tenho a visto duas ou três vezes e sempre vestida simplesmente não traz um brilhante entretanto que outras que não avalem andam cobertas repare qual não é essa razão nunca lhe faltam amantes sei de grandes fortunas no Rio de Janeiro que se dariam por felizes se ela se decidisse arruiná elas e para não ir muito longe embora não seja rico caso ela ainda quisesse ah então as suas relações estão cortadas inteiramente e de uma maneira célebre vou lhe contar passeávamos numa noite de luar claro como o dia vendo minha mulher na janela escondi-me involuntariamente no fundo do carro com receio de que me reconhecesse era inútil porque estava distraído olhando para o mar entretanto Lúcia por maldade mandou o cocheiro que parasse saltou do carro e esteve muito tempo em pé na grade voltada para minha casa eu não sabia o que fizesse compreende bem não queria mostrar-me tinha medo de um escândalo felizmente ela foi caminhando e a alguma distância mandou parar um tílburi que passava o carro a tinha acompanhado chegou-se a portinhola e disse-me não gosto de gente que se esconde meu senhor vá olhar para o mar ao lado de sua mulher é mais inocente e mais poético da manhã em diante não nos conhecemos de balde quis impedi-la meteu-se no tílburi e o cocheiro que tinha um excelente animal logrou-me foi-me impossível segui-los voltei nessa mesma noite nos dias seguintes a sua casa e achei sempre a porta fechada para mim até que me recebeu para dizer-me com toda maciez e doçura que como eu supunha ter comprado a chave de sua casa ia me restituir o preço de uma venda que ficara sem efeito saí para não voltar mais a rufus se não a procurasse ela o mandaria chamar no outro dia é sempre a sombra do provérbio chinês segue quem a foge são águas passadas estávamos falando da simplicidade de seu trajar a razão é outra é pura avareza como não disse que ela não se deixava levar pelo interesse não compreendo uma mulher que rejeita ofertas brilhantes e leva o seu escrúpulo a nunca pedir nem mesmo uma coisa insignificante essa mulher não pode ser avarenta o senhor conserva algum ressentimento disse eu sorrindo ora replicou ele encolhendo os ombros não faltam bonitas mulheres mas esse desinteresse de lúcia é um cálculo e um cálculo muito fino uma mulher uma mulher que pede marca o preço de sua gratidão ou do seu amor a mulher que não pede é um abismo que nunca se enche tem experiência destas coisas em todo caso ainda que ela fosse de uma mesquinhez sórdida as joias não se gastam com o uso se elas vende não é possível também eu duvidei por muito tempo mas tive a prova há aqui um senhor Jacinto que fez sociedade com ela tudo que lhe dão até roupas é imediatamente reduzido a dinheiro lúcia deve ter por aí em casa do gomes ou do solto seus trinta quarenta contos guarda para a velhice se lá chegar a tecla que vibrara em nosso espírito ressoava tão melodiosamente que o pano descera sobre o primeiro ato do Hernani sem darmos por isso o cunha me parecia conservar vivas saudades de suas relações com essa moça que ainda o interessava apesar de tudo quanto a mim todas as excentricidades e defeitos que atribuíam a Lúcia ao passo que a faziam descer na minha estima davam-lhe um sainete de originalidade e um picante sabor que me excitava o vício também tem a sua beleza e a sua atração como a virtude a diferença é que no âmago do fruto os lábios encontram terra e cinza em vez de polpa deliciosa há de ter reparado em que me desse por desconhecido de Lúcia é hábito meu desde que entrei no mundo não admitir os estranhos à intimidade de minha vida ainda mesmo quando se trata de objetos sem consequência só dispo a minha alma entre amigos como já lhe disse suspeitava que Lúcia devia assistir à ceia para a qual Sá me convidara na quinta-feira jantando no hotel da Europa naquela ocasião quis ter a certeza e creia que subindo as escadas da segunda ordem desejava ter-me enganado preciso dizer-lhe a razão ela não estava só uma multidão de adoradores invadira a porta de seu camarote cortejeia e passei esperando a ocasião em que lhe pudesse falar tudo quanto achei para mandar levar-lhe foi sorvetes doces algumas flores de baile que vendiam a porta e o libreto da ópera as mulheres a senhora o sabe por experiência agradecem mais essas pequenas atenções de que a cercam do que os verdadeiros sacrifícios e eu tinha resolvido fazer a conquista de Lúcia por oito ou quinze dias estive com ela no intervalo seguinte não tinha nenhuma moça bonita do seu conhecimento a quem dar estas flores tão lindas disse apertando-me a mão e mostrando dois cactos que se estrelavam um no seio e outro entre os seus cabelos sabes quem as mandou adivinhei pelo cheiro é tão suave ficam-te muito bem parecem ter nascido aí entre as rendas e os cabelos e de enfeitar-me sempre assim e com as flores que eu te mandarei todas as manhãs disse isso à toa não tenho paciência nem gosto para estas coisas agora foi uma lembrança e já me está aborrecendo replicou batendo com a ponta dos dedos afilados nas pétalas da flor notei no tom de lúcia durante o resto desta conversa uma diferença extraordinária com o modo singelo e modesto que ela tinha em sua casa agora era a frase ríspida incisiva e levemente embebida na ironia que destilava de seus lábios e cujas gotas a maior parte das vezes salpicavam a ela própria a cortesã revelava-se a mim sem rebuço depois que deixara cair na falda do leito o seu último véu não sei se estimei ou senti essa brusca transição a franqueza me punha mais à vontade é certo porém desvanecia uma doce ilusão que por mais transparente que seja nubla o espírito crédulo quando procura no fundo do prazer um átomo sequer de amor perguntei-lhe afinal se me permitia acompanhá-la depois do teatro esta noite não me pertenço não vais para casa não já sei estás convidada para uma ceia quem lhe disse em casa do sá ah não me lembrava que ele é seu amigo e o senhor também vai para ter o prazer de tua companhia ainda não estou inteiramente resolvida murmurou com lentidão e atalhou logo com certo estouvamento porém não vou porque deixaria de ir havemos de divertir-nos muito o sá tem gosto acendeu-se nos seus olhos o fogo que já uma vez me tinha queimado as faces só mais tarde devia ter a explicação desse olhar quando tomei o meu lugar nas cadeiras Lúcia tinha desaparecido fim do capítulo 5 capítulo 6 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 6 Sá habitava num dos arrebaldes da corte uma chácara que caprichara em preparar com 30 anos de idade um caráter fleumático e uma imaginação ardente o meu amigo tinha errado a sua vocação a natureza o destinara para milionário tal era o seu desprezo pelo dinheiro quando se tratava de realizar um de seus mil sonhos dourados gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada abastança as flores que ia colhendo pelo caminho estavam longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais por isso impunha a si mesmo o sacrifício de acumular algumas pequenas reservas fruto das economias de muitos dias para consumi-las em poucas horas com um desapego selvagem a alma obcecada pelo trabalho irritada pelas migalhas de prazer que babujava aqui e ali tinha de tempos a tempos necessidade de um banho russiano nesses dias Sá dava férias às ocupações graves convidava alguns amigos e oferecia à imaginação um pasto régio era o reinado efêmero da devassidão naquela existência alegre mas calma de ordinário a sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras se algum eco indiscreto dos urras báquicos ou das canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem e não ia perturbar nem o plácido sono dos vizinhos nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas mortas cheguei por volta de meia-noite já estavam reunidos os convidados Lúcia três belas mulheres que eu conhecia de vista e um senhor de cabelos e barbas brancas vestido com um esmero extremo mas com alguma excentricidade inglesa um desses velhos ainda verdes que se esforçam em reconstruir sobre os últimos rescaldos de fogos extintos com o auxílio de um empertigamento cômico de uma atividade elástica e de um fato o repertório de anedotas galantes a mocidade fictícia que só a eles próprios ilude Sá o apresentou com estas palavras o senhor Couto capitalista o sexto convidado era um moço de dezessete anos o senhor Rochinha que trazia impressa na teisa amarrotada nas profundas olheiras e na aridez dos lábios a velhice prematura do deboche libertino precoce curvado pela consunção tinha o orgulho do vício que estampara nas faces receando talvez que o insultassem pondo em dúvida os seus brasões de nobreza conquistados com o copo em punho nalguma tasca imunda se fosse pobre o senhor Rochinha teria fumaças de poeta baironiano mas ainda era rico da herança que esbanjava e portanto não passava de um moço gasto Sá tinha jeito para escolher os seus convidados o contraste do vício que apresentavam aqueles dous indivíduos o velho galanteador fazendo-se criança com receio de que o supusessem caduco e o moço debochado esforçando-se por parecer decrépito para que não o tratassem de menino essa antítese viva devia oferecer ao observador cenas grotescas o que eu vi entrando era uma pequena amostra o senhor Couto fresco e repolhudo bamboleando-se na cadeira fazia sortes que as mulheres aplaudiam e consumia o terceiro copo de água gelada para abrandar o fogo interno o senhor roxinha derreado pelo sofá erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado sá que se embalançava numa cadeira de palha saboreando o antigosto das delícias gastronômicas ergueu-se para receber-me só esperávamos por ti onde te meteste no teatro que não te vi estive do lado oposto cuidei que nos encontrássemos na saída é meia-noite vamos cear ao som do tímpano apareceu um criado que recebeu ordem de servir a reunião nada tinha ainda que assustasse os bons costumes a exceção de alguns gracejos dúbios da galanteria enrugada do senhor couto conversava-se alegremente como no mais aristocrático salão havia mesmo um ligeiro tom de cerimônia que se não era bastante para acanhar tirava contudo ao diálogo o colorido vivo e animado que lhe dá a palavra solta entretanto se a senhora não conhece as odes de Horácio e os amores de Ovidio se nunca leu a descrição da festa de Baco e não tem notícia dos mistérios de Adonis ou do rito afrodízio das virgens de Pafos que em comemoração do nascimento da deusa iam certos dias do ano banhar-se na espuma do mar e oferecer as primícias do seu amor a quem mais cedo as cobiçava se ignora tudo isto rasgue estas folhas ou antes queime-as para que a sua neta achando as tiras que ficarem sobre a mesa não se lembre de fazer delas papilotes se ao contrário apreciou esses trechos admiráveis da literatura clássica pode continuar a ler pois não achará imagem nem palavra que revolte o bom gosto sensitiva delicada dos espíritos cultos anunciada a ceia atravessamos o jardim para ir à sala do serviço não posso deixar de fazer-lhe uma breve descrição dessa parte da casa que ocupava a asa direita do edifício formando uma espécie de pavilhão era o palácio encantado do sibaritismo que só de longe longe em longe e nas horas mortas da noite abria suas portas a chave de ouro para alguns adeptos de seu culto ou para algum profano que desejasse iniciar-se nos lúbricos mistérios entremos já que as portas se abrem de par em par cerrando-se logo depois de nossa passagem a sala não é grande mas espaçosa cobre as paredes um papel aveludado de sombrio escarlate sobre o qual destacam entre espelhos duas ordens de quadros representando os mistérios de lesbos deve fazer ideia da energia e aparente vitalidade com que as linhas e colorido dos contornos se debuchavam no fundo rubro ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás a mesa oval preparada para oito convivas estava colocada no centro sobre um estrado que tinha o espaço necessário para o serviço dos criados o resto do soalho desaparecia sob um feupudo e macio tapete que acolchoava o rodapé e também os bordos do estrado os aparadores de mármore cobertos de flores frutos e gelados e os bufês carregados de iguarias e vinhos eram suspensos à parede não pousava o pé de um móvel na orla aveludada que cercava a mesa e parecia abrir os braços ao homem ébrio de vinho ou de amor convidando-o a espojar-se na macia o catifa como um jovem poltro nas cálidas areias da várzea natal pela volta da abóbada de estuque que formava o teto pelas almofadas interiores das portas e na face de alguns móveis havia tal profusão de espelhos que multiplicava e reproduzia ao infinito numa confusão fantástica os menores objetos as imagens projetando-se ali em todos os sentidos apresentavam-se por mil faces não lhe falo da ceia que nada tinha de especial suntuosa e delicada como as sabem preparar aqui sorria aos olhos e trascalava de aromas penetrantes e deliciosos que iam prurir as fibras gástricas esse perfume sibárico e o aspecto brilhante das iguarias esquisitas entre as irradiações do cristal e os reflexos áureos rubros ou violáceos do madeira do porto e do borgonha é talvez o mais delicado acepipe que um anfitrião de gosto oferece aos seus hóspedes porque nesse bocado homérico os olhos e o olfato servem com fartura ao paladar um pouco de tudo um primor de todos os manjares que a capacidade do estômago não permite absorver sentamos-nos dous a dous porque só havia na sala quatro cadeiras não se espante eram cadeiras medidas para dous corpos espécies de pequenos sofás de palhinha onde se estava mais do que comodamente esta singularidade era um símbolo da união ou melhor da comunhão que o dono da casa queria que houvesse durante a ceia não eram oito pessoas mas quatro amigos que se divertiam em amável companhia acrescia que a longa separação das cadeiras e a espessa cortina de flores deixava a cada um plena liberdade era ao mesmo tempo a solidão e a convivência ao anunciar da ceia lúcia tomou-me o braço que ia oferecer-lhe sentamos-nos a um dos lados da mesa em face de sá o senhor colto como de rigor impava impava de gula e fatuidade defronte da sonolência e do roxinha e a ilharga de uma linda espanholita que o olhava à sorrelfa com um momo de petulante zombaria depois da sopa de um dos lados comendo-lhe comendo-lhe porém não é melhor dê mais à mesa e fica e ninguém erra a boca mesmo no escuro acudiu Laura rindo creio que o senhor colto corou em todo caso remexeu-se como se estivesse sobre alfinetes ora isso sucedeu uma vez e foi para te meter febre não se trata dos 60 anos do senhor colto 45 minha joia e por fazer passemos a ordem do dia exclamava uma francesa já brasileirada que tinha privado com um orador da câmara bem continuou o sá a hora seguinte bebe-se é bastante é demais em menos tempo deu conta de uma cesta de champanhe gritou Nina não admira uma burra vale mais do que uma cesta e tu eras capaz de esvaziá-la num minuto então adotada a meia hora perguntou o sá interrompendo o colto pra mim é indiferente respondeu o roxinha acordando já se foi o tempo em que me embriagava com essas limonadas de espuma e esses vinagres do reino sou uma velha esponja meu caro fui curtido a kirchirum manda-se preparar pra ti uma gengibrada que bicho é esse é uma infusão de gengibre e zerzelim fervida em aguardente de trinta e dois graus com uma garrafa de marrasquino deliciosa bebida disse Lúcia não leva também algumas gotas de chumbo derretido finalmente meus senhores as duas horas em ponto e mola-se a razão no fundo das garrafas bravo gritaram as mulheres em couro aceito por unanimidade posso imolar a minha desde já gritou o colto não admito requeiro que se respeitem as cãs e a inocência dos criados à vista das considerações devidas ao sexo cedo é melhor mesmo porque seria difícil imolar o que não existe procedamos em regra as duas horas portanto para-se a pêndula abolição completa da razão do tempo da luz e inauguração solene do reinado das trevas e da loucura até lá liberdade completa dentro dos limites da decência tudo quanto possa alegrar como o gracejo a cantiga o brinde ou o discurso é permitido salvo direito ao respeitável público feminino e masculino de patear as sensaborias nota do taquígrafo numerosos apoiados orador é cumprimentado e o colto para realizar o seu dito propôs a saúde de sá e acompanhou-o com um discurso recheado de disparates interrompido a cada palavra pela algazarra dos estouros báquicos não tomei nenhuma parte nesse primeiro tiroteio lúcia apenas dissera uma palavra ela estava visivelmente contrariada por momentos caía em profunda distração de que eu atirava a custo depois tomava-se de um estovamento de sofreguidão que não era natural uma vez levantando o cálice a contração muscular foi tão violenta que o cristal espedaçou-se entre as falanges delicadas tinha-se ferido e para estancar o sangue mergulhou o dedo no meu copo cheio de soterne o áureo licor enrubeceu e eu esgotei-o até a última gota num assomo de galanteio romântico lúcia acompanhou o meu movimento com um olhar tão cheio do que olhava como se o lhe beber a própria vida nessas gotas tintas de seu sangue se o bebesse todo balbuciou tu morrias lúcia respondi sorrindo eu viveria e o resto seria pasto dos vermes como foi pasto dos homens semelhante a mosca importuna que se afoga no vinho a palavra lúgubre afogou-se no entusiasmo que começava a brilhar em todas as frontes lúcia apanhou no ar o primeiro dito que passava para fazê-lo ressaltar como a das réplicas vivaces titilantes de sarcasmo e ironia que em certos momentos fervilhavam de seus lábios era impossível segui-la nesse brilhante rastro de seu espírito fim do capítulo 6 capítulo 7 de lucila de josé de alencar esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 7 senhor couto dizia sá recomendo-lhe estas perdizes estão saturadas de trufas e castanhas obrigado é muito forte para mim daqui a dez anos não digo que não passe as minhas perdizes exclamou roxinha piscando os olhos com certa malícia por favor senhor couto disse lúcia rindo empresta ao senhor roxo seus cabelos brancos por esta noite ao menos oh já não já não são poucos os que eu tenho mas não são mas não são bastantes roxinha atalhou o sá lúcia tem razão esta continuou vou fazer uma proposta muito bem atenção em ambas as colunas gritou o velho couto abrindo os braços proponho a minha saúde um couro com acompanhamento de pratos não não se continuam suba rampa silêncio proponho que esta noite o senhor couto seja tratado por coutuzinho que é mais terno e o senhor roxinha sem o embirrante diminutivo que lhe dá uns ares de menino de colégio houve explosão de gritos e aplausos acrescenta disse o sá que nina chamará o senhor couto nonho e laura o roxinha ou o roxa papai não admito o incesto é contra moral gritou lúcia como trata-se de nomes eu também proponho uma mudança em lugar de lúcia diga-se lucifer é velho não vale a pena acordar para isto quem não sabe que eu sou anjo de luz que desci do céu ao inferno a guerrilha de facécias e ditos mais ou menos chistosos continuou tão viva que renuncio à ideia de reproduzi-la não pensava quando comecei a escrever estas páginas que lhe destino lutar com tamanhas dificuldades uma cousa é sentir a impressão que se recebeu de certos acontecimentos outra comunicar e transmitir fielmente essa impressão para o conseguir cumpre que nada se omita e aí justamente está o meu embaraço porque há episódios daquela noite que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória ou no fundo do meu tinteiro se tivesse agora ao meu lado o senhor Couto estou certo que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticência com efeito a reticência não é a hipocrisia no livro como a hipocrisia é a reticência na sociedade sempre tive horror às reticências nesta ocasião antes queria desistir do meu propósito do que desdobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos manto espesso que para os severos moralistas da época aplaca todos os escrúpulos e que em minha opinião tem o mesmo efeito da máscara o de aguçar a curiosidade por isso quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência terminando alguma entrevista amorosa tremo se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido a minha história é imoral portanto não admite reticências mas tem um desvanecimento pouco modesto confesso caso a senhora cometesse a indescrição de ler estas páginas alguma menina inocente talvez chegassem ao fim sem uma única pergunta a borboleta esvoaça sem pousar entre as flores venenosas por mais brilhantes que sejam e procura o pólen no cálice da violeta e de outras plantas humildes e rasteiras o espírito da moça é a borboleta o seu instinto a castidade entretanto se este manuscrito tivesse de sair à luz pública algum dia e um editor escrupuloso quisesse dar ao pequeno livro passaporte para viajar das estantes empoeiradas aos tocadores perfumados e às elegantes banquinhas de costura bastaria substituir certos trechos mais ousados por duas ordens de pontinhos aqui se reduz por fim de contas a moral literária ao mesmo que a decência pública a alguns pontos de mais ou de menos tinha necessidade desse desabafo antes de continuar Lúcia fizera uma pausa na sua estrepitosa alegria e caíra no costumado abatimento e distração havia algum tempo já que eu a contemplava admirado do letargo que a tornava inteiramente estranha ao que ali se passava quando ela voltou-se para mim com seu sorriso de anjo decaído não lhe disse que nos havíamos de divertir muito contudo preferi estar só contigo todo o prazer de tão amável companhia todo o brilho de teu espírito que como o diamante faísca mais vivo quanto mais vivos são os raios da luz que o fere nada disto faz esquecer a manhã de ontem ora há tanta mulher bonita qualquer destas vale mais do que eu acredite demais quando tiver bebido alguns copos de clicô e sentir-se eletrizado saberá o senhor de quem são os lábios que toca qual é uma mulher uma presa em que serva o apetite que importa o nome sabe porventura o nome das aves e dos animais que lhe prepararam esta ceia conhece os nem por isso as iguarias lhe parecem menos saborosas estas palavras assim lidas friamente nada são comparadas com a voz amarga e sibilante que as pronunciava soltavam-se de seus lábios e caíam no meu espírito tão impregnadas de ondas de sarcasmo que deixavam passando uma impressão cáustica e dolorosa não fales assim lúcia podia responder-te com a tua mesma comparação estas gelatinas e massas delicadas sabem que paladar as tem de gozar nem por isso deixam de exalar os mesmos aromas e guardar igual sabor para o dono da casa como para qualquer dos convidados ou para os criados a quem se atiram os sobejos da ceia não cuide que me ofendo se o senhor não diz porque é delicado pensa-o talvez mudemos de conversa este tom de ironia me incomoda deste-me uma hora de prazer que não esquecerei nunca não apagues o perfume desta lembrança que mal faz comprará outras horas de igual prazer custam-lhe tão pouco ó não seria o mesmo não já não teria o encanto da novidade não teria a doce ilusão que arrancarias do meu espírito mas o senhor não sabe então perguntou erguendo os grandes olhos límpidos e fulgurantes sei tudo mas não o quero saber e menos de tua boca não sou pra ti mais do que os outros não te mereço nada porém deixa-me à venda sobre os olhos eu te peço sinto-me feliz com ela o que não impediria de ver-me com indiferença passar dos seus braços aos de qualquer destes homens daquele velho por exemplo serias capaz de fazer isso Lúcia por que não o que tenho feito toda a minha vida logo ou alguns dias depois questão de tempo não falas seriamente é impossível aborreço o fingimento não gosto de passar pelo que não sou é tão ridícula essa comédia do amor que representam os velhos e os meninos o escárnio da repetição de palavras que eu lhe dissera na véspera esmagou-me está tão calada agora Lúcia exclamou o culto Paulo está naturalmente fazendo-lhe a corte replicou sarrindo e por isso Lúcifer desapareceu do horizonte Lúcifer espera o reino das trevas o senhor Paulo fazendo-lhe a corte seria soberanamente ridículo para nós ambos é a segunda vez que repetes uma palavra dita por mim num momento de despeito se te ofendi perdoa-me murmurei a meia voz gostei da frase estourava o champanhe fumegando nos cálices de cristal foi o sinal de um concerto infernal de saúdes urrás e cantigas descabeladas com o acompanhamento de uma orquestra de copos e pratos no meio do rumor distinguia-se a voz de falsete do culto e a risada estridente de Lúcia cujas volatas tinham o timbre metálico do canto da oiraponga entre os múrmures da floresta apenas começaram as primeiras explosões produzidas pelos vapores do vinho aristocrático os criados saíram batendo a porta do serviço que fechou-se interiormente estávamos sós a pêndula marcava uma hora e quarenta minutos pouco tardaria o momento solene que o dono da casa novo erasmo destinara para a inauguração da loucura meus senhores confesso que a minha vaidade de anfitrião amador das artes está um tanto humilhada ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus quadros de quem é a culpa a magnificência da ceia e a amabilidade do hóspede não consentiram que levantássemos os olhos mas são realmente soberbas estas pinturas exclamou o couto que posições admiráveis ressuscitariam um morto apenas nota a ausência absoluta do sexo feio isso prova o bom gosto do pintor e o mau gosto das filhas de lesbos então acham essas mulheres admiráveis provocantes arrebatadoras e tu Paulo que dizes digo que vi ontem um quadro deste gênero que eu não trocaria por todas as tuas pinturas era uma mulher mas as formas palpitavam a carne latejava sob os olhos que a devoravam os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocavam e entre a cutis transparente corria o sangue que se precipitava do coração espadanando em cascatas sublime a descrição é digna do quadro que eu não vi disse o roxinha onde descobriste esta maravilha é meu segredo nem se pode saber o nome do artista senhor silva não o adivinharam ainda será rafael é um ticiano póstumo ou algum gênio desconhecido enganaram-se é um artista de todos os tempos e de todos os países é o artista divino que fez as flores as estrelas e as mulheres ah neste gênero de pintura tenho visto o melhor que é possível eu aposto disse lúcia que o senhor silva como os poetas embelezou o seu quadro viu o que sentia mas não sentiu o que via o que importa é outra ilusão minha que desejo guardar talvez não aguarde por muito tempo pois meus senhores continuou o saco mostrando-lhes estas pinturas preparei-lhes uma agradável surpresa é nada menos que o original delas não um original frio e calmo mas um verdadeiro modelo vivendo palpitando sorrindo esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres onde está ele? lúcia lúcia vai mostrar-nos tirou-me ao ouvido uma palavra que vazou no meu cérebro e correu-me pela medula dos ossos como gota de metal em fusão é preciso pagar é preciso pagar a conta da ceia travei-lhe da mão eu te suplico o seu corpo oscilou caiu inerte sobre a cadeira que é isso? exclamou o saco tens vergonha de paulo? é a única pessoa demais que está hoje aqui ah não é a primeira vez? perguntei empalidecendo será a primeira vez que copiará estes quadros pois não há oito dias que os comprei mas lúcia não precisa de modelos e já nos mostrou não uma porém muitas noites que tem como a beleza dos anjos o gênio da estatuária não é verdade meus senhores bem vez sá que a honra não é pra todos sou indigno dela disse eu o que está me parecendo é que lúcia quer apaixonar-te soltei uma gargalhada perde o seu tempo a mim lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico e levantando-se de um salto agarrou uma garrafa de champanhe completamente cheia quando a pousou sobre a mesa todo o vinho tinha-lhe passado pelos lábios onde a espuma fervilhava ainda ouvi o rugido da seda diante de meus olhos deslumbrados passou a divina aparição que admirara na véspera lúcia lúcia saltava sobre a mesa arrancando uma palma de um dos jarros de flores trançou-a nos cabelos coroando-se de verbena como as virgens gregas depois agitando as longas tranças negras que se enroscaram quais serpes vivas retraiu os rins num requebro sensual arqueou os braços e começou a imitar uma a uma as lascivas pinturas mas a imitar com a posição com o gesto com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo com a voz que expirava no flébio suspiro e no beijo soluçante com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase amoroso deviam de ser sublimes de beleza e sensualidade esses quadros vivos que se sucediam rápidos porque até as mulheres aplaudiam com entusiasmo e frenesi revoltou-me tanto cinismo ergui-me da mesa que isso não admiras o que viste era mais perfeito não por certo estes quadros são mais expressivos e naturais são sublimes de verdade porém sinto-me sufocado pela atmosfera desta sala preciso de ar abri a porta que dava para o jardim e saí fim do capítulo 7 capítulo 8 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 8 não sou dos felizes que conservam a virgindade d'alma e levam a santa comunhão do casamento a pureza e castidade das emoções bem cedo ainda senti murchar a bonina delicada do coração e afoguei a minha ignorância nos gozos rapidamente fruídos e brevemente ouvidados há porém na febre dos sentidos uma união íntima da matéria unisonância de desejos e repercussão instantânea do prazer que opera a transfusão mística da palavra santa o homem e a mulher são a possessão mútua unacaro a carne única onde vivem duas almas que nada veem porque só veem a si compreende agora porque a bacante ficou fria e gelada para mim na sua ardente lacívia a mulher que com seus encantos cevava outros olhos que não os meus a estátua animada de desejos que eu não havia citado em vez de provocar em minha admiração indignou-me tive vergonha e asco eu que na véspera apertara com delírio nos meus braços essa mesma cortesã menos bela ainda e menos deslumbrante do que agora na sua fulgurante impudência quando a mulher se desnuda para o prazer os olhos do amante a vestem de um fluido que cega quando a mulher se desnuda para a arte a inspiração a transporta a mundos ideais onde a matéria se depura ao hálito de Deus quando porém a mulher se desnuda para cevar mesmo com a vista a concupiscência de muitos há nisto uma profanação da beleza e da criatura humana que não tem nome é mais do que a prostituição é a brutalidade da jumenta aciosa que se precipita pelo campo mordendo os cavalos para despertar-lhes o tardo apetite contudo passado o primeiro assomo achei em minha alma talvez mais piedade do que indignação lembrei-me do que lúcia me tinha dito ao ouvido da entonação áspera de sua voz do estrépito nervoso de seu riso e tive dó dessa moça que motivo a obrigava a descer tão baixo não era cupidez não apesar do quanto me dissera o cunha no teatro havia naquela mulher um quer que seja que revelava à primeira vista a nobreza do caráter devia de ser a depravação mas a depravação como ainda não tinha encontrado que se violentava em vez de comprazer-se nos seus excessos uma curiosidade irresistível me aproximara da porta que ficara entreaberta lúcia trançando a sua longa manta listrada de escarlate que a envolveu como um páleo romano voltara ao seu lugar e a mulgara sobre a cadeira um corpo sem articulações os aplausos e a ruidosa gritaria continuavam no meio do fogo rolante de ditos licenciosos passado um instante ela ergueu a cabeça e seu olhar embaciado circulou indo lentamente de um a outro conviva quem estava aqui balbuciou indicando o lugar que eu havia deixado já perdeste a memória bom sinal era eu lúcia não te lembras disse o couto mas havia alguém aqui não te inquietes paulo foi tomar ares no jardim já volta e se não voltar disse o couto esticando se na sua pretenciosa reticência era ele exclamou lúcia rindo as gargalhadas está embriagada pensei eu e tu nina não queres que também admiremos a tua beleza dizia sá é verdade apreciaremos o contraste bocejou roxinha nada ainda não descia este ponto com efeito é preciso ter perdido a vergonha murmurou laura com desprezo lúcia que saíra da mesa voltou-se com uma dignidade e nobreza impossível de pressentir na cortesã da véspera e na bacante de a pouco mas essa expressão foi rápida sucedeu-lhe a habitual doçura ainda realçada por um tom humilde não faças caso é inveja exclamou sá tens razão laura perdia a vergonha para ganhar o dinheiro de que precisas e descia este ponto nina desde que me habituei a desprezar o insulto tanto como o corpo que nós costumamos vender e sem esperar resposta dirigiu-se à porta e saiu o meu primeiro movimento foi de repulsão mas não sei que atração irresistível me prendia a esta mulher que a segui de longe via caminhar de um lado para outro olhando em torno como se procurasse alguém por fim caiu estenuada sobre um banco de relva aproximei-me a crise a crise passou foi se acalmando e desfaleceu que ideia triste o senhor deve ter de mim murmurou com a voz sumida para que te prestas a estas coisas o que sou eu embora há sempre há sempre um resto de dignidade que impede a mulher de consentir no que acabas de fazer dignidade de quem se despreza a si mesma o que é este corpo que lhes mostrei a pouco e que lhes tenho mostrado tantas vezes o que vale para mim o mesmo menos ainda do que o vestido que despi este é de seda e custou o que não custa uma de minhas noites oh creia mais nua do que há pouco me sinto eu agora coberta como estou e aqui onde a sombra nem lhe deixa ver-me o rosto porém sua alma vê que fui e o que sou e tenho vergonha lúcia atirou-se soluçando sobre o meu peito e o que me restava ainda de indignação desvaneceu-se por que não persististe na tua recusa eu te pedi tinha eu o direito de recusar não foi para isso que se deu esta ceia sá te disse alguma coisa a meu respeito não mas adivinhei queria que lhe roubasse a surpresa que estava preparada e aguasse com uma contrariedade a festa de seu amigo demais não havia de saber não lhe contariam se já não lhe contaram toda a minha vida não me incomodaria tanto como que vi mas então para que veio não sabia o que se tinha de passar suspeitava que te havia de encontrar aqui porém nunca pensei que homens de educação achassem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação eles compram o seu prazer onde o acham a degradação e a miséria é de quem recebe o preço senti-o hoje nunca isso custou-me tanto conheci que era uma infâmia se o senhor não zombasse de mim não o teria feito por causa alguma deste mundo nem sei onde estava naquele momento mas Lúcia já que o confessas promete-me nada sou pra ti as nossas relações datam de ontem porém em nome da indignação que senti e do interesse que me inspiras promete-me que nunca mais farás semelhante cousa ela ergueu-se eu lhe juro disse com a fala grave e comovida sentando-se de novo ao meu lado continuou e o senhor não me julgará muito indigna não me desprezará não te desprezo tenho pena de ti Lúcia travou-me da mão e beijou-a esse beijo submisso fez-me mal afastei-me arrebatadamente senti as mãos úmidas de lágrimas que eu não sentira chorando-as Lúcia aproximou-se pouco a pouco os seus passos ligeiros crepitavam na areia parou diante de mim e não me animei a olhá-la estranha contradição quando a lembrança ainda recente devia avivar as cores do quadro vergonhoso e revoltante que me tinha indignado eu esquecia apesar meu se fazia um esforço para evocar a cena da ceia as ideias confundiam-se a imagem da bacante surgida um momento ia se desvanecendo até sumir e nas sombras que nublavam o meu pensamento assomava radiante a mulher que eu possuíra na véspera com todas as forças de minha vitalidade o desejo parecia mesmo ter adquirido nova têmpera e mais poderosa na luta de que saíra lúcia lúcia se tinha sentado junto de mim alisava-me os cabelos olhando-me à luz das estrelas se não tivesse vindo suspirou ela não me fugiria e talvez olhasse para mim como das primeiras vezes que nos vimos ao menos ainda poderia dar-lhe um pouco de prazer já que nada mais tinha para dar-lhe e por que não me darás ainda lúcia esse prazer depois do que se passou cala-te murmurei surdamente tu és uma criança não tens culpa do que fizeste deveras me perdoa ainda me quer colei os meus lábios ao ouvido de lúcia tinha vergonha do eco de minhas palavras quero-te para sempre quero que sejas minha e minha só ah lúcia saltou como a gazela prestes a desferir a corrida quando as baforadas do vento lhe trazem o faro de tigre remoto estendendo o braço mostrou-me a sala da ceia onde escapava luz e rumor mais longe fomos através das árvores até um berço de relva coberto por espesso docel de jasmineiros em flor sim esqueça tudo e nem se lembre que já me visse seja agora a primeira vez os beijos que lhe guardei ninguém os teve nunca esses acredite são puros lúcia tinha razão aqueles beijos não é possível que os gere duas vezes o mesmo lábio porque onde nascem queimam como certas plantas vorazes que passam deixando a terra maninha e estéreo quando ela colou a sua boca na minha pareceu-me que todo meu ser se difundia na ardente inspiração senti fugir-me a vida como o líquido de um vaso aurido em ávido e longo sorvo havia na fúria amorosa dessa mulher um quer que seja da rapacidade da fera sedenta de gozo era preciso que o bebesse por todos os poros de um só trago num único e longo beijo sem pausa sem intermitência e sem repouso era serpente que enlaçava a presa nas suas mil voltas triturando-lhe o corpo era vertigem que vos arrebatava a consciência da própria existência alheava um homem de si e o fazia viver mais anos em uma hora do que em toda sua vida mas aquela aspereza e feroz irritabilidade da véspera se dissipara o seu amor tinha agora sensações doces e aveludadas que penetravam os seios da alma como se a alma tivera tato para senti-las não fui eu que possuía essa mulher e sim ela que me possuiu todo e tanto que não me resta daquela noite mais do que uma longa sensação de imenso deleite na qual me sentia afogar como num mar de volúpia quando o primeiro raio da manhã tremulando entre as folhas rendadas veio esclarecer-nos Lúcia reclinada a face na mão me olhava com o ressumbro de doce melancolia que era a flor de seu semblante em repouso embebendo o olhar no meu procurou o pensamento no fundo de minha alma sorri ela corou mas desta vez entravam também no rubor os toques vivaces do júbilo que iluminou-lhe a fronte incompreensível mulher à noite a vira a bacante em frene calcando aos pés lacivos o pudor e a dignidade ostentar o vício na maior torpeza do cinismo com toda a hediondez de sua beleza amanhã a encontrava tímida menina amante casta e ingênua bebendo num olhar a felicidade que dera e suplicando o perdão da felicidade que recebera se naquela ocasião me viesse a ideia de estudar como hoje faço à luz das minhas recordações o caráter de Lúcia desanimaria por certo a primeira tentativa felizmente era ator neste drama e guardei como urna de cristal guarda por muito tempo o perfume de essência já evaporada as impressões que então sentia é com elas que recomponho este fragmento de minha vida Lúcia disse-me adeus não consentiu que a acompanhasse porque isso me podia comprometer insistir de balde e recolhi-me de meu lado quebrado de fadiga de sono e emoção em casa de Sá já se dormia quando partimos fim do capítulo 8 capítulo 9 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público acordei por volta de duas horas e fui escrever depois da noite que passara talvez suponha que fiz versos pois engana-se fiz contas revi o meu livro de assentos dando balanço a minha fortuna que então orçava por uma quinzena de contos era bem pobre mas estava independente formado no ardor da mocidade e sem encargos de família já tinha a intenção de estabelecer-me aqui e antes de começar a vida árida e o trabalho sério do homem que visa ao futuro queria dar um último esplêndido banquete às extravagâncias da juventude quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria um ou dois meses da vida que eu queria viver por despedida separei o necessário para minha subsistência durante dois anos e com a fé robusta que se tem aos vinte anos rico de esperanças destinei o resto ao festim de Sardanapalo onde eu devia queimar na pira do prazer a derradeira mirra da mocidade tendo registrado no meu budget com um simples traço de pena a importante resolução saí para matar a sede de ar de sol e de espaço que sente o homem depois do sono tardio e enervador espaciei o corpo pela rua do ouvidor o espírito pelas novidades do dia os olhos pelo azul setim de um céu de abril e pelas galas do luxo europeu expostas nas vidraças era um domingo o ócio dos felizes desocupados tinha ganhado o campo e os arrebaldes encontrei por isso poucos conhecidos e fria palestra queria fazer horas para ir ver Lúcia com os hábitos de voluptuosa indolência que tomam as mulheres a que faltam os cuidados domésticos não era natural que tão cedo fosse visível para ocupar-me dela entrei em casa do Valé o joalheiro do Bom Tom comprei não o que desejava mas o que permitiam as minhas finanças só os milionários gozam do prazer de medir a sua liberalidade pela efusão do sentimento entretanto o desejo avulta justamente onde mingua a fortuna tinha escolhido uma dessas galanterias de ouro e brilhantes que custam algumas centenas de mil réis e valem um capricho uma tentação um sorriso de prazer ao sair vi um adereço de azeviche muito simplesmente lavrado e por isso mesmo ainda mais lindo na sua simplicidade tênue filete de ouro embutido bordava a face polida e negra da pedra há certos objetos que um homem dá à mulher por um egoístico instinto do belo só pra ver o efeito que produzem nela lembrei-me que lúcia era alva e que essa joia devia tomar novo realce com o brilho de sua cutis branca e acetinada não resisti comprei o adereço e tão barato que hesitei se devia oferecê-lo seriam quatro horas achei lúcia reclinada no sofá estava matando o tempo ora examinando o crivo dos punhos e o debucho do penteador de cambraia ora acerrando as pálpebras para engolfar o espírito nalguma deliciosa reminiscência preguiçoso há duas horas que o espero disse dando-me a mão e sorrindo saí há muito tempo e não passei por aqui com receio de incomodarte tenha bondade de dizer quem lhe deu o direito de pensar que me incomoda meu gênio desconfio de mim pois o seu gênio enganou-o fique sabendo que o senhor nunca me pode incomodar a qualquer hora que vem aqui nunca ouviu? e quanto tempo durará isso? ah já lhe disseram que sou volúvel eles têm razão de o dizer porém má como sou ainda assim não me julgue pelo que lhe contarem não te julgo nem te quero julgar conheço-te de ontem de ontem somente tu o disseste pois essa que fui ontem continuarei a ser já que Deus não quis que fosse a outra que viu da primeira vez não era mais bonita do que a desta noite quem sabe mas diga-me continuou acariciando-me o rosto com a mão travessa deveras pensou hoje alguma vez em mim ou esqueceu se apenas nos separamos tanto que te trouxe uma lembrança ah quero ver sou muito curiosa tirei as joias e dei-lhe o sorriso faceiro que despontava no lábio murchou de repente atribuí a excesso de curiosidade e atenção porém ela abrindo lentamente a caixa lançou-lhe apenas um olhar distraído e deitou-a sobre a cadeira com uma frieza glacial e um desgosto que transparecia entre a expressão de forçada amabilidade com que me agradeceu obrigada não vale o tanto esse tanto foi dito com uma surda vibração e profunda como se a voz que o articulara houvesse ferido interiormente todas as cordas de sua alma cunha tinha razão pensei eu a cupidez e a avareza são as molas ocultas que movem este belo autômato de carne está habituada a presentes de milionário desdém a migalha do pobre tive ímpetos de cuspir dos lábios os beijos que recebera e que não podia pagar pelo seu justo preço abria ela a outra caixa com a mesma lentidão e indiferença quando súbito expandiu-se num desses enlevos que descem como ondas de fluido luminoso da fronte apaixonada e inteligente da mulher que ama soltou um pequeno grito de prazer e agradeceu-me desta vez sem palavras com um só olhar mas olhar como ela unicamente os tinha olhar fundo e longo que parecia surgir de um abismo e dilatar-se ao infinito posso eu descrever-lhe a ingênua alegria e as visagens graciosas e infantis que ela fez diante dessa joia sem valor era a gárula travessura da criança a quem se deu um brinquedo bonito a mimosa garridice da menina que festeja o seu primeiro enfeite de moça as carícias felinas do gato brincando com a tímida presa que vai devorar que bonito meu deus exclamava a cada instante quero ver como me fica e de trazê-lo sempre imediatamente substituiu os brincos que tinha pelos de azeviche singiu o colar e saltando como uma louquinha correu ao espelho aí repetiu-se a mesma cena apesar da naturalidade do ímpeto involuntário destes gestos a minha habitual desconfiança suspeitou naquela efusão de contentamento uma zombaria amarga supus um momento que ela pretendia ironicamente fazer-me sentir por esse modo a mesquinhez do presente não lhe cause isto surpresa lembre-se que ideia devia fazer então dessa mulher pelos precedentes que conhecia de sua vida que significa esta admiração fora de propósito Lúcia estou arrependido de te haver oferecido semelhante ninharia mas cuidei que me perdoasses em atenção a outra que não parecia muito indigna de tua beleza não sou rico e a pouco a indiferença com que recebeste esta pulseira fez-me sentir bem amargamente a minha pobreza estou convencido que o fizeste sem querer essa criatura tinha a intuição rápida e instantânea que é no homem a segunda vista do gênio em algumas mulheres privilegiadas um instinto sutil do coração a primeira palavra a expansiva alegria que vertia de toda sua pessoa caiu-lhe aos pés ficou séria submissa e envergonhada como a criança traquinas que surpreende em flagrante o ralho paterno recolheu confusa o aderiço e veio sentar-se ao meu lado diz que recebi com indiferença esta pulseira e qual é a causa da minha alegria disfarcei para o senhor não pensar que desejo me venha ver somente pelo valor destes brilhantes além disto quando se recebe mais do que se vale fica-se acanhada compreendo hoje as rápidas transições que se operavam nessa mulher mas naquela ocasião como podia adivinhar a causa inota que transfigurava de repente a cortesã depravada na menina ingênua ou na amante apaixonada mas por isso não se zangue comigo e inclinou a face para receber uma carícia torno a pedir-te Lúcia nunca me digas o que não sentes tens o mau gosto de te rebaixares e te julgares mais severamente do que outros o fariam julgo-me como devo se eu quisesse parecer melhor do que realmente sou e fingir sentimentos que não posso ter me tornaria ridícula talvez o senhor fosse o primeiro a escarnecer de mim antes a franqueza do que a mentira calada que oculta o que se deve confessar tudo isto sabes o que é é orgulho ofendido por algumas palavras que me escaparam antes de ontem não negues já te conheço melhor do que tu mesma deveras é difícil conhecer-me mais difícil do que pensa eu mesma sei o que às vezes se passa em mim e o motivo que me arrasta sem querer não repare nestas esquisitices rale comigo quando eu merecer prometo corrigir-me quero o meio de me tornar insuportável daqui a uma semana não me poderias aturar experimente não dizem que és muito caprichosa e não há nada que eu respeite como os caprichos de uma mulher fica o que tu és somente sentiria que cometesses excessos como os de ontem já lhe dei um juramento acredito nele portanto não há necessidade de te humilhares diante de mim que não tenho direito de pedir-te contas de tua vida não te pergunto pelo passado o que te peço são alguns instantes de prazer quando te aborrecer previne-me o senhor nunca me há de aborrecer se este prazer que lhe dou vale alguma coisa tome dele quanto queira pertence-lhe todo davam seis horas lúcia pediu-me que jantasse com ela e fê-lo com uma humildade e timidez que apesar dos meus escrúpulos aceitei para não mortificá-la enquanto ela vestia-se no tocador recostei-me no sofá e descontei quase uma hora do sono perdido na véspera abrindo os olhos vi lúcia reclinada sobre mim devias estar maçada por me ver dormir porque não me acordaste agora mesmo acabei de aprontar-me estava encantadora com seu roupão de seda cor de pérola ornado de grandes laços azuis cuja gola cruzando-se no seio deixava-lhe apenas o colo descoberto nos cabelos simplesmente penteados dois cactos que apenas começavam a abrir as primeiras sombras da noite mas tudo isso era nada a par do brilho de seus olhos e do viço da pele fresca e suave que tinha reflexos luminosos foi pra mim que te fizeste tão bonita e pra quem mais disse com um acento queixoso estou a seu gosto como sempre pois vamos jantar ela fez-me as honras de sua casa como uma verdadeira senhora com o tato esquisito que põe o hóspede a sua vontade cercando-o contudo de mil atenções delicadas o jantar foi sério ou porque Lúcia nessa ocasião desejasse conservar a sua dignidade de dona de casa ou porque a presença dos criados a acanhasse o fato é que não deixou nunca o tom ligeiramente cerimonioso que havia tomado depois de jantar sentamos-nos no terraço onde tomamos café e eu fumei o meu charuto do qual ela brincando roubou-me algumas fumaças com tal graça e prazer que bem provavam ter cultivado mais esse vício a noite estava bonita e estrelada e o céu coalhado de nuvens que recortavam sobre o azul as formas caprichosas Lúcia tinha a alma poética falava da natureza com o entusiasmo ingênuo que dá a vida contemplativa àqueles que não conhecem os segredos da ciência muitas vezes fazia-me perguntas que me embaraçavam outras cortava a frase colorida com um riso em que vertia sua fina ironia ali está a minha estrela olhe sou eu disse mostrando-me Lúcifer que se elevava no oriente límpida e fulgurante não pude deixar de sorrir-me és muito linda no céu sobretudo hoje que vestes um manto de tão puro azul mas eu te prefiro aqui junto de mim Lúcia também eu antes queria viver sempre neste cantinho da terra como agora respondeu-me tomando as mãos e olhando-me do que no céu como ela brilhando para o mundo inteiro calou-se um instante se eu ainda lá estivesse desceria agora para vir sentar-me aqui mas Lúcifer deixou no céu a luz que perdeu para sempre quando voltamos ao salão já estava iluminado é preciso ter como Lúcia a beleza a sedução e o espírito que enchem uma sala a mobilidade e a elegância que multiplicam uma mulher como o prisma reproduz o raio do sol por suas mil facetas para assim consumir deliciosamente uma noite com as filagranas da galanteria feminina em três horas que voaram quer saber o que fez essa mulher tocou e cantou com sentimento conversou com a sua graça habitual representou-me tipos da comédia fluminense fez a sátira dos ridículos da época recitou versos de garrete como o faria a Gabriela brincou saltou dançou e por fim acabou tornando-me criança como ela e obrigando-me a jogar prendas que eram resgatadas com um beijo na face às dez horas quis retirar-me Lúcia suspendeu-se ao meu ouvido e balbuciou muito baixo uma súplica fique um olhar eloquente raio voluptuoso que rompeu em lei o encantador de seu gesto disse-me quanto havia nessa palavra o meio de resistir a semelhante pedido fim do capítulo nove capítulo dez de Lucila esta gravação LibriVox está em domínio público recolhendo-me no dia seguinte encontrei Sá que subia as escadas do hotel que fim levaste antes de ontem que ninguém te viu mais voltei para casa com Lúcia já se sabe ainda estás muito atrasado Paulo tens o amor no meio de uma claridade esplêndida em volta de uma mesa bem servida sobre macios tapetes e preferes o amor bucólico ao relento e sobre a relva sou extremamente egoísta nesta matéria meu amigo só partilho o amor com a mulher que o sente são gostos mas ficaste sabendo que é Lúcia e entretanto ela estava de mau humor num de seus bons dias não tem que invejar as cortesãs gregas ou as messalinas romanas ela já contou-me tudo isso sá respondi com impaciência pudera não são os seus brasões de glória e por isso previno-te é uma mulher que só pode ser apreciada de copo na mão e charuto na boca depois de ter no estômago dois litros de champanhe pelo menos nessas ocasiões torna-se sublime fora disso é excêntrica estonteada insuportável ninguém a compreende eu compreendo-a perfeitamente é uma moça gasta para os prazeres ainda jovem no corpo mas velha na alma quando se atira esses excessos de depravação é estimulada pela esperança vã de um gozo que lhe foge atordoa-se embriaga-se e esquece um momento depois vem a reação o nojo das torpesas em que rojou a irritabilidade de desejos que a devoram e que não pode satisfazer nestas ocasiões tem suas veleidades de arrependimento a consciência solta ainda um grito fraco a cortesã revolta-se contra si mesma isso passa no dia seguinte eis o que é Lúcia daqui a algum tempo o hábito fará dela o mesmo que tem feito das outras envelhecerá o corpo como já envelheceu a alma Sá me ouviu rindo a socapa e com malícia pois já que a compreendeste tão bem explica-me isto e apresentou-me uma carta aberta que ao tirar da sobrescrita deixou cair algumas notas do banco era de Lúcia e dizia o senhor enganou-se sou eu que lhe devo e tanto que não lhe poderei pagar nunca senti lendo esta carta um bem-estar inexprimível que dizes perguntou Sá digo que ela fez o que devia talvez por conselho teu afirmo-te que não sabia disto e que soubesse bem se importa Lúcia com os meus conselhos seguiu o seu próprio impulso arrependeu-se do que fez e te agradece a lição nada mais natural Sá olhou-me um instante somos ambos moços Paulo porém sou mais velho três anos de idade e oito anos de Rio de Janeiro a corte é um país onde se envelhece depressa por isso não te admires se falo como um homem de cinquenta anos queres te divertir é justo é mesmo necessário porém não tomes Lúcia ao sério não te entendo sabes sabes que terrível coisa é uma cortesã quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem agarra-se a ele como os vermes que roem o corpo dos pássaros e não os deixam nem mesmo depois de mortos como não tem amor e não pode ter como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e uma excitação dos sentidos orgulho de anjo decaído mesclado de sensualidade brutal não se importa de humilhar seu amante ao contrário sente um prazer novo obrigando-o a sacrificar-lhe a honra a dignidade o sossego bens que ela não possui são seus triunfos falo instrumento da vingança ridícula que todas essas mulheres prosseguem surdamente contra a sociedade porque não as aplaude o seu ciúme é fome apenas se o amante tem alguma afeição honesta ela torna-se confidente de seus amores encoraja-o serve o mesmo para ter o gosto de mais tarde disputar a presa então não há excesso que não faça se for necessário aviltar o homem ela o fará a semelhança desses torpes glutões que cospem no prato para que os outros não se animem a tocá-lo mas aqui vem este sermão sá as minhas relações com Lúcia não tem nada que se pareça com o teu romance tu me conheces bem para saber que não há mulher no mundo capaz de me atar a cauda de seu vestido ainda quando fosse para elevar-me quanto mais para arrastar-me na lama quando essa mulher é Lúcia o próprio José devia temer Paulo é perigosa sim perguntei zombando a mulher de Putifar era uma pobre moça devorada pela concupiscência que se atirava cega e alucinada nos braços do homem desejado era natural que a virtude chocada bruscamente repelisse o vício como um corpo elástico repele outro essa mulher não conhecia a arte de tentação se ardendo em febre sensual quando estendia a perna nua ou descobria o seio a José tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno que gira em torno do festim e a quem o conviva repele com o pé não se passaria muito tempo sem que o animal exasperado se lançasse sobre o osso que o tentava para devorá-lo embora soubesse que lhe atravessaria a garganta mas eu não sou José respondi sorrindo e prefiro a carne que me dão ao osso que me recusam por isso mesmo bebeste o primeiro trago do vinho provaste uma vez do fruto proibido já conheces o amor dessa mulher é um gozo tão agudo e incisivo que não sabes se é dor ou delícia não sabes se te revolves entre gelo ou no meio das chamas parece-te que dos seus lábios borbulham lavas embebidas em mel que o ligeiro buço que lhe cobre a pele acetinada se rissa como espinhos de rosa através das pétalas macias que o seu dente de pérola te dilacera as carnes deixando do bálsamo nas feridas parece-te enfim que essa mulher te sufoca nos seus braços te devora e absorve pra cuspir-te imediatamente e com asco nos beijos que atira te a face é verdade disse eu lembrando-me mas já a senti uma vez sem esse sabor agro e corrosivo porque teu paladar se vai habituando só conheci uma criatura assim e não era uma cortesã mas não se trata disto atalhou-se como repelindo uma recordação importuna quando supuseres que o tédio te invade procurarás debalde o prazer a mulher a mais provocante esteja ela possessa de vinho e de amor te parecerá morta eis o perigo terás a força de resistir tu não resististe com esforço e entretanto quando a conheci há um ano já tinha feito todas as minhas provas não não creio que possas dizer o mesmo mas se Lúcia é essa mulher esquisita insuportável e caprichosa ela mesma se incumbirá de curar-me e se eu te disser que é essa versatilidade e inconstância de humor que a torna mais excitante acrescenta que Lúcia tem vontade de apaixonar-se por ti ó essa é galante como fizeste semelhante descoberta esta carta o que é que Lúcia me pode dever daquela ceia se não o teu conhecimento eu já conhecia de vista na frase da escritura sa ar estive em sua casa quinta-feira bem cumpri o meu dever de amigo cumpri o teu de homem sensato adeus voltei de tarde à casa de Lúcia encontrei na sala uma das nossas companheiras da ceia Lúcia vendo-me entrar ergueu-se bruscamente desculpa Laura amanhã passarei por tua casa e então conversaremos agora não posso eu te deixo mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste não vale a pena adeus e de lembrar-me sempre que sem ti não teria amanhã onde dormir é pequeno serviço não vês que me estás aborrecendo Laura disse Lúcia batendo o pé com impaciência está bem não quero que te arrependas do benefício certamente me farás arrepender sabes que eu não gosto que me contrariem adeus Laura fitou nela um olhar surpreso do qual passou rapidamente a sombra de um ressentimento mas acabou rindo-se e saiu depois de dizer estas palavras tu me expulsas de tua casa não tenho direito de me ofender acabas de pagar o aluguel da minha a porta fechada por Lúcia bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram tinha assistido de parte a esse pequeno e vivo diálogo e compreendera tudo a alusão que Lúcia fizera na noite da ceia realizava-se Laura recorrera a ela numa dificuldade e acabava de receber o benefício da mão que insultara ainda mais sem delicadeza para compreender o motivo da contrariedade de Lúcia que desejava ocultar de mim a sua generosidade saia maculando com uma ironia grosseira a gratidão que exprimia o coração de uma me apareceu vil e torpe quanto a alma da outra se mostrava nobre elevada e rica de sensibilidade Lúcia deu algumas voltas pela sala enquanto dominava a sua agitação e caminhou para mim risonha meiga e ainda resplandecente das cores vivas que uma cólera passageira abriram em suas faces como as tempestades rápidas que atravessam a atmosfera deixando a natureza mais brilhante e viçosa agora é meu até e a última palavra desfei-se num sorriso celeste até amanhã é meu só inclinou a fronte que eu beijei porque estavas há pouco tão zangada já não me lembro respondeu com faceirice pousando a unha rosada no lugar que os meus lábios tinham tocado apagou tudo estas horas que acabam de passar não contam na minha vida dormi e sonhei foi o senhor que me acordou e eu acordei rindo-me não viu quiseste ocultar-me mas entendi tudo acabavas de fazer um benefício à mulher que te ofendeu ela não teve culpa foi um despeito porque não lhe deram a preferência eu faria o mesmo demais não era justo o que ela disse em todo caso é preciso muita baixiza para pedir-se um favor a pessoa a quem se dirigiu um insulto tinha pedido antes e nem foi o que o senhor pensa ah veio exigir o cumprimento da promessa feita não foi assim não senhor não exigiu coisa alguma e o que fazia ela aqui quando eu cheguei estava me aborrecendo estava te agradecendo é o mesmo e por que te agradecia porque lhe tinhas dado o que veio pedir o dinheiro para pagar o aluguel da casa que teimoso se estou lhe dizendo que ela não me veio pedir nada percebo tu lhe ofereceste espontaneamente e ela aceitou porque vindo aqui não tinha outro fim meu Deus disse com um gracioso enfado quando eu estou junto dele não me lembro de outra coisa e ele esquece-se de mim para ocupar-se com Laura quer saber tudo pois eu lhe digo fui eu quem lhe mandou ontem esse dinheiro uma ninharia e ela veio aqui aborrecer me contar as suas desgraças está contente não fizeste uma esmola é generoso quiseste ocultá-la é modesto mas esqueceste que eu devia ter a minha parte nessa boa ação e não te perdoo assim nunca remeri os meus pecados e o que eu fiz não é tal uma boa ação quando chegar a minha vez de precisar ela me dará ainda deixarás de pedir-me a mim para pedir a ela disse-o sem sentir não precisarei de nada de nada senão que me venha ver isso fique certo que lhe pedirei todos os dias tomou-me a cabeça e reclinando-a sobre ombro cobriu-me de carícias onde lhe ter dito já que sou muito avarenta não lhe enganaram não sou gosto de esconder assim o meu tesouro de fazer tinir docemente as minhas moedas de contá-las uma a uma até perder a soma de embriagar-me como agora na contemplação de meu ouro e estremecer só com a ideia de perdê-lo cada uma dessas palavras caía através dos beijos amildados que me sufocavam dizem que a avareza é um vício mas desse não peço perdão a Deus que me deu o meu tesouro mesmo para que o escondesse do mundo e não o expusesse a maus olhados portanto fique sabendo não há de vir a minha casa todos os dias como pensa quis levantar-me despeitado ela obrigou-me a sentar e saltando ligeira sobre os meus joelhos desfolhou no meu rosto uma risada fresca e argentina não senhor não há de vir todos os dias ah supunha tinha me enganado não será a última vez já está me querendo mal pois tenha paciência só há de entrar aqui duas vezes por semana na segunda e na quinta-feira ia interrompê-la recusando ela tapou-me a boca e há de sair nos mesmos dias porém em vez de entrar de manhã e sair de tarde entrará de tarde e sairá de manhã não lhe agrada? então a exceção desses dois dias toda a semana é minha disse não me cabendo de contente sua não senhor minha deixo-lhe dois dias para ver seus amigos e não acha que é muito? bastava um ficou séria de repente assim ninguém desconfiará não saberá onde está se lhe perguntarem não o diga nem mesmo ao sá ele seria o primeiro que me julgaria capaz de querer fazer com o senhor que tantas fazem com o homem que preferem gostam de mostrá-lo no teatro na rua em toda parte Lúcia como vi parecia adivinhar o que me tinham dito o cunha e o sá para desmenti-los completamente entretanto quando eu devia admirar a nobreza dessa alma quando a mulher que acusavam de cúpida e avara afastava delicadamente uma questão mesquinha entregando a sua vida a um homem que mal conhecia cujo caráter e posição ignorava o meu orgulho me inspirava uma sórdida e estúpida lembrança quis responder a tanta dedicação mostrando-me também franco e liberal mas não refleti que eu era generoso de dinheiro apenas enquanto que ela o era de sua pessoa de sua liberdade talvez de seu coração bem Lúcia tu queres que eu viva quase em tua casa mas é preciso saber o que serei eu dela ela olhou-me com uma expressão que mostrava ter lido no meu pensamento o mesmo que de mim dono e senhor então sabes quais são os meus direitos e pra começar a carta que escreveste ao Sá assim como o favor que fizeste a Laura me competem o que te pertence é unicamente o pensamento ele mostrou-lhe mostrou-me e a propósito o que é que lhe deves que nunca lhe poderás pagar o que esta sua generosidade acha que é pouco conheci que a tinha ofendido e pedi-lhe um perdão que já me estava concedido fim do capítulo 10 capítulo 11 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público encontram-se nas florestas do Brasil árvores preciosas que feridas vertem em lágrimas o bálsamo que encerram assim era quando uma palavra involuntária da minha parte ofendia-lhe a suscetibilidade e banhava-lhe o rosto de pranto que Lúcia me revelava toda a riqueza da sua alma as nossas relações duravam havia um mês apenas algumas ligeiras nuvens das que a chama lotam o azul da atmosfera nas tardes calmosas toldaram por vezes o nosso céu risonho mas como brisa suave o hálito de Lúcia as delgaçava logo e elas se desvaneciam com um sorriso doce e carinhoso era eu que desastradamente acumulava sobre o nosso horizonte esses vapores do meu mau humor e era ela que os espelhia não perdoando mas pedindo perdão da ofensa que recebera a questão econômica questão delicada em que se chocavam o seu nobre desinteresse e a minha dignidade havia sido felizmente resolvida tinha visto Lúcia esconder num vaso do tocador a chave da gaveta onde guardava o seu dinheiro cometi então a indiscrição de abrir uma vez por semana essa gaveta e deitar a soma que comportava com a minha fortuna e com o luxo em que ela vivia a primeira vez que isso sucedeu foi na manhã seguinte a visita de Sá todo o dia se passou sem a menor alteração o que me tranquilizou porque estava firmemente resolvido a não ceder já por diversas vezes Lúcia tinha aberto a gaveta era natural que houvesse percebido e contudo não me dissera uma palavra a tarde porém pareceu me ouvir ao longe rugir a tempestade mandei comprar um camarote se querias ir ao teatro porque recusaste o que te ofereci estou tão rica hoje não sei o que hei de fazer do dinheiro respondeu sorrindo veio nesse sorriso um espinho que entrou me na alma olhei-a fixamente porém já o seu rosto estava calmo e sereno a consciência que eu tinha de não ser bastante rico para essa mulher pungia-me tanto e a cada momento que a menor palavra dúbia ao menor gesto equívoco os meus brios se revoltavam farejava uma ironia até no seu próprio desinteresse que podia ser inspirado pelo conhecimento de minha pobreza mas essa foi a última ocasião em que Lúcia deu aso à minha desconfiança desde então quando eu ia à gaveta do tocador por mais que o disfarçasse ela adivinhava imediatamente não sei por que secreta revelação e mal eu me sentava ao seu lado dizia-me com uma mansuetude e uma gratidão sublime apertando a minha mão ao seio obrigada como explicar essa rápida e extraordinária mudança a mulher que dois dias antes se indignava com um oferecimento delicadamente feito agora não só recebia o serviço oferecido mas o agradecia com tanta efusão e reconhecimento teria nesse momento grande e urgente necessidade de dinheiro ou a sua primeira recusa não fora sincera compreenda se pode quanto a mim expliquei as repugnâncias de Lúcia por um resto de pudor e regozijei-me com as suas novas disposições que vinham poupar-nos futuros de sabores desde que os meus escrúpulos desapareciam com a posição que tomara não havia motivo para deixar de beber a longo trago na taça do prazer que Lúcia me apresentava sorrindo passava todo meu tempo em sua casa e ao seu lado conversávamos ríamos colhíamos as flores que a mocidade espargia em nosso caminho e assim corriam as horas tecidas a fio de ouro e púrpura às vezes lia para ela ouvir algum romance ou a bíblia que era o seu livro favorito Lúcia conservava de tempos passados o hábito da leitura e do estudo e raro era o dia em que não se distraía uma hora pelo menos com o primeiro livro que lhe caía nas mãos dessas leituras rápidas e sem método provinha a profusão de noções variadas e imperfeitas que ela adquirira e que se revelavam na sua conversação às segundas e quintas feiras saía mas apenas tinha comprado algumas galanterias que lhe destinava já os pés me pruriam para tomar o caminho de sua casa depois de três ou quatro horas inutilmente desperdiçadas voltava ao meu berço de rosas e por mais cedo que chegasse sempre chegava tarde para ela e para mim Lúcia tinha a poesia da voluptuosidade fazer nascer um desejo nutri-lo desenvolvê-lo engrandecê-lo irritá-lo afinal satisfazê-lo diz Balzac é um poema completo ela compunha esses poemas divinos com um beijo um olhar um sorriso e um gesto que de harmonias sublimes não arrancava da lira do amor com aquelas quatro notas de sua clave voluptuosa e a sua beleza admirável como a sua graça infinita davam sempre aqueles hinos do prazer uns retoques de originalidade entretanto devo dizer-lhe nunca mais admirei essa mimosa criatura no esplendor da sua beleza a cortesã que se despira friamente aos olhos de um desconhecido em plena luz do dia ou na brilhante claridade de um salão não se entregava mais se não coberta de seus ligeiros véus não havia súplicas nem roubos que os fizesse cair às vezes e quantas ela chegava-se para mim corando e começava a olhar-me com seus grandes olhos negros tão afogados em languidez que eu percebia imediatamente o turbilhão de desejos que se agitava naquele seio ofegante e quando a tomava nos meus braços debatia-se esgarçando com prazer as rendas e a escomilha até que rendida na luta que provocava caía trêmula e palpitante no meu peito apesar de minhas insistências Lúcia recusava ir ao teatro sair a passeio ou gozar de algum dos poucos divertimentos que lhe oferecia esta insípida cidade não sei quanto tempo durará minha felicidade e não quero desperdiçá-la eu te acompanharei nem eu devo aceitar esse sacrifício que o comprometeria nem que eu aceitasse me podia divertir não estaríamos sós eis a situação em que nos achávamos quando uma manhã passando pelo hotel achei uma carta de convite para uma partida o senhor R a quem fui recomendado por amigos de minha província pedia-me encarecidamente que ao menos no dia dos anos de sua senhora lhe desse o prazer de vê-lo em sua casa realmente estava em falta para com a família que apenas visitara com um cartão e a qual devia muitas finezas era ocasião de reparar a minha descortesia mostrei a carta a Lúcia deve ir respondeu adivinhando meu pensamento entretanto tu renuncias aos teus divertimentos por minha causa porque não farei o mesmo essa partida não é só um divertimento para o senhor é também um dever assim queres que vá me divertir sem ti não posso acompanhar disse ela com uma expressão que significava um abismo nos separa fui a partida que esteve brilhante lá a encontrei a senhora e a sua filha anjo que ainda não tinha batido as asas brancas deixando viúvas a velhice e a infância de quem tanto amara neste mundo havia moças lindas e elegantes que tornavam a dança verdadeiro prazer e não sacrifício penoso como sucede na maior parte desses saraus em que o convidado é apenas um instrumento de quadrilha com passo coreográfico que se transforma na hora da ceia em máquina gastronômica a senhora R com uma amabilidade que eu de certo não merecia esmerou-se em tornar agradáveis as horas que passei em sua casa apresentou-me a quanto havia ali de distinto pela beleza pela inteligência e pela virtude e com o tato fino da mulher de salão poupava-me as banalidades cerimoniosas das apresentações fazendo-me entrar logo na conversação que animava com a sua graça e os seus repentes felizes a filha gentil moça de dezessete anos fez-me a honra de uma contradança e de algumas voltas de valsa confesso que fiquei fazendo melhor ideia das reuniões dançantes da sociedade fluminense pouco tempo antes de retirar-me vi que me acenava de uma janela da sala de jogo onde se abrigara para fumar logo ao entrar tinha-lhe falado mas evitara a sua conversa com receio de que me fizesse perguntas sobre Lúcia sentia remorder-me a consciência e pouco disposto a aceitar os seus conselhos previa que eles me haviam de irritar tanto mais quanto seriam prudentes e razoáveis desculpa-me vou dançar a quadrilha ainda se demora bem sabes mas queres me escapar que ideia queres escapar-me sim cuidas que sou desses homens que perseguem os seus amigos de conselhos que nada lhes custam porque nem sequer dão o exemplo e com isso julgam-se quites de todos os deveres da amizade estás enganado Paulo disse-te uma vez a minha opinião sobre as suas relações com Lúcia fiz o que me cumpria o resto te pertence estava tão longe de pensar nisso agora como tens achado a partida há muito tempo não me divirto tanto rostos encantadores toaletes de gosto excelente serviço nada falta deixa estes elogios aos folhetinistas em cata de novidades compreendes que não te chamei para ouvir o teu juízo sobre a reunião do senhor R e para que me chamaste então para pedir-te um conselho a mim de que te admiras porque não os dou segue-se que não posso pedi-los ao contrário vejamos que negócio importante é esse que exige o meu voto julgas que um amigo deva referir ao outro tudo o que se diz a seu respeito vamos a tua opinião franca julgo que é o maior serviço que possa prestar amizade bem ouve então o que dizem de ti para que não dou peso a maledicência sá pode ser que tenhas razão mas ouve primeiro depois riremos juntos dessas parvoices aqui no Rio de Janeiro certa classe de gente que se ocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria e em parte dou-lhes razão de que viveriam eles sem isso quando tem a alma oca e vazia essa gente já sabe quem tu és que fortuna tens quanto ganhas onde moras e como vives é fácil saber não tenho que ocultar mercê de Deus estou convencido que poderias habitar a casa de vidro de catão mas infelizmente não a habitas e portanto o mundo não vê justamente o que a tua modéstia esconde por detrás das paredes isto é o lado nobre e honroso da tua vida o resto está patente mas ainda uma vez sá o que pretendes com isso que me importa o que pensam a meu respeito não tenho reputação a perder mas tens reputação a ganhar és amante de Lúcia há um mês e eu que te conheço sei que estás te sacrificando entretanto como Lúcia não aparece mais no teatro não roda no carro mais rico e já não esmaga as outras com seu luxo como a rua do ouvidor não lhe envia diariamente o vestido de melhor gosto a joia mais custosa e as últimas novidades da moda sabes o que se pensa e o que se diz que estás sacrificando Lúcia que estás vivendo a sua custa o primeiro ímpeto de minha indignação caiu sobre Sá em quem se encarnava o insulto vago e anônimo cometia um excesso se o seu olhar franco e leal não me fizesse entrar em mim então não te ris dessa estúpida calúnia tomas isto ao sério dize-me o nome de um só dos infames que se ocupam com a minha vida o teu dever já que assim o chamaste o exige e eu te peço o nome é o mundo a gente a sociedade vai tomar lhe satisfações mas tu ouviste de um homem que ouviu de outro e outro procura numa árvore a folha que gerou e nutriu a vespa que te morde Sá tinha razão sentia a impotência do homem contra a calúnia impalpável que esvoar saizune e ferroa como a vespa e escapa nas asas a raiva e desespero da vítima é a fábula do leão e do mosquito mas o que então se passou em mim lhe parecerá incrível a minha cólera precisava desabafar-se contra alguém e na impossibilidade de dar um corpo aquela injúria atroz levei a ingratidão até encarná-la em Lúcia causa inocente do que se passava ela tinha razão quando temia que as nossas relações fossem conhecidas e quando fazia tudo por escondê-las como se esconde à sombra as flores delicadas que o vento fresco ou o sol ardente crestam e matam saí bem decidido a pôr um termo a situação vergonhosa e humilhante em que me achava colocado as palavras de sabe queimavam os ouvidos eu vivendo à custa de Lúcia eu que esbanjava a minha pequena fortuna por ela mas as calúnias tinham razão em um ponto não exibia a minha amante como um traste de luxo como um manequim da moda roubava o bem que lhes pertencia visto que não era milionário para ter o direito de possuí-lo exclusivamente não me dei ao trabalho de procurar o meu tílbure e parti a pé precisava agitar-me um vulto de mulher passou rapidamente ao voltar à esquina encontrei o parado chegou-se a mim e ergueu o véu reconheci Lúcia divertiu-se muito perguntou-me com interesse oh muito nem fazes ideia eu vi disse timidamente não compreendi o que viste vi o dançar passear na sala com as moças acompanhei-o de longe toda a noite estava de fronte escondida por detrás das cortinas havia em face da casa do senhor R um miserável botequim onde ela alugara um quarto a fim de passar a noite vendo-me era sublime de delicadeza e contudo esta prova de afeição que em outra circunstância me comoveria pareceu-me uma perseguição insuportável e esteve quase fazendo transbordar a minha cólera concentrada não gosto nada destas extravagâncias que dão em resultado comprometer-me ninguém me conhece ali e não podem adivinhar o que me trouxe agora mesmo se a rua não estivesse deserta me animaria a falar-lhe fique certo de uma coisa não há nada neste mundo que eu deseje tanto como vê-lo e me privaria desse prazer se ele pudesse trazer-lhe um dissabor com que fim vieste a essa casa não posso sair uma noite sem que me veja espiado has de confessar que não é muito agradável e se pensas que é este o meio de me prender estás completamente enganada aprecio muito a minha liberdade deves te lembrar que entre nós não existem compromissos nenhum de certo portanto não temos que espiar-nos um ao outro perdoe-me fiz mal não o farei nunca mais calei-me diga-me ao menos que não está agastado boa noite Lúcia precipitou-se para impedir-me o passo vi um instante brilhar na sombra o seu olhar cintilante mas logo deixou perder os braços curvando a cabeça o coração me adivinhava o sá continuei o meu caminho era a primeira noite depois de um mês que passava no hotel e longe de Lúcia como me achei só no deserto da nova existência que ia começar fim do capítulo 11 capítulo 12 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público meio dia a dar no sino das torres e eu entrando em casa de Lúcia tinha refletido essa amizade não podia continuar se havia de desatar mais tarde depois de me ter feito curtir mil de sabores bom era que cessasse desde logo não julgue porém que estava resolvido a separar-me por uma vez de Lúcia minha coragem não chegava a tanto o que eu desejava era demitir de mim um título que me esmagava na minha pobreza o título de amante exclusivo da mais elegante e mais bonita cortesã do Rio de Janeiro ela recebeu-me com brandura tinha os olhos rubros e pisados de lágrimas apertando minha mão beijo-a que pretendia ela exprimir com esse movimento seria a imagem viva da humilde fidelidade do cão afagando a mão que o acaba de castigar estivemos muito tempo sem trocar palavra enfim Lúcia fez um esforço sorriu como se nada houvesse passado e veio sentar-se nos meus joelhos acariciando-me com a ternura e a graciosa volubilidade que ela tinha quando o júbilo lhe transbordava a dalma aproveitei o momento para alijar o peso que desde a véspera me acabrunhava sabes que eu não sou rico Lúcia seu olhar luminoso penetrou-me até os seios da alma para arrancar o pensamento que inspirava essas palavras respondeu com um pálido sorriso pensava ao contrário que era muito rico ela mentia pois pensaste mal sou pobre e não posso sustentar o luxo de uma mulher como tu racha pouco que me tem dado o que te dei não vale a pena de ser lembrado falemos do que te devia dar e não pude porque não tinha neste mês que se passou a tua vida não foi tão brilhante como era antes porque eu não quis e não porque me faltasse coisa alguma nunca me achei tão rica como agora não tens sido vista nos teatros e passeios já não tens um carro não és enfim a mulher do tom que eu ainda conheci aborreci-me de tudo isto não te podes aborrecer sem que o mundo repare como não sou livre de viver a meu modo desde que com isso não faço mal a ninguém se apareço é um escândalo se fico no meu canto ainda se ocupam comigo que queres há certas vidas que não se pertencem mas a sociedade onde existem tu és uma celebridade pela beleza como outras o são pelo talento e pela posição o público em troca do favor e da admiração de que cerca os seus ídolos pede-lhes conta de todas as suas ações quer saber porque agora andas tão retirada e não acha senão um motivo qual perguntou Lúcia com ansiedade supõe que eu te sacrifico aos meus ciúmes e não me perdoa porque não sou bastante rico para ter semelhantes caprichos é isso que o incomoda meu Deus fique descansado terei carro aparecerei como dantes hoje mesmo verá não sabe quanto me custa esse sacrifício mas um só beijo me paga com usura estalou o lábio entre os meus precisava dele para me dar coragem agora sinto-me forte onde vais? perguntei retendo-a vou mandar a cocheira ver o meu carro escrever a gudã que me faça uma dúzia de vestidos os mais ricos dizer ao cacheiro do Wallerstein que me traga para escolher o que ele tem de melhor em modas chegadas ultimamente é verdade esquecia-me de mandar tomar uma assinatura no teatro lírico e encomendar uma nova parelha de cavalos a minha caleça já está usada preciso trocá-la por uma vitória e renovar o fardamento dos criados até a noite tenho tempo para tudo o Jacinto se incumbirá de uma parte das comissões olhei para Lúcia ou está louca ou zumba de mim foi a minha primeira ideia ouvindo a sem cerimônia e o desplante com que ela decretava um orçamento de despesa que faria estremecer o mais pródigo financeiro se contava com créditos suplementares por mim abertos estava perdida se como eu supunha era um daqueles assomos da generosidade e desinteresse que mostrara no começo de nossas relações e que por algum tempo sopitados surgiam de novo isso me confirmava na minha resolução espera Lúcia ainda não é bastante que hei de fazer mais disse com um gesto de cômico desespero ah mandarei arranjar de novo a minha casa e darei um baile que diz farás o que for do teu gosto do meu goza da tua mocidade é justo tu podes e deves fazer mas como só eu venho a tua casa e todo mundo sabe que não sou milionário compreendes que se isto continuasse suspeitariam diriam mesmo se já não disseram que vivo a tua custa Lúcia ficou lívida tinha compreendido então não posso dar-me a quem for de minha vontade quem diz isso eu é que não te posso aceitar por semelhante preço me custarias a honra é muito caro Lúcia ah esquecia-me que uma mulher como eu não se pertence é uma coisa pública um carro da praça que não pode recusar quem chega estes objetos este luxo que comprei muito caro também porque me custaram vergonha e humilhação nada disto é meu se quisesse dá-los roubaria os meus amantes presentes e futuros aquele que os aceitasse seria meu cúmplice esqueci que para ter o direito de vender o meu corpo perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprover o mundo é lógico aplaudia-me se eu reduzisse a miséria a família de algum libertino era justo que pateasse se eu tivesse a loucura de arruinar-me e por um homem pobre enquanto abrir a mão para receber o salário contando os meus beijos pelo número das notas do banco ou medindo fogo das minhas carícias pelo peso do ouro enquanto ostentar a impudência da cortesã e fizer timbre da minha infâmia um homem honesto pode rolar-se nos meus braços sem que a mais leve nó do a mancha sua honra mas se pedir-lhe que me aceite se lhe suplicar a esmola de um pouco de afeição ó então o meu contato será como a lepra para sua dignidade e a sua reputação o homem honesto deve repelir-me impetuosas como a torrente que borbota em caixões ardentes como as bolhas d'água em plena ebulição essas palavras se precipitavam dos lábios de Lúcia em tropéu e quase sem nexo às vezes de tão rápidas que vinham lhe tomavam a respiração e parecia que a estrangulavam até que por fim um soluço cortou-lhe a voz o seio ofegou como se o coração lhe quisesse saltar com o último grito de indignação de sua alma ofendida que responder aquela lógica inflexível da paixão fazendo justiça aos prejuízos sociais nada calei-me irritado contra os estímulos nobres que recebemos na infância e que não nos permitem praticar cientemente um ato de que devamos corar tu me fazes arrepender da minha franqueza lúcia disse passado um momento preferias que deixasse de ver-te não antes assim o senhor quer será feita a sua vontade terei amantes saiu arrebatadamente e fechou-se no tocador voltei refletindo se o que tinha feito era realmente uma ação digna ou uma refinada cobardia servilismo a inveja e malevolência social que se decora tantas vezes com o pomposo nome de opinião pública às três horas da tarde passando pela rua do ouvidor vi Lúcia na casa do desmarré cercada por uma grande roda na qual eu distingui logo o senhor Couto e o Cunha Lúcia estava rutilante de beleza a sua formosura tinha nesse momento uma ardentia fosforescente que eu atribuí a irritação nervosa da manhã o orgulho e o desprezo vertiam-lhe de todos os poros nos olhos nos lábios nas faces e no porte desenvolto ela flutuava numa atmosfera maléfica para o coração que entrando naquela zona abrasada sentia-se asfixiar a roda elegante festejava o astro que surgia depois do seu eclipse passageiro mais que nunca brilhante atirando a réplica viva e incisiva a todos os adoradores que a cortejavam escarnecendo da fineza e fazendo ressaltar a zombaria contra o que a lançara Lúcia com a mesma liberdade que teria em sua casa continuava a escolher na grande exposição de objetos de fantasia que cobria os balcões que sentimento me obrigava a parar na loja para seguir com os olhos essa mulher a posse exclusiva da qual eu acabava de renunciar que motivo estranho vendo-a agora cercada de apaixonados me fazia sofrer a mim que não havia duas horas tinha assistido friamente a explosão violenta da sua cólera Lúcia me viu porém não me deu atenção dirigiu-se ao culto trocando com ele algumas palavras em segredo voltou para o caixeiro e declarou que comprava os objetos apartados cujo preço lhe seria enviado no dia seguinte vendo o gesto significativo do culto ao dono da loja como eu todas as pessoas presentes ficaram persuadidas que da bolsa do velho saia o dinheiro que ela acabava de atirar a mãos cheias de uma a outra ponta da rua do ouvidor felizmente para mim que já não me podia conter o suplício terminou ela retirava-se passando junto de mim cortejou-me e disse em voz baixa está satisfeito o sorriso em que ela envolveu estas palavras caiu se me posso assim exprimir como a dobra de uma mortalha tal foi a súbita lividez que lhe cobriu o rosto e o desânimo que abateu o seu corpo o couto apressou-se a oferecer-lhe a mão para ajudá-la a entrar no carro até logo disse-lhe ela bem alto podia me restar a menor dúvida Lúcia era amante do couto enquanto acompanhava com os olhos a cortesã desprezível que se balançava lubricitante no seu novo carro insultando com o luxo desmedido as senhoras honestas que passavam a pé sabe de que me lembrei não foi da ceia em casa de Sá nem do mês que acabava de passar foi unicamente da suave aparição da rua das mangueiras no dia da minha chegada são extravagâncias da memória quem conhece o fio misterioso que leva o pensamento através do labirinto do passado a uma lembrança remota rei morto rei posto disse-me o cunha que chegar à porta para ver Lúcia entrar no carro não sei a que se refere referi-me senhor Silva continuou apontando para o carro que ainda parecia aquele trono de sedas e veludos que vagou esta manhã e que uma hora depois já estava preenchido seria de mau gosto ofender-me com o gracejo enganou-se senhor cunha respondi no mesmo tom fui apenas regente durante uma curta vacância pois não é isso que se dizia o que se dizia então repliquei tornando-me sério porque as palavras de sá me acudiram ao pensamento dizia-se que o senhor mudara o sistema de governo daquele estado e sucedera na qualidade de autocrata aos reis constitucionais como eu tive a honra de sê-lo em certo tempo o que entende por autocrata senhor cunha perdão vejo que toma ao sério um gracejo mudemos de assunto porque não desejo ofendê-lo o couto que nos ouvia de princípio interveio na conversa a significação da palavra é bem clara senhor silva disse com o seu fato o sorriso se o senhor couto quisesse fazer-me o favor de explicá-la tenho a inteligência embotada o velho calou-se com visível embaraço continuei pesando as minhas palavras o senhor quer talvez lembrar-me que os autocratas tem o costume de tiranizar os povos e vexá-los de imposições razão porque os povos quando os expulsam se tornam excessivamente exigentes para construões que lhes sucedem não é isso diga-me por obsequio não faz ideia com que ansiedade procuro desde ontem um homem que tenha coragem de repetir-me em face o senhor está brincando e o senhor couto fez-me uma profunda cortesia e saiu impertigando-se mais que de costume voltei-me para o cunha bem dada a lição disse estendendo-me a mão decididamente não havia meio de brigar o homem que eu procurava fugia-me como uma sombra fim do capítulo 12 capítulo 13 de Lucila esta gravação de Brivox está em domínio público à noite quando dei por mim subi as escadas de Lúcia se alguém me perguntasse o que ia fazer ficaria bem embaraçado para responder e bem admirado da pergunta tinha passado toda a tarde a atordoar-me a fazer esforços inúteis para expelir da ideia uma lembrança que me afligia à noite não pude resistir senti uma necessidade invencível de ver aquela mulher que eu já aborrecia tinha a eu amado para ter o direito de odiá-la Lúcia estava no tocador acabando de vestir-se a minha entrada me causou alguma surpresa o acolhimento que me fez foi triste mas doce e afável cometi uma indiscrição talvez usando da liberdade que me deu outrora quem fez do presente um passado já tão remoto não fui eu mas fique certo que esta casa hoje como ontem como amanhã não tem para o senhor nem portas nem paredes renuncio de bom grado a tanta honra prefiro esperar no topo da escada a correr o risco de uma surpresa ridícula para ambos lúcia lúcia fitou-me por muito tempo e chegou ao seu espelho para dar os últimos toques ao seu trajo que se compunha de um vestido escarlate com largos folhos de renda preta bastante decotado para deixar ver as suas belas espáduas de um filó alvo e transparente que flutuava lhe pelo seio singindo o colo e de uma profusão de brilhantes magníficos capaz de tentar Eva se ela tivesse resistido ao fruto proibido uma grinalda de espigas de trigo singia-lhe a fronte e caía sobre os ombros com a basta madeixa de cabelos misturando os louros cachos aos negros anéis que brincavam estava excessivamente pálida e a cor escarlate do vestido ainda lhe aumentava o desmaio os olhos luziam com ardor febril que incomodava e os lábios se contraíam num movimento que não era riso nem ânsia mas uma e outra coisa entretanto nunca essa mulher me pareceu tão bela a ideia de que ela se enfeitava para outro homem irritava-me a ponto que estive para precipitar-me e espedaçar arrancando-lhe do corpo as galas que a cobriam ainda ainda não a felicitei pelo seu novo amante quem não tem o direito de escolher aceita o primeiro que lhe chega e o mais ridículo é sempre o melhor é naturalmente para ele que está se pondo tão bonita acha que estou bonita perguntou com o sorriso que deve ter o condenado para o sol nascente que vem alumiar o seu suplício nunca a vi tão fascinadora nem vestida com tanto primor ele merece dizem que outrora ornavam-se as vítimas para o sacrifício isso foi outrora mas hoje que os sacrifícios são incruentos a vítima orna-se para o sacrificador também em vez do sangue daquela é o ouro deste que corre nas aras consagradas ao prazer Lúcia quis responder-me mas reprimiu-se a tempo de sorver a palavra que já lhes pontava no lábio foi uma coisa que notei desde que começaram as nossas relações esse espírito mordaz e cintilante esse verbo rápido que não deixava sem resposta nem um motejo se ofuscava e emudecia quase sempre diante de mim pode-se saber onde vai se não é segredo dirige-se talvez ao templo do sacrifício vou ao paraíso tão alheio andava eu deste mundo fluminense nem sabia que naquela noite havia um baile público ah vai ao baile então não se demore são horas estou à espera de alguém diga do senhor couto já não é segredo e agora me lembro a minha presença aqui pode comprometê-la eu me retiro o senhor está na minha casa não a chamo sua para não ofendê-lo ou para que não me venham tentações de ficar quem lhe impede deveras seria agradável para a senhora deixar um paciente em casa contando as horas enquanto vai ao baile exibir a sua nova conquista e arrolar bombinhos em algum hotel de Botafogo na volta esse paciente pode servir para apagar o fogo que as brumas no inverno apenas sopraram infelizmente por mais inocente que seja esse pequeno manejo não estou disposto a prestar me a ele que gosto tem em estar assim torturando o senhor sabe que por mais cruel que seja sua zombaria não posso usar de represália não quer que eu saia de casa basta lhe dizer uma palavra e a senhora ficaria duvida com um movimento rápido Lúcia correu a mão pelos cabelos e o seu penteado desfez-se como por milagre deixando cair a grinalda aos pés e rolar as tranças pelas espáduas ouviu-se rumor de passos na sala não faça isto aí está o culto ele vai ficar furioso e com razão pode dar algum escândalo disse escarnecendo a um sinal de sua senhora a escrava de Lúcia abriu a porta ao culto que entrou sem me ver ainda neste estado se eu adivinhasse tinha trazido o cabeleireiro para penteá-la não se precisa aqui desta gente murmurou Joaquina pois faz a tua obrigação penteia a tua senhora e se andares depressa terás uma boa molhadura não vou ao paraíso disse Lúcia friamente como minha amiga que capricho é este o baile deve estar brilhante o que há de mais chibante na corte lá se achará esta noite faz ideia venderam-se todos os bilhetes tão cedo não teremos outro baile como este bem sabes que são raros no Rio de Janeiro prefiro ficar em minha casa o senhor Silva toma chá comigo estaremos sós e conversaremos mais à vontade foi então que o senhor culto me viu sentado no sofá desta vez não me cumprimentou era demais então é esse o motivo porque não vai ao baile e foi para isso que me mandou chamar e me fez acompanhá-la esta manhã pela rua do ouvidor o meio é engenhoso finge-se um arrufo e põe-se um amor em leilão a quem mais der uma infâmia de mais ou de menos para quem já perdeu a conta vale a pena de que se ocupem com ela não vou ao teatro repito e peço-lhe que me deixe tranquila o couto fez um gesto soberbo e uma saída teatral tinha assistido mudo e com aparente indiferença a esse incidente mas que rápida sucessão de sentimentos houve no meu coração a vaidade de ver Lúcia ceder pronta e espontaneamente a um desejo meu apenas suspeitado sucedeu o prazer da humilhação do culto em minha presença depois quando o velho libertino revelou o procedimento vil da cortesã e esta com toda desvergonhês apanhou a lama em que patinhava para lançá-la ao seu parceiro senti com o asco e o vexame de achar-me ligado a tanta miséria um consolo imenso das torturas que sofrera naquele dia esses dousentes são dignos um do outro murmurou minha alma ao coração ainda magoado mas restava uma última emoção reatar as relações quebradas dessas duas criaturas entregá-las uma a outra como presas destinadas a saciar a cupidez e o deboche uma da outra jungir o vício ardente e moço ao vício enregelado e decrépito fazê-los arrastar na mesma canga a crápula ignóbil ferroando-os com o aguilhão do meu sarcasmo seria a minha vingança vingança de que tinha-me essa moça ofendido para assanhar em mim o ódio e os instintos perversos do coração humano não era eu a causa única de tudo que se passava a razão dormia naquele momento ordenei a escrava que chamasse o culto em nome da senhora e o fiz com tanto império que ela obedeceu-me apesar do gesto de Lúcia então voltei-me para esta agradeço-lhe muito a fineza mas é um sacrifício que não tenho direito de fazer e que eu não terei de certo o disfarçamento de aceitar esta noite a senhora não se pertence é um objeto um bem do homem que a vestiu que a enfeitou e cobriu de joias para mostrar ao público a sua riqueza e a sua generosidade a mim exclamou Lúcia indignada e continuou com um sorriso amargo pois sim roubei-o e ele deve agradecer-me porque assim leva a honra intacta a senhora vai ao baile morta podem levar-me viva não então expulsa-me da sua casa sabe o que esse velho palhaço que é hoje seu amante pensava esta manhã sem ter a coragem de o dizer que eu a havia desfrutado corpo e bens durante as nossas relações e por isso era tempo da senhora indenizar-se do prejuízo não basta é preciso que ele pense ainda que este pretendido arrufo foi um expediente engenhoso da minha parte para encher o cofre que esgotei Lúcia não me respondeu uma palavra com a mesma vivacidade que pusera em desfazer o seu penteado arranjou-o de novo sem alinho e voltou-se para mim de olhos baixos e submissa como uma escrava que esperasse a última ordem do senhor que miserável animalidade havia em mim naquela noite quando essa nobre mulher atingia o sublime do heroísmo e da abnegação eu descia até a estupidez e a brutalidade pois realmente capacitou-se de que eu podia ter ciúmes de um culto que extravagância nem dele nem de qualquer outro era preciso que tivesse um ciúme bem elástico para poder abarcar todos os que a senhora distinguiu e há de distinguir com os seus favores fique sossegada virei alguma vez colher a minha flor mas em ocasião que não perturbe os seus bucólicos amores então me contará os ridículos de seu velho amante e afianço-lhe que passaremos uma hora divertida rindo-nos à custa do próximo salvo bem entendido a cada um de nós o direito de rir-se interiormente do outro duas vezes no mesmo dia é muito meu Deus exclamou Lúcia tragando um soluço o culto entrava morno e carrancudo a senhora arrependeu-se e está pronta a acompanhá-lo ao baile e ao senhor é que devo agradecer esta resolução repentina o senhor o senhor só tem que me agradecer uma coisa é a minha paciência quanto ao paraíso a senhora é livre e eu não tive parte nem na sua recusa de há pouco nem na sua aceitação de agora se assim não fosse rejeitaria o favor pois saiba que vou a esse baile disse Lúcia unicamente porque o senhor silva me ordenou e devo obedecer-lhe o senhor culto procurou o lenço e não acertou com o bolso da casaca não se esqueça de deitar um pouco de carmim disse eu a Lúcia despedindo-me está horrivelmente pálida ela sorriu não faz mal julgarão que passei a noite de ontem na alguma orgia faz seu efeito nesse momento a mucama lhe apresentava as luvas e o leque o mesmo do nosso primeiro encontro e que ela costumava trazer sempre Lúcia recuou como se uma áspide a quisesse morder esse não cuida que a minha raiva brutal ficou satisfeita entrei no baile aspirando no ar um faro de sangue é verdade tinha frenesi de matar essa mulher porém matá-la devorando-lhe as carnes sufocando-a nos meus braços gozando-a uma última vez deixando-a já cadáver e mutilada para que depois de mim ninguém mais a possuísse ela lá estava sempre bela sempre radiante júbilo satânico dava a essa estranha criatura ares fantásticos e sobrenaturais entre as roupas de negro e escarlate junto dela descobri a Nina que apesar da sua graça desaparecia desaparecia naquela zona que Lúcia deslumbrava com a sua reverberação mas eu que via com os olhos do despeito percebia imediatamente Nina sabia das nossas relações e ignorava ainda o desenlace muito recente as minhas pretensões deviam pois ter para ela o encanto que acha toda mulher em afligir outra que lhe é superior pela graça e pela formosura assim explicam-se os avanços de amabilidade que me fez a custa de algum crédulo e paciente admirador deu-me uma entrevista em sua casa depois do baile mas esse favor discretamente concedido não me servia era preciso que mais alguém o soubesse então uma hora depois do baile disse eu alçando a voz sim mas segredo respondeu Nina levando o dedo à boca estará só perguntei para mais fazer ainda ouvir a minha fala Nina fez um homo gracioso os ombros de Lúcia agitaram-se com um tremor nervoso não conheço mais estúpido animal do que seja o bípede em plume e social que chama um homem civilizado na véspera era feliz estava numa brilhante reunião onde se achavam talvez as mais bonitas senhoras do Rio de Janeiro observando-as com o culto do belo e a religião da mulher que é inata em mim conhecia que em graça e atrativos não tinha que invejar ao mortal ditoso a quem elas abandonassem um dia os primores de sua mocidade mais linda que todas uma mulher me esperava que em troca da pureza que não tinha me guardava seus imensos tesouros de voluptuosidade ela me esperava cheia de mim e para não deixar-me um instante me acompanhara de longe com os olhos através do mundo que fechava-lhe as suas portas bastou uma palavra um sentimento de convenção para que o meu orgulho destruísse a felicidade que as suas mãos delicadas tinham tecido com tanta paciência e esmero e como remate da minha demência depois de haver torturado aquela pobre mulher depois de a ter insultado cobardemente acabava de entregá-la a um velho estrião para agarrar-me a fralda da primeira saia que passava pelo meu caminho e eu considerava isto a minha vingança como tinha razão o poeta que chamou o homem um menino corpulento o errobustos fim do capítulo 13 capítulo 14 de lucila de josé de alencar esta gravação librivox está em domínio público foi uma noite horrível o baile terminara às duas horas lúcia assistira até o fim o que ainda mais me irritou porque eu desejava triunfar com a sua saída precipitada depois do desprezo que lhe mostrara se ela se retirasse pensava eu correria a sua casa para pedir lhe perdão mas não acredite que o fizesse procederia com o mesmo orgulho estúpido que me dominou no momento em que ela despediu o culto e renunciou ao baile para ficar comigo na retirada o velho esperava a na porta e partiram ambos de carro está acabado disse comigo não pensemos mais nisto porém não era coisa fácil apagar no meu espírito a profunda impressão que aí deixara gravada a imagem de lúcia tomei o braço do roxinha que encontrei ao sair e fomos ceiar no primeiro hotel que encontramos aberto em qualquer outra ocasião esse moço me enjoaria com a sua afetada decrepitude moral nesse momento era um homem que podia falar-me de lúcia e dizer mal dela com efeito o roxinha contou-me diversas anedotas escandalosas da vida de lúcia e concluiu e concluiu-o dizendo-me não acredito ainda que esse diógenes do couto seja seu amante ouvia confessar esta noite mesmo saíram juntos do teatro pois admira-me porque há muito tempo que ele a persegue de balde lúcia tinha-lhe tal birra que no dia em que o via ficava de um humor insuportável são coisas que passam o velho abriu os cordões da bolsa e o motivo da antipatia desapareceu pode ser que ela esteja agora em crise financeira mas asseguro-lhe que a questão não era de dinheiro não o couto como todos os velhos gamenhos que compram o amor a hora certa é mais que generoso é pródigo viu oferecer a lúcia somas fabulosas que ela rejeitava sempre com desprezo essas palavras me consolaram uma débil esperança espontou-me no coração corri a casa de lúcia a porta ainda estava aberta lúcia não tinha voltado eram perto de três horas e meia naturalmente estava em casa do couto pus-me a passear na calçada ao surdo rodar de um carro que passava longe aplicava o ouvido para conhecer se ele se aproximava o rumor se desvanecia e com ele minha esperança para ressurgir de novo e de novo extinguir-se nestas alternativas sem repouso vi os primeiros clarões do dia dirigi-me tristemente para o hotel e dormir porque a fadiga me vencia eis qual tinha sido a minha noite o acordar não foi menos cruel sucede com as feridas d'alma o mesmo que as feridas do corpo é quando elas esfriam que a dor se torna aguda e lancinante lembrei-me do que sucedera repassei uma a uma as circunstâncias do dia anterior reconheci a minha grosseira imbecilidade e a consciência de que eu tinha sido o mais culpado devia dizer o único exacerbava o meu sofrimento e essa pobre moça a Nina inocente da minha loucura que talvez por meu respeito perdera o seu amante era a primeira vez desde que a deixara que me recordava dela devia-lhe uma desculpa e como não tinha outra coisa que fazer aproveitei esse pretexto para sair pensava chegando a casa de Nina encontrar um rosto fechado um momo despeitado e um bom dia atirado da ponta de um beiço desdenhoso qual não foi portanto a minha surpresa vendo-a precipitar-se para mim abraçar-me com ímpeto e atirar-me de repente pela testa e pelo rosto uma chuva de carícias que me azuou afinal consegui desprender-se dos braços que me enlaçavam ia pedir uma explicação quando Nina atalhou-me estou muito zangada com o senhor disse com um ar que exprimia inteiramente o contrário fazer-me esperar até não sei que horas confesso que cometi uma falta mas há de me desculpar ah cuida que a pulseira que me mandou paga o prazer de sua companhia enganou-se a pulseira balbuciei me esforçando por compreender é linda que faz gosto não há segunda a Lúcia não tem melhor também o senhor nem sabe como lhe agradeço e um novo granizo de beijos ia cair sobre mim mas desta vez desviei-me a tempo está gracejando que quer dizer isto ora faça-se desentendido já não se lembra do que me mandou pelo seu criado esta manhã julguei que a moça tinha perdido a cabeça ou que eu sofria uma mistificação ah percebo exclamou Nina que de seu lado também me considerava com surpresa queria achar-me com ela tem razão saiu e logo voltou trazendo um cartão meu e uma caixa de joia que eu abri precipitadamente tinha reconhecido a pulseira de brilhantes que dera a Lúcia no dia seguinte à ceia do sá entrei no primeiro tílburi que passou e atravessei as ruas a galope Lúcia estava atirada a um sofá de bruços nas almofadas que escondiam-lhe o rosto tinha o mesmo vestido de seda escarlate que levaram ao teatro porém amarrotado com as rendas despedaçadas e os colchetes arrancados da ourela onde se viam os traços evidentes das unhas os cabelos em desordem flutuavam sobre as espáduas nuas a grinalda despedaçada o leque e as luvas jaziam por terra numa cadeira ao lado estavam amontoadas todas as suas joias vendo-me ergueu-se de um salto e quis precipitar-se para mim porém de certo o meu olhar cru aconteve porque deixou-se cair sentada sobre o sofá em que estava sentei-me também incomodado viera com uma cólera violenta mas começava a sentir-me mal e pequeno diante dessa mulher sublime nas suas paixões o seu rosto pisado os olhos injetados de sangue e febricitantes ainda aumentaram o meu vexame peguei maquinalmente nas joias que estavam sobre a cadeira estas joias são de muito valor mas falta aqui uma a mais insignificante não era digna por certo de brilhar no seu braço atirou a desmola alguma mendiga e deu uma lição ao bobo que teve a ousadia de oferecer-lhe semelhante miséria aquilo quando muito é o preço de uma noite de qualquer mulher à toa da Nina por exemplo ela tinha se erguido trêmula e foi-se a pouco e pouco retraindo até cair de joelhos foi uma loucura eu mereço toda a sua cólera mas pra que me fazer penar assim meu Deus que prazer lhe podia dar essa mulher não me tinha a mim uma escrava humilde pronta pra lhe obedecer e quem paga de tanta submissão só lhe pedia que a não expulsasse e a senhora não chamou um velho desprezível pra sua casa é tão diferente eu não fui atirada contra minha vontade a lama de que desejava erguer-me recuando ainda não fui a noite repelida cruelmente e lançada nos braços desse homem que no meu desespero eu procurei por ser mesmo o ente mais vil e ignóbil que eu conheço pois era preciso que o suplício fosse bastante violento pra matar-me logo e sem lenta agonia no baile apesar de tudo não esperei uma palavra um sinal pra correr a seus pés e suplicar-lhe como agora o meu perdão Lúcia pousou a cabeça sobre os meus joelhos sufocada pelo pranto e eu não a ergui logo e não a apertei ao meu seio porque achei-me tão infame a par dessa mulher que sentia um vexame insuperável por fim levantei-a nos meus braços e confesso que foi corando de vergonha quem deve pedir perdão desta como de todas as vezes Lúcia sou eu mas não mereço não basta já me falou como outrora disse o meu nome que mais quer meu saber esqueci tudo deixa-me falar não me interrompas sou um miserável indigno de ti eu só com o meu orgulho estúpido fui causa do que temos sofrido mas é justo que a punição recaia sobre mim unicamente se a ideia de que tive um instante aquela mulher te aflige espelhe a lembrança desse mau sonho pisei em sua casa pela primeira vez hoje a meia hora vi a pulseira compreendi tudo e corri até aqui que êxtase de bem-aventurança foi o de Lúcia quando ouviu a confissão que eu lhe fazia a mulher quebrada de fadiga prostrada por uma noite de vigília e de violentas emoções transfigurou-se de repente o anjo de suave beleza surgiu na sua auréola luminosa ao bafejo de uma felicidade celeste passei esta noite continuei cheio de teu pensamento e de tua imagem as duas horas estive aqui não te disseram esperei-te passeando na calçada até quase o amanhecer e as torturas que eu sofri é impossível dizer mas eu as procurei não me posso queixar de ti não tenho que pedir-te contas fui eu que te arrastei a força louco que estava não fale mais nisso acabou foi um pesadelo que tivemos esqueça tudo reza o que vai apagar para sempre essa lembrança importuna dizendo isto Lúcia estendeu-me o lábio risonho eu recuei como se visse por entre o carmim brilhar o dente de uma víbora ela emparedeceu nunca mais eu juro Lúcia tu me ouvirás as palavras que ontem te disse nunca mais também me verás rejeitar por causa das calúnias de alguns miseráveis as provas de tua afeição mas esse beijo agora não não o posso aceitar e não me perguntes a razão Lúcia cobriu-me com um olhar límpido raio de luz de sua alma o seu sorriso era sublime de candura aquele homem não tocou no meu corpo porque até a mão que roçou na sua estava calçada com esta luva que eu já despedacei disse estendendo a ponta do pé mas tem razão bastava o seu hálito para manchar olhe para mim quando eu te expir esta roupa despirei trapos que para nada servem foi então que reparei na desordem de seu trajo não me enganas Lúcia que juramento que é que lhe dê o mais sagrado se não fosse assim teria ânimo de falar-lhe de vê-lo ainda também eu não sabe estive na rua até quase ao amanhecer olhando a casa onde supunha que o senhor apertava nos braços outra mulher não se morre de dor porque eu não morri esta noite não me devias dizer semelhante coisa para me punir fui eu que procurei então o lábio que ela pouco me oferecera espere Lúcia demorou-se algum tempo quando apareceu saia do banho fresca e viçosa trazia os cabelos ainda úmidos e a pele rorejada de gotas d'água rica e inexaurível era a organização dessa moça que depois de tão violento abalo parecia criar nova seiva e florescer com o primeiro raio de felicidade fora o acaso ou uma doce inspiração que arranjara o trajo puro e simples que ela trazia tudo era branco e resplandecente como a sua fronte serena por vestes caças e rendas por joias somente pérolas nenhuma fita nenhum aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem creio antes na inspiração Lúcia tinha no coração o germem da poesia ingênua e delicada das naturezas primitivas que se revela por um emblema e por uma alegoria ela me dizia no seu trajo o que nunca se animaria a dizer-me em palavras que estava tão pura como eu a tinha deixado do contato de outro homem Lúcia expandia-se com tal efusão de contentamento que se há felicidade neste mundo devia ser a que ela sentia entretanto passada essa primeira e fugace irradiação achei-a fria quase gelada apenas respondia às minhas carícias ardentes impetuosas naquele momento atribuí a prostração natural depois de tão fortes emoções porém me enganava a frieza continuou aumentando de dia em dia até que uma vez não me pude conter parece-me que já te aborreceste de mim Lúcia creio que estou doente sofro tanto de que dessa moléstia do coração de que já me falaste fugiu-lhe pelos lábios um sorriso sinistro sim dessa moléstia do coração que me há de matar e então como para desvanecer a impressão que me deixara sua frieza atirava-se aos meus braços com uma espécie de frenesi mas a sua ternura tinha um desabrimento e uma rispidez que me lembravam as palavras de Sá e as impressões acres da primeira vez que possuir esta mulher a minha Lúcia dos bons dias que aveludava-se no estreito enlace com o que me cerrava o seio que diluía-se de gozo engolfando-me num mar de voluptuosidades que aspirava minha vida num beijo para vazá-la de novo e gota a gota essa eu só revia nas minhas doces recordações porque a realidade fugia-me quando eu a buscava com desespero esqueci-me de lhe contar um incidente que se passou na mesma manhã da nossa reconciliação quis sair um momento para ir pagar as dívidas que Lúcia fizera na véspera já estão pagas me respondeu sorrindo e mostrando os recibos por quem? perguntei com severidade por mim quem senão eu tinha o direito de pagá-las mas ontem o culto te acompanhava o senhor queria que eu tivesse amantes disse Lúcia entristecendo mandei chamar esse velho não sabe porquê antes quereria dar-me a um escravo do que vender-me a ele por todo o ouro deste mundo e a tua pulseira ficarás sem ela? psiu fez Lúcia levando o dedo à boca e baixando a voz não fale mais nisso deixa ir queimava ficou-me a sua lembrança tirou então o adereço de azeviche que eu lhe tinha dado apareceu enfim ainda não se passou um só dia sem que o trouxesse uma hora pelo menos nunca te vi com ele não se lembra do motivo agora já não preciso escondê-lo vale os brilhantes que perdi desde então realmente a sua predileção por aquelas joias tornou-se uma espécie de fetichismo para esse coração que por muito tempo ermo e vazio sentia ardente sede de afeição fim do capítulo 14 capítulo 15 de lucila de josé de alencar esta gravação livre vox está em domínio público decorreram vinte dias chegando uma tarde vi lúcia assustar-se e esconder sob as amplas dobras do vestido um objeto que me pareceu um livro estavas lendo ela perturbou-se não estava esperando quero ver que livro era meio a força e meio rindo consegui tomar o livro depois de uma fraca resistência ela ficou enfadada era um livro muito conhecido a dama das camélias ergui os olhos para lúcia interrogando a expressão de seu rosto muitas vezes lê-se não por hábito e distração mas pela influência de uma simpatia moral que nos faz procurar um confidente de nossos sentimentos até nas páginas mudas de um escritor lúcia teria como margarida a aspiração vaga para o amor sonharia com as afeições puras do coração ela tornou-se de lacre sentindo o peso de meu olhar esse livro é uma mentira uma poética exageração mas uma mentira não julgas impossível que uma mulher como margarida ame talvez porém nunca desta maneira disse indicando o livro de que maneira dando-lhe o mesmo corpo que tantos outros tiveram que diferença havia então entre o amor e o vício essa moça não sentia quando se lançava nos braços de seu amante que eram os sobejos da corrupção que lhe oferecia não temia que seus lábios naquele momento latejassem ainda com os beijos vendidos o amor purifica e dá sempre um novo encanto ao prazer há mulheres que amam toda a vida e o seu coração em vez de gastar se envelhecer remossa como a natureza quando volta a primavera se elas uma só vez tivessem a desgraça de se desprezar a si próprias no momento em que o homem as possuía se tivessem sentido estancarem-se as fontes da vida com o prazer que eles arrancavam a força da carne convulsa nunca mais amariam assim o amor é inesaurível e remossa como a primavera mas não ressuscita o que já morreu pelo que vejo Lúcia nunca amarás em tua vida eu? que ideia pra que amar o que há de real e de melhor na vida é o prazer e esse dispensa o coração o prazer que se dá e se recebe é calmo e doce sem inquietação e sem receios não conhece o ciúme que desenterra o passado como dizem que os abutres desenterram os corpos pra roerem as entranhas quando eu lhe ofereço um beijo meu que importa o senhor que mil outros tenham tocado o lábio que o provoca a água lavou a boca como o copo que serviu ao festim e o vinho não é menos bom nem menos generoso do cálice usado do que no cálice novo o amor o amor para uma mulher como eu seria a mais terrível punição que Deus poderia infligir-lhe mas o verdadeiro amor d'alma e não a paixão sensual de margarida que nem sequer teve o mérito da fidelidade se alguma vez essa mulher se prostituiu mais do que nunca e se mostrou cortesã depravada sem brilho e sem pudor foi quando se animou a profanar o amor com as torpes carícias que tantos haviam comprado Lúcia falou com uma volubilidade nervosa às vezes o rosto se tornava sombrio e turvo para esclarecer-se de repente com um raio de indignação que cintilava na pupila outras a sua palavra sentida e apaixonada estacava no meio da vibração afogando num sorriso de desprezo e houve um homem que aceitasse semelhante amor ele também a amava e certamente não pensava como tu mas é impossível amar uma mulher que se compra e que se tem apenas a desejam a menos que não se ame por especulação e por cálculo para obter-se de graça o que não se pode pagar seria uma infâmia em que o homem se prostituiria mais do que a cortesã que requestasse não dês a isto o santo nome do amor e podemos nós ser amadas de outro modo como arrependendo-nos e rompendo com o passado talvez o primeiro que zombasse da mísera fosse aquele por quem ela desejasse se regenerar pensaria que eu enganava para obter por esse meio os benefícios de uma generosidade maior quem sabe suspeitaria até que ela sonhava com uma união ao viltante para sua honra e para a reputação de sua família antes mil vezes esta vida nua de afeições em que se paga o desprezo com a indiferença antes ter seco e morto o coração do que senti-lo viver a semelhante tortura está bem deixemos em paz a dama das camélias nem tu és margarida nem eu sou armando oh juro-lhe que não esse juramento teve uma solenidade que me pareceu caricata ou porque eu percebesse ou por uma das inexplicáveis transições que lhe eram frequentes Lúcia soltou uma gargalhada realmente esse livro não presta nem quero acabá-lo cometeu-se aí o sacrilégio literário as folhas desse primor da escola realista voaram despedaçadas pelas mãos crispadas de Lúcia que parecia antes estrangular uma víbora do que rasgar o livro inocente que tivera a infelicidade de irritar-lhe o humor tinha ido levar a Lúcia um bilhete de teatro que ela aceitou e sair prometendo-lhe voltar depois do espetáculo as nossas relações tinham se modificado insensivelmente depois do choque violento que sofreram há de ter visto em nossas matas algumas árvores estreitamente abraçadas pelas delgadas enrediças que lhes singem o tronco confundindo na mesma copa as suas folhas e flores um dia vem a borrasca que abala com rudeza o arvoredo não conseguem os ímpetos da ventania quebrar os elos que prendem as duas plantas amigas porém a enrediça deslizando inclinou para a terra volta a bonança a seiva expande-se com as águas que passaram o pâmpano tocando o chão começa a lastrar a haste da árvore desassombrada se lança no ano seguinte quando de novo por aí passar verá o tronco nu e isolado e o verde do céu bordado de flores que o cobria se estenderá ao longe humilde e rasteiro é a imagem fiel do que nos acontecera o mundo soprando seu hálito frio na intimidade de nossa existência não tinha podido separar Lúcia de mim porém o estame delicado de sua vida desprendeu-se do meu seio onde ela o escondera e abrigara a flor mimosa de sua alma talvez sentisse que a sombra das ramas ia faltar-lhe contra os sóis abrasadores como a proteção do tronco contra os vendavais e inclinou-se langue e desfalecida eu que a devia erguer não o fiz porque também sentia o mundo que me impelia as aspirações de futuro me chamavam a vida de estudo e trabalho involuntariamente pois sem queixas nem recriminações apenas com uma doce saudade dos tempos que fugiam rápidos ambos cedíamos a uma lei natural e víamos afrouxarem os laços que nos uniam Lúcia sempre meiga e terna para mim não podia já esconder a frieza com que recebia o gozo que outrora era a primeira a provocar quando as minhas instâncias redobravam ela que a princípio se expandia entre o rubor sorria constrangida como uma escrava submissa ao aceno do senhor eu assistia em silêncio a essa transformação algumas vezes tentava ainda soprar naquelas cinzas para ver se ateava uma chama do intenso fogo que lavrara-lhe mas esmorecia porque já o frio me ia invadindo e só colhia as pálidas rosas que ainda espontavam breves e rápidas como flores de chuva contudo ou por um doce hábito ou por uma misteriosa influência do passado preferia a frieza dessa mulher aos transportes de qualquer beleza guardava-lhe sem sacrifício como sem intenção uma fidelidade exemplar não se admire pois se eu lhe disser que já não ia todos os dias a casa de Lúcia apesar de suas instâncias contudo sentia que a minha presença ainda lhe era agradável e que ela a desejava se não ardentemente com uma doce emoção parecia que o prazer fugindo deixava a amizade calma e serena qual era a existência de Lúcia durante o tempo que não passava em sua casa ignorava completamente tinha até receio de conhecê-la quando na algum círculo a conversa caía sobre ela de ordinário e retirava adivinha a razão Lúcia não tinha compromissos para comigo devia usar de sua liberdade se eu lhe havia guardado uma fidelidade espontânea não tinha por isso direito de exigir retribuição sobretudo depois que minhas visitas se tornavam mais curtas e menos frequentes contei-lhe tudo isto a propósito do teatro onde nos devíamos encontrar lá lá estava a família do senhor R a quem fui cumprimentar apenas caiu o pano a mãe absorvida por uma velha titular que lhe contava maravilhas do teatro São João depois de acolher-me com a sua acostumada amabilidade deixou-me a filha que estava desesperada por achar um cúmplice para a inocente crítica feminina não tendo nada que me ocupasse entretive-me mais tempo do que era natural com essa conversa que não deixava de ser agradável para quem aprecia como eu a botânica da flor viva gênero zoófito que se chama mulher a menina às vezes debruçava-se para comunicar-me alguma observação mais cáustica eu tinha ocasião de sentir um hálito fragrante e entrever na sombra a marmória saliência de um seio virgem saindo vi sentada na porta de seu camarote uma das poucas loretes de Paris que por um belo dia de inverno como verdadeiras aves de arribação batem as asas atravessam o Atlântico e vem espanejar-se ao sol do Brasil nas margens risonhas da mais bela baía do mundo ela tinha e tem com a cor da espanhola e os cabelos da italiana a suprema elegância do passo e da atitude que o solo parisiense inocula pelas plantas de suas filhas prediletas admirava e conhecia essa mulher de a ter encontrado algumas vezes mas as nossas relações não passavam de uma polidez mútua vendo-a tive como um pressentimento de que essa mulher era a única que poderia apagar a lembrança de Lúcia levado por semelhante ideia e também por esse desejo que temos todos de tocar com o ciúme o ouro de uma feição a fim de lhe conhecer o que late aproximei-me conversamos alguns instantes não sei se a senhora achará prazer na leitura dessas cenas sem colorido estirado diálogo entre dois atores raro interrompido pelo mundo que lhes atira um eco de seus rumores já tenho tido vezes de arrependimento depois que comecei estas páginas que eu podia tornar mais interessantes se as quisesse dramatizar com sacrifício da verdade porém mentiria as minhas recordações e a promessa que lhe fiz de exumar do meu coração a imagem de uma mulher fui ver Lúcia ela estava pensativa e distraía-se continuamente para afitar o óculo na direção do camarote do R nem uma palavra a respeito da francesa o que me contrariava como deve supor ainda pouco te vi de um camarote onde está uma família não de outro mais chegada a cena disse eu sorrindo sei também o vi na porta é uma bonita mulher não achas repliquei fingindo indiferença mas realmente humilhado pela calma e sossego de Lúcia não conheço nenhuma no Rio de Janeiro nem mais bonita nem mais graciosa merece todas as atenções de que acercam estive conversando com ela achei muito agradável se não tivesse receio de desgostar te iria vê-la Lúcia calou-se e levou o binóculo aos olhos era demais nem sequer um despeito simulado a consciência de sua infidelidade apungiria tanto que se reconhecia indigna até de fingir ciúmes ou desejava ela ver romper-se o último véu que ainda nos ocultava a ambos a realidade de uma afeição partida sabes o provérbio Lúcia quem cala consente como não o vi disse-me retirando o óculo e voltando-se para mim com a expressão lesa de quem procura aprender uma ideia no vácuo da memória é indiferente para ti que eu veja aquela francesa o teu silêncio é claro tenho acaso o direito de me queixar disse com melancolia o prazer que ela lhe promete sinto que já não posso dá-lo porque não queres porque já não és a mesma não de certo não sou a mesma mudei tanto para mim unicamente ela fitou-me com um olhar ingênuo hoje que me lembro da expressão desse olhar leio nele perfeitamente vive no mundo alguém mais era a frase muda de seus olhos Lúcia ergueu de novo o binóculo aquela família com quem esteve não é a mesma que o convidou para a partida conhecia a filha imediatamente o senhor dançou com ela valsa muito bem fim do capítulo 15 capítulo 16 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público dias depois estava em casa de Lúcia conversávamos tranquilamente como dois bons amigos num momento de expansão ela me contara vagamente sem indicação de datas nem de localidades as impressões de sua infância passada no campo entre as árvores e a borda do mar seu espírito adejava com prazer sobre essas reminiscências embalsamadas com os agrestes perfumes da mata e por vezes a poesia da natureza fluía no seu ingênuo entusiasmo pela primeira vez também desde o momento em que a conhecera Lúcia se mostrara curiosa a respeito do meu passado de minha família e de minhas ambições de futuro até então só conhecia de mim o meu nome e a minha pessoa nem mostrava desejar mais os meus sentimentos a minha vida íntima era um mundo em que se julgava profana e no qual não ousava ou não queria mesmo penetrar já tinha por vezes refletido nessa abstenção a qual aparentemente denotava que Lúcia só estimava em mim o homem exterior o moço que encontrara num dia de desenfado e que lhe agradara pela figura pelos modos ou antes por capricho seu pouco lhe importando saber de onde vinha e para onde ia esse companheiro de viagem unira-se a ele para amenizar durante o tempo que seguissem o mesmo rumo os incidentes do caminho e a solidão do pouso naquele dia pois satisfazendo seu desejo falei-lhe pela primeira vez do meu verdadeiro eu das minhas esperanças das minhas afeições dos meus sonhos ela ouvia tudo com evidente interesse o nome de uma pessoa querida por mim ou de parente ou de amigo uma data de família uma localidade que fora teatro de algum dos pequenos acontecimentos da vida tudo se gravava tão rápida e profundamente no seu espírito que as suas observações não pareciam de quem acabava de ouvir mas de quem acompanhara dia por dia os fatos que eu lhe contava identificando-se com a minha alma graças à admirável flexibilidade do senso íntimo da mulher ela sentia e comovia-se recordando as minhas afeições e nutria-se das minhas ambições sonhando com elas e dourando-as aos reflexos de sua rica imaginação lúcia trazia nessa manhã um trajo quase severo vestido escuro afogado e de mangas compridas com pouca roda simples colarinho e punhos de linho rebatidos cabelos cabelos negligentemente enrolados em basta madeixa sem ornato algum em vez dos pantufos aveludados que costumava usar em casa no desalinho calçava uma botina de merinó preto que ia-lhe admiravelmente porque ela tinha o mais lindo pé do mundo quando o vento que entrava pela janela erguia indiscretamente a fímbria da saia apesar do movimento rápido que aconchegava descobria-se a volta bordada de uma calça estreita cerrando o colo esbelto da perna divina o homem é um sistema de contrariedade para pôr em movimento esse mecanismo de carne e osso acelerar a sua marcha e sem duplicar-lhe a força basta opor um obstáculo ou imprimir uma impulsão inversa as confidências mútuas as expansões d'alma despegada do seu invólucro material o recato austero do trajo que ocultava belezas criadas para viver em plena luz e ao ar livre como as flores do trópico deviam aliar meus sentidos mas bem longe disso no fim da nossa conversação remordiam minhas recordações meu olhar insinuava-se perfidamente pela abertura do colarinho modesto que singia uma garganta pura espreguiçava-se pela seda avara que estufava a marmória rigeza de um seio comprimido enleava-se nas pregas fofas que quebravam a harmonia das formas de um seio tomei as mãos de lúcia sorrindo e meus olhos foram à porta vendada de sua alcova ela ergueu-se rapidamente e disse-me com um modo rápido vou sair era a primeira recusa que eu sofria o constrangimento de lúcia tinha ido sempre em aumento mas nunca até ali o meu desejo encontrar uma resistência nunca uma desculpa um pretexto o contrariara ainda pronta para sair no momento do entrar no carro já no teatro ou no passeio bastava uma palavra minha para fazê-la voltar muda e fria é verdade mais obediente e resignada em qualquer ocasião a qualquer hora do dia ou da noite se meu lábio procurava o seu achava-o seco e áspero mas dócil a carícia a que horas voltas? não sei é natural que me demore até a noite então a noite quando voltei queixava-se de uma indisposição repeliu-me ainda só abracei um corpo convulso e gelado que me assustou sobretudo quando levando as mãos à cabeça soltou um gemido plangente e doloroso estava realmente doente respeitei-a às nove horas apesar de minhas instâncias para ficar velando-a na sua enfermidade obrigou-me a sair e disse-me adeus sem acrescentar como tinha de costume até amanhã era também a primeira vez que a minha presença parecia contrariá-la de manhã soube que o seu incômodo se agravara durante a noite achei instalada em sua casa como enfermeira uma tal senhora jesuína mulher de cinquenta anos seca e já encarquilhada com quem embirrei solenemente desde o momento em que a vi essa insuportável criatura não deixava um momento à borda do leito e quando alguma vez eu tomava as mãos de Lúcia e reclinava-me para ela quando meus lábios iam roçar a flor de seu rosto a senhora jesuína tinha sempre um remédio a dar um travesseiro a endireitar uma recomendação a fazer um dia retirando-me a velha acompanhou-me até a sala aí no meio de biocos e gatimonhas deu-me a entender que o médico proibira terminantemente a Lúcia o menor excesso que ele podia ser fatal mas qual é a moléstia de Lúcia? não me recordo esses nomes de medicina são tão esquisitos a moléstia agora não vale nada amanhã está de pé e num mês pode ficar inteiramente boa somente nada de acesso a velha carregou na palavra piscando os olhos pequeninos pode custar-lhe a vida acrescentou qual é o médico que trata dela? um tal não me lembro agora mas é bom doutor a que horas costuma vir? não tem hora certa quando o senhor chegou tinha saído onde mora? nem sei ele disse porém já me esqueci desejava falar ao médico pra saber com certeza o estado de Lúcia não o consegui porém no dia seguinte já encontrei Lúcia na sala ainda batida mas sem sofrimento algum decorreu uma semana Lúcia tinha se restabelecido completamente continuávamos as nossas longas conversas de outrora mas não a sós a senhora jesuína ficara a título de caseira ou dona de companhia e eu a encontrava invariavelmente repimpada numa cadeira de balanço a dois passos de Lúcia lendo uma coleção de novelas em que brilhavam a princesa magalona Zaira e os azares da fortuna se alguma vez Lúcia se levantava a senhora jesuína atirava com um movimento da cabeça os óculos de tartaruga sobre a ponta do nariz e seguia pra lhe perguntar se queria um refresco um banho o jantar a roupa pra sair ou qualquer outra coisa afinal não me pude ter já estás boa Lúcia não precisas mais de enfermeira que faz aqui esta velha faz-me companhia vivo tão só outrora a minha companhia te bastava não me respondeu manda embora não é possível preciso dela mesmo para o arranjo da casa bem como eu não a posso suportar não voltarei enquanto ela estiver a senhora jesuína tinha ouvido o que me era completamente indiferente Lúcia abaixara a cabeça e ficara pensativa ao retirar-me quando me apertava a mão disse não a encontrará mais de fato no outro dia não encontrei a jesuína Lúcia estava só todos os obstáculos e contrariedades que sofria depois de duas semanas me tinham irritado creio que foi até violento e grosseiro mas de balde a resistência era tenaz e friamente calculada um momento enquanto se debatia nos meus braços o egoísmo cruel que às vezes faz do homem uma fera ele dá instintos carniceiros levou-me a dizer-lhe com escárnio é a recomendação do médico tens medo de adoecer se fosse isso ainda quando soubesse que morreria nos seus braços que morte mais doce podia eu desejar não não é esse o motivo não houve tal recomendação nem aqui veio o médico repugna-me enganá-lo tudo foi uma mentira daquela mulher não estiveste doente perguntei admirado tive uma ligeira indisposição naquele dia em que saí andei muito e apanhei bastante sol quando voltei tinha dores de cabeça horríveis o senhor chegou e naquele momento cuidei que ia ter uma congestão mas passou e aqui veio a história daquela velha lúcia perturbou-se e a custo balbuciou esta explicação chamei esta mulher para junto de mim porque tinha medo de estar só com o senhor ah ela inventou a mentira de que eu não gostei mas não tive ânimo de desenganá-lo e por que receias estar só comigo lúcia porque não posso fazer-lhe a vontade não sofro horrivelmente isto quer dizer que eu te incomodo vindo aqui ao contrário meu Deus é a única alegria que tenho neste mundo dê-me este consolo venha conversar comigo todos os dias tenho agora muito o que fazer estou tratando de estabelecer-me a tua conversa é bastante agradável mas falta-me o tempo e nos domingos ora lúcia sejamos francos melhor é confessares que eu te importuno já sabia disso não me dirias nada de novo quer saber o que respondeu se lhe incomoda vir aqui eu irei vê-lo para conversar ela deixou pender a cabeça a batida para isso continuei não se incomode é até favor não ir porque vendo-a posso me não saber dominar e causar-lhe algum horrível sofrimento é justo servia apenas para matar um desejo e hoje nem para isso ainda voltei uma vez à casa de lúcia era natural à medida que eu sentia essa criatura desapegar-se de mim agarrava-me a ela com a ânsia do náufrago suspeitava que lúcia tinha um amante queria desenganar-me o acaso favoreceu-me vi entrando na sala um objeto que pela sua novidade atraiu logo a minha atenção era um elegante vaso de cristal cor de leite representando uma tuberosa a flor que lhe servia de bocal ostentava uma camélia soberba o ciúme que é instinto e faro da paixão descobriu logo entre o pé do vaso e o mármore do consolo a ponta de uma carta em papel rosa lúcia teve um sobressalto quando entrei podia ser um assomo de alegria por me ver depois de três dias de ausência podia ser também um movimento de contrariedade atribuí ao segundo motivo estavas esperando alguma pessoa já ninguém me visita por que razão os meus antigos amantes se enfastiaram de mim disse com voz amarga viram novos já eles se anunciam respondi indicando a camélia é naturalmente pela pessoa que te mandou esta flor que esperas lúcia ergueu os olhos surpresos e pareceu ver pela primeira vez o vaso e a camélia é um lindo presente com efeito disse ela chegando-se ao consolo e uma flor tão bonita não tem perfume levantando levantando o vaso descobriu a carta que o entrevira e que ela passou-me sem ter rompido o fecho leia corri os olhos pela carta era do cunha insistia com lúcia para aceitar o seu amor oferecendo-lhe as condições mais brilhantes que poderia desejar uma mulher na sua posição enquanto lia ela se aproximara da janela ah que pena exclamou rindo o vaso e a flor acabavam de despedaçar-se nas pedras da calçada lúcia tomou-me a carta das mãos e sem ler rasgou-a friamente não desconfie desse menos que de qualquer outro já foi meu amante uma noite vi sua mulher que ele abandonava por minha causa triste e pensativa desde esse momento deixou de existir para mim lembra-se do que me dissera o cunha no teatro era assim que caluniavam essa moça porque também ela punha sobre o coração a máscara do capricho tínhamos esquecido o cunha e falávamos de outras coisas decididamente lúcia não queres mais saber de mim eu se é preciso suplico-lhe de joelhos que me venha ver abanei a cabeça se tens um amante e desejas guardar-lhe fidelidade é diferente podemos ficar amigos e ver-nos ainda de vez em quando mas para satisfazer um capricho pueril não estou disposto então se eu tivesse um amante faria o que eu lhe peço viria ver-me nesse caso haveria um motivo justo que eu respeitaria pois bem eu tenho um amante sim quem é ele não sei ainda não tenho mas terei amanhã hoje se quiser agora mesmo serei eu oh não bem vez que não passa de um capricho já me tinham falado dessa tua excentricidade gostas de fechar a porta aos teus amantes quando eles menos esperam talvez para puni-los do prazer que lhes deste é uma vingança aqueles que lhe falaram assim tinham razão mas nenhum fique certo se queixará de o tereu enganado fim do capítulo 16 capítulo 17 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público havia mais de 15 dias que já não ia à casa de Lúcia tinha encontrado três ou quatro vezes na rua e não lhe falara fingia não vê-la a princípio custou-me não ceder aquele doce hábito mas convencido como estava de que essa mulher zombava de mim e queria ver-me representar o ridículo papel diamante titular ou honorário satélite de um astro que brilha para outros paciente e caudatário que as cortesãs gostam de trazer por orgulho e vaidade revesti-me de coragem e quebrei de uma vez com essas relações o tempo é remédio soberano os dias correram a pouco e pouco fui me resignando a separação tinha aproveitado a minha liberdade para me preparar a vida séria mudaram-me do hotel e tomaram o primeiro andar na rua da assembleia as passadas necessárias para fazê-lo mobiliar e arranjar as compras de arranjos domésticos tinham feito uma poderosa diversão que muito concorreu para fortalecer-me na resolução que havia tomado contudo a lembrança de Lúcia não se apagava eu vivia ainda das recordações da felicidade que ela me dera e quando saía afagava sempre a esperança de encontrá-la se isto sucedia apesar de minha aparente indiferença sentia uma emoção que achava ridícula e que não podia dominar a conversa do Rochinha ou do Cunha me era agradável porque dava a ocasião de saber notícias dela uma vez me disseram que Lúcia saía frequentemente e passava todos os dias pela rua do ouvidor a ideia de que ela o fazia para ter ocasiões de me ver consolou-me uma manhã lia os jornais sobre a mesa do almoço esperando que me servissem quando o moleque prorrompeu na sala com o ar espantado com que correria a anunciar-me que tínhamos fogo em casa está aí uma moça uma moça repeti com um batimento de coração o rosto dela está coberto com véu mas eu vi é muito bonita sim senhor quem podia ser se não Lúcia não me enganei avistando-me rossegou o véu e disse com um triste sorriso resisti enquanto pude não tenho mais forças estou pronta para tudo para tudo perguntei sorrindo já que é preciso para vê-lo com que ar desisto se é um sacrifício renuncio e continuará a fugir-me passará por mim sem olhar-me não não é um sacrifício preferia que nos víssemos de outra maneira mas não é possível o senhor quer e o meu maior prazer não é fazer-lhe todas as vontades vamos almoçar passarás hoje o dia comigo só com uma condição qual será essa condição que eu não aceite para ter o prazer de possuir-te um dia inteiro é que não há de ser hoje disse ela enrubecendo começas de novo com os teus caprichos então não fico replicou atando as fitas do chapéu e com o tom decidido deixa-te disto Lúcia adeus até amanhã está bem aceito a condição dá-me sua palavra faço-te um juramento se quiseres não é preciso estou satisfeita e em paga do sacrifício quero ser generosa deu-me um beijo um só e na fronte então o beijo é permitido disse eu sorrindo da minha parte unicamente da sua não senhor porque essa diferença deve haver completa igualdade e não há se eu fico com o direito de dar o senhor não tenho de recusar tu bem sabes que me faltaria coragem não é culpa minha e de quem é de quem te fez tão bonita já fui disse ela sorrindo com melancolia realmente Lúcia estava mudada tinha perdido o esmalte fresco e suave da tez parecia mesmo desfeita e abatida porém isso longe de desmerecer a sua beleza dava-lhe certa morbidez lânguida que a tornava ainda mais sedutora há dois momentos em que a rosa a flor da beleza tem pra mim um irresistível encanto é quando desata as mil folhas ostentando o brilho das cores e a reja altivez de sua coroa e quando desfalece ao beijo ardente do sol evaporando das pétalas flácidas o pálido matiz e o aroma sutil saí um instante depois do almoço pra ir ao escritório da companhia de paquetes pagar o frete de umas encomendas que enviava a minha família e pra encarregá-las a solicitude de um empregado do vapor quando voltei a minha casa de homem solteiro tinha sofrido uma alteração completa os vidros que em 15 dias já tinham adquirido uma crosta espessa dessa poeira clássica do Rio de Janeiro como é clássica a lama de Paris os vidros brilhavam na sua límpida transparência entre as bambinelas de caça que um armador acabava de pregar os móveis espanejados tinham mudado de lugar tomando a posição melhor e formando esse quadro harmônico que o olhar de uma mulher esboça com a rapidez do pensamento porque ela tem em si o instinto da forma como a luz encerra a diversidade de cores que reflete sobre os objetos do recosto do sofá e das cadeiras pendiam lindas cobertas a crochê nos vasos dos consolos se expandiam ramos de flores que embalsamavam a sala no meu gabinete de estudo a desordem desaparecera ao toque mágico do condão de uma fada hospitaleira os livros arrumados na estante e em seu devido lugar os manuscritos reunidos sob pesos de cristal as cartas emassadas em ganchos de metal pregados junto à mesa e ao alcance da mão ao lado da cadeira de braços uma cesta de palha para receber as tiras de papel e na frente um pequeno tapete feupudo para aquecer os pés nas noites frias igual revolução no meu quarto de vestir sobre o tocador uma profusão de perfumarias e pequenos objetos de fantasia na cômoda a roupa estava arranjada como no tempo em que minha mãe se incumbia desse trabalho um dedal de ouro um papel de botões e preparos de costura que se viam sobre a cadeira numa caixinha de tartaruga indicavam que antes da arrumação a mãozinha ágil e habilidosa da costureira reparara os estragos do uso mas eu tinha corrido toda a casa notando essa transformação repentina sem descobrir a autora já estava inquieto quando pela janela da sala de jantar a vi na cozinha e num estado que só tanta beleza e graça podia salvar do ridículo figure uma moça vestida de ricas sedas com as mangas enroladas e a saia arregaçada e atada em nó sobre o meio da crinolina com uma toalha passada pelo pescoço a guisa de avental vermelha pelo calor e reflexo do fogo batendo gemas de ovos pra fazer não sei que doce repito era preciso ter a faceirice e gentileza daquela mulher pra nessa posição e no meio da moldura de paredes enfumaçadas obrigar que a admirassem ainda fui tirá-la da sua azáfama doceira e a trouxe confusa e envergonhada depois que ela reparou a desordem de seu trajo tanto quanto era possível tomei-lhe contas severas quando pedi à senhora que passasse o dia comigo não foi pra me servir nem de cozinheira nem de costureira nem de criada de que posso eu servir-lhe o mais grave porém não é isso a senhora encheu a minha casa de objetos que não me pertencem porque não os comprei ela tirou um papel do seio oh eu o conheço tudo foi comprado com o dinheiro que tirei da sua gaveta aqui tem a conta se fiz mal em gastar sem sua ordem rale comigo suponha que eu lhe pedi essa quantia que o senhor de certo não me recusaria lúcia deu-me a conta que eu rasguei sem ler fazendo-a sentar nos meus joelhos e cobrindo-a de beijos olhe lá já faltou o prometido mas desta vez passe porque me perdoou se não se apressasse eu mesma lhes daria ainda está em tempo não senhor quero fazer valer a minha riqueza darei se me afiançar outra vez que aprova tudo o que eu fiz o ajuste foi aceito e concluído era uma perfidia de lúcia como verá estive para esquecer o nosso compromisso lúcia escapou-se e fitando-me com um olhar de esprobração disse-me e sua promessa não tenho forças para cumpri-la e eu tenho para ceder-lhe pois bem restituo sua palavra para não obrigá-lo a faltar a ela quer-me assim mesmo morta lúcia deu um passo para mim era realmente um corpo morto e uma feição estúpida que ela me oferecia repeli com um vago terror então serenou e conseguiu sorrir amanhã depois com a voz triste e grave acrescentou é sempre cedo chegou o moleque que tinha ido a sua casa buscar um vestido poucos instantes depois ela apareceu com um trajo fresco e risonho de que tinha mais que nenhuma mulher o encantador segredo eu embalava-me na minha rede companheira inseparável do nortista lúcia depois que cansou de traquinar fazendo-me cócegas cobrindo-me o rosto com as franjas e oferecendo-me entre as malhas um beijo que eu não podia colher e se evaporava no ar foi a estante escolher um livro e sentou-se na esteira para ouvir-me ler o livro que ela trouxe era esse gracioso conto de Bernardin de Saint-Pierre que todos lemos uma vez aos quinze anos quando ainda não sabemos compreender e outra aos trinta quando já não o podemos sentir o que seduzir a Lúcia foi o nome de Paulo que ela ao entregar-me o volume mostrara sorrindo quando eu lia a descrição das duas cabanas e a infância dos amantes Lúcia deixou pender a cabeça sobre o seio cruzou as mãos nos joelhos dobrando o talhe como a estatueta da Safo de Depradier que por aí anda tão copiada em marfim e porcelana de repente a voz desatou num suspiro ah meu tempo de menina voltei-me para ela as lágrimas caíam limbagas quis atraí-la fugiu arrebatando-me o livro das mãos escolhi outro livro para distraí-la lia a tala de Chateaubriand que ela ouviu com uma atenção religiosa chegando a essa passagem encantadora em que a filha de Lopes declara ao jovem selvagem que nunca será sua amante embora o ame como a sombra da floresta os ardores do sol Lúcia pousou a mão sobre os meus olhos dizendo-me não podíamos viver assim a tala tinha um motivo para resistir Lúcia e eu não tenho ela obedecia um voto e a virgindade lhe servia de defesa Lúcia Lúcia respondeu-me arrebatadamente alguns espinhos que cercam a rosa valem o veneno de certas flores um voto é coisa santa mas a dor da mãe que mata seu filho é horrível não te não te entendo ela demorou um instante o seu olhar ardente sobre mim e murmurou abaixando as longas pálpebras queria dizer que se eu fosse a tala poderia perder a minha alma para dar-lhe a virgindade que não tenho mas o que eu não posso é separar-me deste corpo jantamos nunca lauto banquete foi festejado por epicuristas como a minha modesta colação pelos dois convivas que partilhavam o mesmo prato e bebiam no mesmo copo rindo e brigando a qual daria ao outro uma preferência mutuamente recusada às oito horas da noite acompanhei Lúcia a casa poucos momentos depois de entrar ela passou ao tocador e voltou em traje de dormir os cabelos soltos e uma longa camisola de linho sem uma renda nenhum bordado já vais dormir? vou deitar-me estou fatigada trabalhei hoje muito respondeu sorrindo e tomando-me pela mão nós podemos conversar até dez horas durmo cedo agora o seu quarto de dormir já não era o mesmo notei logo a mudança completa dos móveis uma saleta cor de rosa esteirada uma cama de ferro uma banquinha de cabeceira algumas cadeiras e um crucifixo de marfim compunham esse aposento de extrema simplicidade e nudez a ideia que primeiro me ocorreu foi que Lúcia tivera necessidade de dinheiro e vender os seus ricos trastes e isso me causou um aperto de coração por que esta mudança turma que melhor o outro quarto lá está como o senhor deixou nada lhe falta nada absolutamente admira-se que me prive da minha rica mobília para usar de outra mais simples de certo foi uma despesa inútil mas o senhor não sabe que posso comprar o que me parecer sem que reparem e não posso vender coisa alguma sem que me suponham arruinada a minha questão é da preferência que das a esses trastes ordinários sobre os teus lindos móveis de palcetim grande questão questão de mulher no fim de contas capricho nesta cama que o senhor acha tão feia e neste quarto que lhe parece tão triste o sono é doce para mim e os sonhos alegres quando entro aqui sacudo no limiar da porta como os viajantes a poeira do caminho e Deus me recebe dizendo estas palavras lúcia lúcia ajoelhou em face do crucifixo e recolheu-se numa breve oração mental depois rossegou a roupa da cama e espreguiçou-se entre as alvas lançarias como o voluptuoso não se agaste não se agaste qual foi a primeira moça de quem o senhor gostou foi uma menina não foi uma moça responde sorrindo ah que idade que idade doze anos e eu acabava de completar dezesseis conte-me como foi contei um desses idilhos das primeiras flores da vida amores infantis que balbucia o coração ignorante como antes balbuciara o lábio a palavra indecisa arpejos vagos que o sopro da brisa arranca das cordas de uma lira ainda não dedilhada essas primeiras impressões são tão ricas de sentimento que nunca o espírito penetra nelas sem achar uma melodia arrebatadora mais viva e mais brilhante à medida que o homem declina para a velhice é natural pois que eu falasse com animação e entusiasmo Lúcia serrara as pálpebras para ouvir-me e embalada pelas minhas palavras pareceu ir adormecendo insensivelmente calei-me admirando com respeitosa ternura o rosto puro e cândido que entre a alvura do linho e no repouso das paixões tomara uma diáfana limpidez meus lábios roçaram apenas a tés mimosa tanto eu receava manchar com o hálito a flor dessa alma que se abria na sombra e no silêncio como o cacto selvagem de nossos campos nesse momento Lúcia ergueu as pálpebras e seu olhar vago já nublado pelo sono afagou-me docemente foi o dia mais feliz da minha vida murmurou ela com a voz quase imperceptível ainda hoje não posso compreender que força misteriosa me obrigou a respeitar um dia inteiro essa mulher que eu possuíra e que ainda apertava nos meus braços recebendo a carícia de seu lábio amante chegando a casa e na ocasião de dar o dinheiro para as compras conheci que Lúcia tinha me enganado a soma que eu possuía estava intacta e contudo a minha suscetibilidade extrema emudeceu nesse momento não sei que voz interior me disse que Lúcia tinha o direito de fazer aquilo e eu a obrigação de respeitar a sua vontade e agradecer-lhe o que outrora me parecia a vileza era já delicada atenção fim do capítulo 17 capítulo 18 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público vi no dia seguinte correr de novo aquela mesma cortina de seda azul que abrira para mim como nuvem serena um céu de delícias penetrei o templo do prazer que eu entrara pela primeira vez esmagado por um olhar de tão soberano desprezo mas não encontrei nem a antiga fragrância nem a atmosfera tépida e embalsamada que outrora o enchia estava frio e triste como um aposento por muito tempo privado de ar e de luz Lúcia não proferira uma palavra desde a minha chegada muda e submissa obedecer ao meu olhar quando a toquei teve uma comoção violenta verdadeiro choque elétrico fugiu espavorida mas voltou logo e caminhando para mim entregou-se com um cínico desgarro há de ter ouvido falar na sensualidade nefanda dos coveiros de cemitério que saciavam no cadáver das belas mulheres um desejo brutal não creio que esses abutres da lascivia apertassem corpo mais gelado e mais insensível do que o dessa múmia que sentir e sava nos meus braços senti o frio horror de virgílio correr-me pela medula dos ossos lúcia atravessou o aposento com o passo hirto e saiu entrou alguns minutos depois o calor voltara a epiderma que abrasava agora o corpo tinha não a doce flexibilidade que lhe era natural porém uma elasticidade nervosa e convulsa que o enrolava como a cauda de uma serpente na agonia em vez do seu hálito sempre perfumado a boca exalava o bafo ardente de uma chama interior e o fumo alcoólico de espírito fortíssimo o que bebeste tu lúcia perguntei-lhe inquieto sofro do estômago bebi um gole de kirsch respondeu com a voz trópica que extravagância ela cortou minha palavra com um beijo de fogo escaldou-me da lava que corria ali do corpo mas de repente repeliu-me bruscamente escondendo o rosto nas mãos não posso é mais forte do que eu soluçava como uma criança riu depois como uma louca conheci então a verdade lúcia estava embriagada a sua saída repentina fora um ato de desespero para vencer o gel do espasmo que a marmorizava tinha quase esvaziado uma garrafa de kirsch acreditei enfim na sinceridade da repugnância de lúcia renunciei de uma vez ao meu desejo sentia profunda compaixão por essa mulher o seu pranto me interneceu chorei com ela o abalo moral foi-lhe dissipando a embriaguez até que adormeceu profundamente sobre o meu peito quando acordou lúcia percorreu algum tempo com os olhos o aposento como se coligisse os vestígios esparsos de recordações esvanecidas pelo sono até que a ideia do que se havia passado desenhou-se lúcida no seu espírito então volveu para mim o olhar humilde juntando as mãos com uma expressão suplicante logo mais terei forças balbuciou ela era a primeira vez depois de tanto tempo e não pensei que me faltasse o ânimo não lúcia nunca mais o seu rosto anuviou-se então vai abandonar-me de novo supunha que isso não passava de um capricho teu o meu orgulho se revoltava mas a pouco o suplício horrível porque passaste me comoveu a ponto que chorei contigo chorou e por mim conheci que havia uma dor profunda e intensa no que me parecia ridículo capricho hei de me lembrar sempre que te vi quase morta nos meus braços um desejo de hoje em diante seria uma ideia assassina não posso não o devo ter és sagrada para mim sagrada pelo martírio que te causei sagrada pelas lágrimas que derramamos juntos a tua beleza já não tem influência sobre os meus sentidos posso te ver agora impunemente Lúcia me escutara com enlevo bebendo uma a uma as minhas palavras e o meu olhar como se foram um elixir poderoso que a regenerasse apenas me calei desprendeu-se docemente de meu seio e caiu de joelhos ergueu-se depois grave e recolhida para dizer-me Deus me abençoou houve um grande silêncio em que Lúcia imóvel e recolhida continuava absorta no seu êxtase religioso e eu contemplava-a mudo sem me animar a interrompê-la agora deves ter confiança em mim Lúcia explica-me a razão dessa singularidade eu mesma não sei respondeu com ingênua simplicidade ainda receias não alguma coisa me diz que eu vibro no seu coração uma corda embora seja a da compaixão e da piedade posso abrir-lhe minha alma e deixar que penetre nela veja se compreende eu não posso mas devias sentir alguma coisa sentia a morte que me invadia o corpo enquanto eu vivia dentro dele sofrendo torturas horríveis se eu tivesse ainda minha mãe espirante diante de meus olhos amaldiçoando-me no seu último soluço se por algum crime infame me assoltassem nua pelas ruas cuspindo-me as faces no meio das vaias do povo creio que não sentiria o que sinto nesses momentos por que razão entretanto houve um tempo em que se não me engano tu eras feliz como eu do prazer que me davas é verdade esse tempo foi uma eternidade de delícia pra mim desejava até louca que eu era desejava que fosse possível morrermos assim um no outro uma só vida extinguindo-se num só corpo mas passou devia passar porque quando me lembro tornou-se lívida a voz encobriu-se quando me lembro que um filho pode gerar-se das minhas entranhas tem horror de mim mesma não digas isso lúcia que mulher não deseja gozar desse sublime sentimento da maternidade um filho se deus mudesse seria o perdão da minha culpa mas sinto que ele não poderia viver no meu seio eu mataria eu depois de ter concebido não compreendia esse fenômeno ainda hoje não o posso explicar se não por alguma das misteriosas afinidades do corpo com o espírito que o habita mas que importa continuou lúcia aquelas delícias passadas não valem a felicidade que eu sinto agora quando o vejo quando lhe falo se eu pudesse viver toda minha vida assim sentada nos seus joelhos olhando não pediria a Deus nada mais entramos então em uma nova fase de nossa mútua existência fase original e curiosa que me faria rir quinze dias antes com efeito quem poderia julgar possível uma amizade fraternal e pura entre duas criaturas que meses antes trocavam as mais ardentes expansões da sensualidade quem poderia conceber uma abstinência absoluta num caráter ardente provocado todos os dias e a todas as horas pela beleza sempre radiante de uma mulher divina que retraçava com um olhar e com um sorriso os poemas da voluptuosidade fruída nessa época se revelaram francamente em Lúcia as aspirações ingênuas para uma juventude perdida os sonhos vivos do passado que desde muito tempo espontavam por vezes através do luxo e da agitação de uma vida elegante com a timidez de seu olhar velado pelos longos cílios com o modesto recato de sua graça e o seu vestido de caça branca Lúcia parecia-me agora uma menina de quinze anos pura e cândida por que segredo ignoto da natureza a rosa que há pouco se ostentava no viço da florescência abroxar as folhas e agora botão recente mal ia desatando o seio porque mágica força de vegetação a palmeira altiva que hasteava no vale as verdes frondes se transformara de repente na mimosa sensitiva muitas vezes achava Lúcia cozendo e cantando a meia voz alguma monótona modinha brasileira que só a graça de uma bonita boca e a melodia de uma voz fresca pode tornar agradável outras vezes passava horas inteiras esboçando um desenho tirando uma música ao piano escrevendo uma lição de francês língua que aliás traduzia sofrivelmente ou enfim bordando ao bastidor algum presente que me destinava não saía mais durante o dia à noite pedia-me que a levasse a algum arrebalde distante da cidade à lagoa ou ao Cosme Velho partíamos de carro parávamos em algum lugar mais despovoado ela recostava-se no meu braço e passeávamos durante uma ou duas horas outras noites preferia o mar embarcávamos num bote e vogávamos pela baía o seu trajo habitual nesses passeios era vestido de merinó escuro mantelete de seda preta e um chapéu de palha com laços azuis mas essa mulher tinha a beleza luxuosa que se orna a si mesma e que os enfeites longe de realçar a mesquinham nunca ela me parecia mais linda do que sob essa simplicidade severa um dia lúcia chegou-se a mim com certo ar de mistério quer fazer amanhã um passeio comigo aonde a são domingos se isto te causa prazer partimos as quatro horas da madrugada numa falua que atravessou rapidamente a baía e levou-nos à praia de caraí não sei se ainda aí perto existe um velho casebre escondido no mato e habitado por uma velha e dois filhos que nos hospedaram ou por outra nos deram sombra e água fresca quando lúcia pôs o pezinho calçado com a botina de duraque preto na areia úmida da praia pareceu que a mobilidade e a agitação das ondinhas que esfrolavam murmurando comunicou-se-lhe pelo contato em instante chegou a casa abraçou a velha correu todos os recantos o terreiro o quintal e o mato que se estendia em roda ora suspendia-se aos ramos das árvores e colhia os frutos verdes que saboreava com delícia ora pulava sobre a relva soltando gritos de prazer como as aves quando atitam ao raiar da manhã e no meio de tudo isso voltava pra mim e me obrigava a tomar a minha parte do prazer que ela sentia o meio de não comer frutas verdes quando elas nos são apresentadas entre duas linhas de pérolas e a sombra de lábios vermelhos que fugiam furtando o beijo que prometiam o meio de não fazer toda a sorte de loucuras quando um tal esbelto suspende-se ao vosso flanco e uma voz aveludada murmura uma prece ao ouvido almoçamos lúcia lúcia contentou-se com uma codia de pão e um copo de leite que bebeu sentada sobre uma pedra depois do almoço ela tomou-me pelo braço foi nesta casa que eu nasci disse-me ela não era então velha como hoje está tudo muda tudo passa mostrou-me o lugar onde seu pai acostumava trabalhar onde sua mãe cozia lembrava-se de todos os cantos do lugar de cada móvel da idade de cada fruteira dos menores incidentes passados nesta área de terra fazem sete anos que deixei este lugar parece-me que foi ontem quando venho aqui alguma vez acho ainda viva e fiel a minha infância tão feliz recorda-se da glória de lá olhei para esta praia o senhor estava perto de mim mal pensava que três meses depois aqui viríamos juntos e o que é feito de tua família como a perdeste nunca me quiseste dizer nada a este respeito toda a minha vida lhe pertence o passado como o futuro mas aqui não teria ânimo aqui vive a minha infância que eu respeito não quero que estes lugares que me viram tão alegre me vejam sofrer tendo-o junto de mim não falemos nisso agora suponho que dormi estes sete anos e acordei hoje de repente sentamos-nos sobre a relva coberta de flores e a borda de um pequeno tanque natural cujas águas límpidas espelhavam a doce serenidade do céu azul lúcia tirou do bolso o seu crochê e o novelo de torçal e continuou uma gravata que estava fazendo para mim enquanto ela trabalhava eu arrancava as flores silvestres para enfeitar lhe os cabelos ou arrastava me pela relva para beijar-lhe a ponta da botina que aparecia sob a orla do vestido deixei cair algumas pedras no tanque não sei que impressão triste faz sobre o espírito a plácina imobilidade da onda que desafia o homem a quebrar a quietude da natureza os olhos acompanham então com uma indefinível satisfação os círculos concêntricos que surgem à tona e vão se dilatando até morrer nas margens do lago e a atirar uma nova pedra quando lúcia que eu supunha ocupada com seu trabalho reclinou-se para mim com as mãos juntas e disse-me com uma voz angustiada não coitadinha tenha pena dela encarei com lúcia seu rosto traía uma aflição profunda de surpreso deixei cair a pedra como deve sofrer balbuciou ela mostrando-me com a mão trêmula a água que se toldava e enegrecia que é isto em que estás pensando lúcia disse apertando-lhe as mãos com força volveu para mim os olhos vagos contemplou-me um instante e riu uma loucura não sei como me veio semelhante ideia vendo esta água tão clara toldar-se de repente pareceu-me que via minha alma acreditei que ela sofria como eu quando os sentidos perturbam a torce serenidade de minha vida depois de uma pausa continuou naquele dia não soube explicar-lhe é isto veja a lama deste tanque é o meu corpo enquanto a deixam no fundo e em repouso a água está pura e límpida acredite ou não Lúcia acabava de me revelar naquela imagem simples um fenômeno psicológico que eu nunca teria suspeitado fim do capítulo dezoito capítulo 19 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público talvez não se lembre de um jacinto cujo nome então desconhecido para mim ouvira uma vez da boca de Lúcia era um homem de 45 anos feição comum e espírito medíocre encontrava-o agora todos os dias em casa de Lúcia e desde a primeira vez antipatizara com a sua enjoativa figura quem é este senhor perguntei a Lúcia ela perturbou-se é um sujeito que costuma tratar dos meus negócios que importantes negócios são os teus que eu não me possa incumbir deles compras não tenho outros para que incomodá-lo com isso também sou ciumento não desejo que ocupes outra pessoa além de mim esse homem é quase um criado a palavra produziu seu efeito desde que Jacinto desceu ao mistério de homem assalariado não fiz mais reparo na sua assiduidade quase sempre o encontrava na escada interior descendo quando eu subia dava-lhe tanta atenção como ao carroceiro que enchia as talhas d'água ou ao cozinheiro que saía a compras tínhamos partido de São Domingos na véspera às oito horas da noite às onze deixar a Lúcia em sua casa desculpando-me de não ir vê-la no dia seguinte de manhã por causa de algumas visitas de rigor sucedeu porém que voltando de uma dessas visitas o cocheiro do Tilbury passasse pela porta de Lúcia não pude resistir ao desejo de vê-la apertar-lhe a mão e saber como havia passado a noite cheguei à sala de jantar sem encontrar viva alma supondo encontrar Lúcia na sala dirigi-me para ali pelo corredor particular abafei os passos para surpreendê-la o surpreendido fui eu ouvindo vozes na alcova onde tanto havia já ninguém entrava enfiei o olhar pela fresta que deixava a sanefa de tafetá na porta envidraçada e o que vi me fez empaledecer a pessoa que estava com Lúcia era o Jacinto ela abanava a cabeça ele sorria com um ar de estúpida satisfação e abria lentamente uma carteira de couro da Rússia enegrecida pelo suor e pelo uso corri o aposento com uma vista rápida e ansiada o leito estava desfeito e os móveis em desordem o senhor Jacinto tirara da carteira um maço de bilhetes do banco que Lúcia escondera no seio com um expressivo gesto de contentamento não havia dúvida possível as provas da infâmia eram evidentes e para cúmulo do cinismo o preço depois de regateado fora pago à vista uma parede que desabasse não me atordoaria como aquela cena a que eu acabava de assistir não sei quanto tempo fiquei ali atirado contra a porta sem sentidos nem espíritos somente com a consciência de uma imensa dor quando voltei a mim a alcova estava deserta o jacinto tinha partido e Lúcia cozia no tocador cantando a meia voz hesitei se devia fugir para nunca mais ver semelhante monstro de mulher ou se ficaria para lançar em rosto a sua ignomínia conhecendo o meu passo ela jogou de si a costura e precipitou se sobre mim trazia o sorriso orvalhado de carícias o olhar cheio de candura infame a indignação e o desespero que fermentavam no meu seio borbotaram nessa única palavra grito e soluço de uma angústia cruel Lúcia tornou-se lívida vacilou com um supremo esforço dominando a vertigem que a tomava cobriu-me com um olhar frio cheio de tanta dignidade e altivez que me colou imóvel sobre o chão assim pasmo e quedo via atravessar com lentidão a sala e desaparecer de trás de uma porta que se fechou surdamente pareceu me ouvir selar a lousa do túmulo onde eu acabava de sepultar uma porção de minha alma lancei-me pelas ruas desatinado às quatro horas da tarde ainda eu vagava sem destino o sá passava no seu tílbure viu-me e parou que milagre é este ressuscitaste não me fales nisso ah estás a pena em convalescença mas desta vez incumbo me de curarte para que não tenhas nova recaída asseguro-te que não há mais perigo se não me engano ainda não jantaste nem quero vem jantar comigo entrarás imediatamente no regime higiênico que pretendo receitarte tomou as rédeas do cocheiro que seguiu a pé e ofereceu-me um lugar no tílbure mais tarde sá interrogou-me sobre o que se tinha passado porém recusei constantemente satisfazer da sua curiosidade para fazê-lo compreender o meu sofrimento fora-me ester contar-lhe as minhas relações com Lúcia e era esse mistério que invencível pudor da alma não me deixava expor a olhos estranhos fossem eles de um amigo achei-me num estado de apatia moral tinha medo da iniciativa porque vagamente pressentia que ela me arrastaria de novo a casa de Lúcia quando não fosse senão para ter o agro prazer de insultá-la com o meu desprezo nessa situação era natural que o sá não encontrasse a menor resistência no que ele chamava o regime higiênico da minha paixão durante três dias corremos os arrabaldes da cidade passávamos uma tarde a cavalo por Santa Teresa na direção da caixa d'água quando vimos parado de fronte de uma pequena casa reparada de novo o jacinto esse homem me atraía pelo imã irresistível de Lúcia e entretanto eu o detestava pertence-lhe a esta casa senhor jacinto disse-lhe sá respondendo a cortesia não senhor pertence a uma pessoa do seu conhecimento a Lúcia como Lúcia vai morar numa casa térrea e de duas janelas não é possível também eu não acreditei quando ela me falou nisso cuidei que estava brincando porém é negócio sério então comprou esta casa e mandou prepará-la já está mobiliada e pronta devia mudar-se hoje não sei que transtorno houve ficou para a semana está bem são luxos de passar o verão no campo não lhe dou um mês que não esteja arrependida e não volte para sua casa da cidade para essa há de ser difícil disse o Jacinto com um sorriso por que razão vendeu-me o arrendamento da casa e toda a mobília dela que diz na quinta-feira fechamos o negócio dei-lhe um conto de réis de sinal porém o mais interessante é que mandou fazer leilão de tudo quanto possuía inclusive joias e roupa terá ela caído na miséria qual tem perto dos seus cinquenta contos e quer gozar da vida tranquilamente dou disse podia fazer uma fortuna e ajudar os outros o Jacinto cumprimentou e desceu a ladeira a conversa que acabava de ouvir me tinha completamente perturbado enquanto o sá aproximava-se do portão para examinar o jardim ficara eu imóvel e perplexo por fim impelido por uma força superior segui precipitadamente o homem que levava consigo o sossego e a tranquilidade do meu espírito alcancei-o junto aos arcos procurei o pretexto do aluguel da casa em que Lúcia morara e obtive a narração minuciosa do que se passara aquela desordem do leito não fora outra coisa mais do que o exame de um comprador de trastes que antes de fechar o negócio deseja conhecer o estado da mercadoria corri a casa de Lúcia sofri muito ainda sofro mas sinto a necessidade de perdoar disse-me ela grave grave e melancólica nem um transporte de alegria nem um sobressalto de surpresa por ver-me chegar arrependido e suplicante recebeu-me com uma serena placidez e um olhar de meiga exprobação não é generoso ofender a quem não sabe e não pode repelir a ofensa era estranha para mim a expressão de calma e serena dignidade que se difundia pelo seu rosto e por toda a sua pessoa alguma vez já vira passar-lhe na fronte um reflexo de nobre altivez mas de relance como a eletricidade que lambe a face da nuvem naquele momento porém a luz irradiava de um foco íntimo e na feição como na atitude de Lúcia aparecia profundamente impresso o pudor de uma alma ressentida pela primeira vez a mulher submissa que temia ofender-me mostrando-se ofendida de minhas injustiças conservava contra mim uma queixa e assumia o direito de perdoar admirado aceitava contudo essa nova situação como tinha aceitado todas as gradações por que passara sua existência depois que nos conhecíamos duvidou de mim disse Lúcia fitando-me com os seus grandes olhos límpidos ia balbuciar uma desculpa ela atalhou-me não a mulher de quem duvidou já não existe morreu é uma história bem triste ouça Lúcia ficou um momento absorvida nas suas recordações afinal chegando um banquinho de tapete sentou-se aos meus pés deixamos São Domingos para vir morar na corte tinham dado ao meu pai um emprego nas obras públicas vivemos dois anos ainda bem felizes à noite toda a família se reunia na sala eu dava minha lição de francês a meu mano mais velho ou a lição de piano com minha tia depois passávamos o serão ouvindo meu pai ler ou contar alguma história às nove horas ele fechava o livro e minha mãe dizia Maria da Glória teu pai quer sear levantava-me então para deitar a toalha Maria da Glória é meu nome foi Nossa Senhora minha madrinha quem mudeu nasci a quinze de agosto por isso todos os anos vou levar-lhe um trabalho de minhas mãos e pedir-lhe que me perdoe outrora pedia-lhe que me fizesse feliz toda a minha família me acompanhava agora vou só e escondida e que é feito de tua família lembra-se da febre amarela em 1850 não estava aqui é verdade foi um ano terrível meu pai minha mãe meus manos todos caíram doentes só havia em pé minha tia e eu uma vizinha que vier acudir-nos adoecer a noite e não amanheceu ninguém mais se animou a fazer-nos companhia estávamos na penúria algum dinheiro que nos tinham emprestado mal chegara para a botica o médico que nos fazia esmola de tratar dera uma queda de cavalo e estava mal para cúmulo de desespero minha tia uma manhã não se pôde erguer da cama estava também com a febre fiquei só uma menina de 14 anos para tratar de seis doentes graves e achar recursos onde os não havia não sei como não enlouqueci Lúcia apertou a cabeça com as mãos como se ainda temera que a razão lhe fugisse tudo quanto era possível meu Deus sinto que o fiz já não dormia sustentava-me com uma xícara de café em algum momento de repouso ia à porta e pedia aos que passavam pedia para meu pai enfermo e para minha mãe moribunda não tinha vexame uma tarde perdi a coragem meu irmão estava na agonia minha mãe despedira-se de mim e Ana minha irmãzinha que eu tinha criado e amava como minha filha já não dava acordo de si passou um vizinho falei-lhe ele me consolou e disse-me que o acompanhasse a sua casa a inocência e a dor me cegavam acompanhei-o Lúcia fez um esforço para continuar esse homem era o culto ah ele tirou do bolso algumas moedas de ouro sobre as quais me precipitei pedindo-lhe de joelho que mais desse para salvar minha mãe mas senti os seus lábios que me tocavam e fugi oh não posso contar-lhe que luta foi a minha três vezes corri espavorida até a casa e diante daquela agonia sentia renascer a coragem e voltava não sabia o que queria esse homem ignorava então o que é a honra e a virtude da mulher o que se revoltava em mim era o pudor ofendido desde depois que os meus véus se despedaçaram cuidei que morria não senti nada mais senão o contato frio das moedas de ouro que eu cerrava na minha mão crispada o meu pensamento estava junto do leito de dor onde gemia tudo o que eu amava neste mundo Lúcia escondeu o rosto nos meus joelhos e emudeceu quando levantou a fronte implorava com as mãos juntas e o olhar súplice o que? o perdão de sua primeira falta? não sei faltaram minhas palavras para consolar dor tão profunda beijei Lúcia na face obrigado exclamou ela obrigado alguma coisa me diz que mereço este consolo terei forças para concluir o dinheiro ganho com a minha vergonha salvou a vida de meu pai e trouxe-nos um raio de esperança quase que não me lembrava do que se tinha passado entre mim e aquele homem a consciência de me ter sacrificado por aqueles que eu adorava fazia-me forte demais um esquecimento profundo só explicável pela aliação completa do espírito ocultava-me a triste verdade devia compreendê-la e de que modo meu Deus como impelida por um choque elétrico Lúcia erguiu-se galvanizada por súbita e violenta recordação ainda vejo as melhoras foram aparentes meus dois irmãos acabavam de expirar minha tia entrava na agonia minha mãe tiveram um novo acesso felizmente já meu pai estava em convalescença e saiu para tratar do enterro ele não tinha dinheiro apresentei-lhe as últimas moedas de ouro que me restavam quem te deu este dinheiro roubaste contei-lhe tudo tudo que eu sabia na minha inocência ele compreendeu o resto expulsou-me a ti que lhe salvaste a vida meu pai julgava que eu tinha um amante e iria viver com ele a não ser assim exporia sua filha morrer de fome sair de casa o único ente que me sorriu e me abraçou por despedida foi o anjinho que Deus me dera por irmã e por conforto sentei-me na calçada era bastante tarde já quando uma mulher que se recolhia me perguntou o que fazia ali aquelas horas perdi meu pai e minha mãe respondi não tenho onde viver jesuína era ela levou-me consigo não me esqueci dos meus a força de rogos e instâncias jesuína mandava constantemente a casa saber notícias e levar os socorros necessários nada faltou nem médico nem enfermeiros a paz voltou enfim e eu tive o supremo alívio de comprar com a minha desgraça a vida de meus pais e de minha irmã jesuína o senhor adivinha o que foi ela tinha posto um preço aos seus serviços não sei se a primeira humilhação custou mais do que a segunda mas o sacrifício devia se consumar porque não tive mão que me amparasse a minha felicidade estava destruída cuidei que não havia maior infâmia do que a minha resolvi viver para a tranquilidade e aventura de uma família inocente da minha culpa quinze dias depois de expulsa por meu pai era o que fui o sorriso pálido que contraiu o rosto de Lúcia parecia despedaçar-lhe a alma nos lábios sabe agora o segredo da cupidez e avareza de que me acusavam encontram-se no Rio de Janeiro homens como Jacinto que vivem da prostituição das mulheres pobres e da devassidão dos homens ricos por intermédio deles vendia quanto me davam de algum valor todo esse dinheiro adquirido com a minha infâmia era destinado a socorrer meu pai e a fazer um dote para Ana Jesuína continuava a servir-me minha família vivia tranquila e seria feliz se a lembrança do meu erro não a perseguisse nisto uma moça quase de minha idade veio morar comigo a semelhança dos nossos destinos nos fez nos amigas porém Deus quis que eu carregasse só a minha cruz Lúcia morreu tísica quando veio o médico passar o atestado troquei os nossos nomes meu pai leu no jornal o óbito de sua filha e muitas vezes o encontrei junto dessa sepultura onde ele ia rezar por mim e eu pela única amiga que tive neste mundo morri pois para o mundo e para a minha família foi então que aceitei agradecida o oferecimento que me fizeram de levar-me à Europa um ano de ausência devia quebrar os últimos laços que me prendiam meus pais choravam sua filha morta mas já não se envergonhavam de sua filha prostituída eles tinham me perdoado quando voltei só restava de minha família uma irmã Ana meu anjo da guarda está num colégio educando-se eis a minha vida o que se passava em mim é difícil de compreender e mais difícil de confessar eu tinha me vendido a todos os caprichos e extravagâncias deixaram-me arrastar ao mais profundo abismo da depravação contudo quando entrava em mim na solidão de minha vida íntima sentia que eu não era uma cortesã como aquelas que me cercavam os homens que chamavam meus amantes valiam menos para mim do que um animal às vezes tinha lisasco e nojo ficaram gravados no meu coração certos germens de virtude essa palavra é uma profanação nos meus lábios mas não sei outra havia no meu coração germens de virtude que eu não podia arrancar e que ainda nos excessos do vício não me deixavam cometer uma ação vil vendia-me mas francamente de boa fé aceitava a prodigalidade do rico nunca a ruína e a miséria de uma família aquele esquecimento profundo aquela aliação absoluta do espírito que eu sentira da primeira vez continuou sempre era a tal ponto que depois não me lembrava de coisa alguma fazia-se como que uma interrupção um vácuo na minha vida no momento em que uma palavra me chamava ao meu papel insensivelmente pela força do hábito eu me esquivava separava-me de mim mesma e fugia deixando no meu lugar outra mulher a cortesã sem pudor e sem consciência que eu desprezava como uma coisa sórdida e abjeta mas horrível era quando nos braços de um homem este corpo sem alma despertava pelos sentidos oh ninguém pode imaginar queria resistir e não podia queria matar-me trucidando a carne rebelde tinha instintos de fera era uma raiva um desespero que me dava ímpetos de estrangular o meu algoz passado esse suplício restava uma vaga sensação de dor e um rancor profundo pelo ente miserável que me arrancara o prazer das entranhas convulsas comovida e lacrimosa ela tirou-se ao meu peito e enlaçou-me com os braços trêmulos perdão houve um momento bem rápido em que o odiei também como sofri meu Deus devia resgatar pela dor a felicidade que pela dor havia perdido Lúcia concluindo essa narração que a fatigar em extremo enxugou as lágrimas e deu algumas voltas pela sala se eu ainda tivesse junto de mim todos os entes queridos que perdi disse-me com lentidão veria morrerem um a um diante de meus olhos e não os salvaria por tal preço tive força para sacrificar-lhes outrora o meu corpo virgem hoje depois de quatro anos de infâmia sinto que não teria coragem de profanar a castidade de minha alma não sei o que sou sei que começo a viver que ressuscitei agora ainda duvidará de mim tu és um anjo minha Lúcia fim do capítulo 19 capítulo 20 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público às cinco horas da manhã estava de pé vestindo-me para ir buscar Lúcia na véspera ao despedir-se de mim ela me dissera amanhã mudo-me venha me buscar ao romper do dia desejo careço de entrar apoiada ao seu braço na casa onde vou viver a minha nova existência achei-a pronta e esperando-me os vestígios da comoção violenta que haviam produzido as amargas recordações desapareciam sob a plácida serenidade que ressumbrava de sua alma e dava sua beleza uma suave limpidez partimos a pé com a fresca da manhã fizemos um dos mais belos passeios de que se pode gozar no Rio de Janeiro a casa ainda estava fechada o preto que aguardava veio abrir-nos o portão corremos o jardim colhendo flores enquanto se arejavam as salas para receber-nos os cômodos eram suficientes para duas pessoas Lúcia devia morar com sua irmã que ia sair do colégio apesar da revelação da véspera continuava a dar a Lúcia esse doce nome que estava tão habituado a pronunciar uma vez porém ela olhou-me com uma expressão de mágoa Paulo disse com brandura chama-me Maria desde então quando eu pronunciava esse nome sua alma tinha enlevos e ela acompanhava o movimento de meus lábios estremecendo de gozo como se todo o seu corpo sentisse uma doce carícia quando me chamas assim Paulo murmurava ela parece-me que tu me embebes e me afagas num só e imenso beijo que me envolve toda também a partir daquele momento ela sentia um prazer indizível em articular o meu nome que seus lábios às vezes desfolhavam num sorriso e outras debulhavam lentamente letra por letra como um favo de mel que estilassem gota a gota nunca Lúcia quero chamá-la assim ainda porque foi esse o primeiro nome que amei e que ainda amo nunca Lúcia deixara o tratamento cerimonioso que me dava mesmo no mais íntimo das nossas relações nesse dia porém de repente sem vexame e sem o menor esforço começou a atuar-me almoçamos como os pastores de Teócrito frutas pão e leite cru ainda não havia preparos de cozinha nem fogo por volta de onze horas do dia chegou a criada com uma menina de doze anos linda e mimosa como um anjinho de Rafael era o retrato de Lúcia com a única diferença de ter uns longes de louro cinzento nos cabelos anelados Ana já conhecia a irmã e a amava ignorando os laços de sangue que existiam entre ambas mas o instinto de seu coração fizera adivinhar a pobre órfã um amor quase materno na na afeição ardente e apaixonada que lhe votava Lúcia às seis horas da tarde deixei as duas irmãs já definitivamente instaladas no seu modesto retiro continuei a visitá-las todos os dias mas ao cair do dia fora Lúcia quem regular estas visitas tens agora o teu escritório e eu preciso trabalhar para viver além disso quero ensinar a Ana o pouco que sei não podemos estar todo o dia juntos vem ver-me a tarde a hora de Ave Maria passaremos as noites no jardim ou passeando no domingo porém jantarás sempre comigo se não vieres sei que não terei fome quando a noite estava bonita íamos os três até a caixa d'água ou até os dois irmãos gozar da frescura das árvores e da água corrente Lúcia reclinava-se ao meu braço e eu dava a outra mão livre a Ana assim caminhávamos quase sempre mudos e silenciosos contemplando a beleza das cenas que se desenrolavam aos nossos olhos ou absorvidos em nossos pensamentos íntimos quando Ana soltava minha mão para correr diante de nós com a inquieta travessura de sua idade Lúcia erguia-se na ponta dos pés e suspirava a meu ouvido alguma palavra terna alguma doce confidência de sua alma sou feliz dizia-me uma noite muito feliz Deus se compadeceu de mim dando-me essa força de vontade que me faz separar de minha vida o tempo em que não vivi ele me aparece como um sonho como uma nuvem sombria que se vai sumindo outras noites nos sentávamos sobre as pedras do caminho e eu respondendo as perguntas de Ana falava-lhe da natureza das flores das árvores das estrelas com o entusiasmo e a poesia que as belas criações de Deus despertam em nossa alma fala ainda balbuciava Lúcia ao meu ouvido quando me calava fala é tão bom ouvir-te era unicamente aos domingos que eu tinha um momento de estar só com Lúcia então ela tomava minha cabeça que escondia no seio com um anelo de ternura fechava-me os olhos e eu sentia os seus lábios roçarem o meu rosto tão de leve como as tranças de seus cabelos por fim olhava-me ora sorrindo ora séria e absorvida nos seus pensamentos isto não pode durar muito é impossível murmurava como se respondesse a uma reflexão íntima por que razão Maria por quê porque não se goza da bem-aventurança na terra à exceção desses raros instantes sua irmã não nos deixava e em presença dela Lúcia não me permitia uma carícia por mais inocente que fosse o dia se passava ouvindo Ana tocar vendo-a brincar e brincando com ela éramos três crianças e delas talvez a mais moça fosse a que mais juízo tivesse naqueles alegres folguidos uma tarde havia poucos instantes que eu tinha chegado quando Lúcia tomou-me pela mão e levou-me ao seu tocador não entendo de negócios me disse abrindo uma gaveta e não sei pedir senão a ti toma é a escritura de compra desta casa que pertence a Ana há de ser preciso pagar décima tira do dinheiro destes vales do resto comprarás apólices em nome dela examinei os papéis que Lúcia me dera representavam um valor de mais de cinquenta contos de réis dez no prédio o resto em dinheiro e tu com que ficas longe de mim censurar a tua generosidade minha boa Maria mas não é justo que te sujeites a passar privações eu também tenho a minha fortuna disse-me sorrindo mostrou-me uma carteira que eu lhe tinha dado queres ver olha foste tu que madeste Paulo guardei-a para o tempo em que fosse digna dela quando eu te agradecia então nem suspeitavas que te agradecia pelo futuro por este tempo em que não me peja ao contrário tenho orgulho de viver por ti e para ti a carteira continha pequenos maços de notas com o algarismo e uma data escrita no rótulo não sei o que quer dizer isto não te lembras quando ias a gavetinha do meu tocador aí está o que me davas dia por dia compreendes agora mas isto é uma bagatela não é uma fortuna chega-me demais eu trabalho e quando alguma vez precisar não terei vergonha de pedir-te verás o que me parece de equidade é dividires estes cinquenta contos com tua irmã e guardares o resto ela pode casar seguir seu marido quem sabe o que sucederá tudo quanto quiseres Paulo menos isso não tenho outra vontade que não seja a tua mas estou certa que me has de compreender e consentir o que me custou tantas angústias e tantas humilhações não me pode pertencer não só uma coisa justifica essa fortuna é o motivo santo porque me vendi para adquiri-la Ana pode gozar dela sem remorso e sem vexame porque não saberá de onde lhe vem a mim amargaria o pão amassado com tanto fel não achas que eu tenho razão Maria meu anjo não fales nisso mais nunca faze o que quiseres eu aprovo tudo deixa-me acabar agora só vivo e só quero viver do que me deste porque a minha coragem o meu trabalho tudo é inspiração tua o dinheiro pois que ganhar com as minhas mãos ainda me vem de ti não possuo hoje um objeto a coisa a mais insignificante que tem a outra origem é talvez uma superstição mas quero conservá-la ao despedir-me nessa noite Lúcia como para dar-me uma prova da sua sinceridade disse-me Paulo traz-me amanhã quando vieres uma caixinha sortida de linhas e agulhas era uma ninharia mas era a primeira coisa de valor pecuniário que ela me pedia essa vida calma e tranquila remanso de uma existência tão agitada durava cerca de um mês nada perturbava a serenidade de Lúcia parecia realmente que sua alma cândida muito tempo adormecida na crisálida acordara por fim e continuara a mocidade interrompida por um longo e profundo letargo Lúcia tinha então dezoito anos mas o seu coração puro e virgem tinha apenas a idade do botão de rosa na manhã do dia em que deve florescer ou a idade do casulo quando a ninfa vai fendê-lo desfraudando as tenras asas como as aves de arribação que tornando ao ninho abandonado trazem ainda nas asas o aroma das árvores exóticas em que pousaram nas remotas regiões Lúcia conservava do mundo a elegância e a distinção que se tinham por assim dizer impresso e gravado na sua pessoa fora disto ninguém diria que essa moça vivera algum tempo numa sociedade livre as suas ideias tinham a ingenuidade dos 15 anos e às vezes ela me parecia mais infantil mais inocente do que Ana com toda a sua pureza e ignorância talvez a senhora julgue isso impossível mas é a verdade se não fosse a originalidade dessa fase de uma vida que em quatro meses passar aos meus olhos por tão profunda revolução não teria nada que lhe contar e não valeria a pena revolver o rescaldo de minhas reminiscências quis quis pintar-lhe o que vi a incubação de uma alma violentamente comprimida por uma terrível catástrofe a vegetação de um corpo vivendo apenas pela força da matéria e do instinto a revelação súbita da sensibilidade embotada pelos choques violentos que partiram o estame de uma infância feliz a floração tardia do coração confrangido pelo escárnio e pelo desprezo finalmente a energia e o vigor do espírito que surgia soldando por misteriosa coesão os elos partidos da vida moral e continuando no futuro a adolescência truncada quantas vezes absorto na admiração que me causava esse fenômeno não acompanhava com um olhar pasmo e surpreso os movimentos de Lúcia brincando com a irmã e criança como ela na expansão da beleza que eu vira radiar no mundo com todas as graças e encantos da mulher quantas vezes desesperado pela naturalidade do seu gesto e pela ingênua simplicidade de suas palavras que excluíam a mais leve suspeita de afetação não pensava comigo esta mulher ou é um demônio de malícia ou um anjo que passou pelo mundo sem roçar as suas asas brancas se ela surpreendia o meu olhar perscrutador sorria e caminhando para mim movia lentamente a cabeça não compreendes Paulo também eu não compreendo quem me fez menina assim devo devo-te parecer ridícula eu que desejo ter para ana a gravidade de mãe torno-me mais travessa do que ela mas que queres é preciso que eu brinque como as cigarras vão de cantar daqui a um ano quando acordarem o jardim da casa de Lúcia era dividido por um gradil de madeira da chácara vizinha isso a desgostara desde o primeiro dia e era sua intenção fazer passar um muro que ocultasse às vistas estranhas o seu modesto retiro um sentimento de delicadeza retardara só a realização desse projeto as moças daquela chácara tinham pouco depois de sua mudança procurado entreter relações de vizinhança e quase todas as tardes vinham conversar com ana Lúcia quis logo impedir essa amizade mas não teve ânimo de privar sua irmã de tão inocente distração contentou-se de sua parte em se esquivar aos avanços das vizinhas retribuindo com polidez as suas saudações as instâncias porém foram tão repetidas e tão amáveis que apesar de sua modesta reserva Lúcia não pôde deixar algumas vezes de responder as palavras que lhe dirigiam demais elas tinham achado o caminho de seu coração com uma liberdade censurável começaram a pedir-lhe pequenos favores hoje era muda de uma flor amanhã o molde de um vestido depois o desenho de um bordado Lúcia que não aceitava coisa alguma do mundo não sabia recusar um serviço uma tarde ela estava conversando comigo quando Ana veio pedir-lhe em nome da mais moça das vizinhas sua predileta que lhe fosse ensinar um ponto de crochê tu não sabes Ana mas não sei como tu maninha Lúcia aproximou-se do gradil tomou das mãos da moça o fio e a agulha e teceu com a sua agilidade e destreza uma carreira de malhas acompanhando o movimento rápido de seus dedos afilados com as explicações precisas como isto não bastasse tirou do braço uma pulseira de contas tecida por ela e deu-a para servir de modelo nessa ocasião adiantavam-se por entre as árvores as outras moças acompanhadas de um homem cujo rosto não pude ver logo por entre a folhagem Lúcia atenta aos esforços que fazia sua discípula para acertar não reparou nessa circunstância o grupo parou a alguma distância eu reconheci o culto no momento em que se adiantava com um movimento de espanto corri para fazer Lúcia retirar-se antes de vê-lo mas estava distante e quando cheguei já a mais velha das moças se tinha aproximado e arrancando a pulseira das mãos de sua irmã atirou-a por cima da grade não toques em cousa que pertença a esta mulher é uma perdida Lúcia tinha erguido a cabeça no primeiro instante de surpresa nada porém perturbava a serenidade e quietude de seu rosto iluminado por uma doce altivez circulou com um olhar límpido os atores desta cena como se lhes pedisse a explicação do desagradável incidente e tomando Ana pela mão e passando o braço pelo meu afastou-se com uma dignidade meiga e nobre contudo pensei que esse sossego era aparente e que sua alma devia ter sido traspassada por aquele outragem ela respondeu a interrogação muda do meu olhar murmurando-me ao ouvido para que sua irmã não a ouvisse elas não sabem como tu que eu tenho a melhor virgindade a virgindade do coração perdoa-lhes Paulo e o sorriso que banhou estas palavras como de uma luz divina parecia abrir o céu aos arroubos de sua alma fim do capítulo 20 capítulo 21 de Lucila de José de Alencar esta gravação LibriVox está em domínio público era um domingo o novo ano tinha começado a bonança que sucedera as grandes chuvas trouxera um dos sorrisos de primavera como costumam desabrochar no Rio de Janeiro dentre as fortes trovoadas do estio as árvores cobriam-se da nova folhagem de um verde tenro o campo aveludava a macia pelúcia de relva e os frutos dos cajueiros se douravam aos raios do sol uma brisa ligeira ainda impregnada das evaporações das águas refrescava a atmosfera os lábios aspiravam com delícias o sabor desses puros bafejos que lavavam os pulmões fatigados de uma respiração árida e miasmática os olhos se recriavam na festa campestre e matutina da natureza fluminense da qual as belezas de todos os climas são convivas subia a passo curto e repousado a ladeira de santa teresa calculando a hora de minha chegada pelo despertar de lúcia o meu pensamento porém abria as asas e precedendo-me ia saudar a minha doce e terna amiga havia oito dias que lúcia não andava boa a fresca e vivace expressão de saúde desaparecera sob uma langue morbidez que a desfalecia o seu sorriso sempre angélico tinha uns laivos melancólicos que me penavam às vezes a surpreendia fitando em mim um olhar ardente e longo então ela voltava o rosto de confusa enrubecendo tudo isto me inquietava atribuindo a sua mudança a algum pesar oculto a tinha interrogado suplicando-lhe que me confiasse as mágoas que a afligiam não digas isto Paulo respondia com um tom de queixa posso ter pesares junto de ti é uma ligeira indisposição há de passar de bem longe avistei Lúcia que me esperava e me fez um aceno de impaciência apreciei o passo para alcançar o portão do jardim ela estendeu-me ambas as mãos risonha e atraindo-me reclinou sobre o meu peito com um gracioso abandono sentamos-nos nos degraus da pequena escada de pedra e informei-me de sua saúde já estou boa não vês realmente as rosas de suas faces viçavam era cintilante o brilho que desferia a sua pupila negra pelos lábios úmidos lentejava a onda perene de um sorriso que orvalhava-lhe o semblante de luz e graça ainda bem já me habituaste a só achar bonito aquilo que vejo através do teu mimoso sorriso agora é que eu começo a gozar desta linda manhã trocamos ainda algumas palavras de repente Lúcia atirou-se a mim com uma arrebatada veemência esmagou na minha boca os lábios túrgidos como se os prurisse a fome de beijos que a devorava mas desprendeu-se logo dos meus braços e fugiu veloz ardendo em rubor sorvendo num soluço o seu último beijo fugiu e ao passar fechou a porta que comunicava com o interior contrariado por este obstáculo consolei a minha impaciência com o sabor da esperança que se insinuara no meu coração a fúria amorosa dos primeiros tempos recalcada por uma força misteriosa despertava outra vez a febre voluptuosa com o seu delírio com as delícias de suas convulsões nos arrebataria da terra para abrir-nos a mansão do prazer e dos mágicos deleites a minha esperança afagava-me tanto mais risonha quanto desde o momento cruel em que vira Lúcia quase morta nos meus braços nunca mais a ponta mimosa de seu lábio roçara sequer pelo meu ávido de carícias o seu beijo quase de irmã apenas de longe em longe bafejava minha fronte e isso mesmo depois de ter-me cerrado as pálpebras com a mão para que eu não visse arder o lacre de suas faces a porta abriu-se enfim Lúcia apareceu trazendo a irmã pela mão sua fisionomia e atitude ressumbravam já a casta serenidade que obrigava quantos acercavam a uma doce e terna veneração procurei de balde sob essa calma aparência um vestígio das emoções recentes a tranquilidade vinha do íntimo exalava dos seios da alma e difundia-se brandamente por toda sua pessoa julgaria que nada se tinha passado se as lágrimas já estanques não houvessem empanado a habitual limpidez de seu olhar Ana adiantou-se para mim e dando-me a mão como costumava apresentou rubescente a fronte pura e angélica admirado não sabia o que fizesse quando por cima da loura cabeça da menina vi o gesto imperativo de Lúcia toquei com os lábios a raiz daqueles cabelos sedosos que ondulavam com o sopro de minha respiração Ana teve um estremecimento íntimo e banhou-se na onda de púrpura que descendo-lhe da fronte derramou-se pelas espáduas roseando a branca escomilha é assim que se deve dizer adeus quando se quer bem exclamou Lúcia abraçando a irmã partimos para a missa como de costume Lúcia e a irmã com os braços enlaçados eu a alguma distância passando por desconhecidos que seguiam o mesmo caminho mas de longe mesmo um olhar rápido trocado a furto um gesto imperceptível nos aproximava um do outro no meio da multidão ambas trajavam de preto com véus espessos elas sentiam quanto é tocante o uso de só penetrar na casa de Deus ocultando a beleza sob a gala triste e grave que prepara o espírito para o santo recolho de volta da missa tomaram de novo as suas alvas roupas de caça e vieram sentar-se junto de mim porém Lúcia que costumava ficar entre nós trocou o lugar com a irmã toda a nossa vida era tão igual e sucedia-se com tal regularidade que essa circunstância não me podia escapar apesar da separação eu que não tinha de todo perdido a minha fagueira esperança aproveitava o momento em que a menina voltava o rosto para suplicar Lúcia com um gesto ela respondeu com um olhar de tão fria severidade que gelou-me Ana vai mandar deitar o almoço Paulo hoje acordou muito cedo acompanhou com os olhos a irmã até que ela desapareceu no fundo do corredor e voltou-se para mim séria e recolhida foi uma loucura esqueçamos esse momento Paulo se tivesse verdadeira afeição a teu amigo Maria não o tratarias com tanta severidade Paulo Paulo tu bem sabes que com esta palavra me farias cometer crimes se crimes fossem necessários para te provar que eu só vivo da vida que me das e que me podes tirar com um sopro não sou eu criatura tua não renasci pela luz que derramaste em minha alma não és meu senhor meu artista meu pai meu criador fez um gesto para que não a interrompesse tu podes me fazer voltar a treva de que me arrancaste podes estancar as fontes de minha existência que manam de tua alma não me has de ouvir uma só queixa a dor como a alegria serão sempre benditas porque virão de ti mas Paulo a súplica do humilde não ofende Deus a permite e exalça não me retires a graça e a bênção que me deste salva-me Paulo salva-me de ti salva-me de mim mesma deixou-se cair a meus pés e sua voz espedaçou-se num grito pungente de mim que não terei forças para resistir se a tua coragem me não exaltar erguia fazendo-a sentar nos meus joelhos ela deixou-se atrair com meiga confiança seu instinto sutil lhe dizia que não devia temer naquele momento adivinhava o respeito e a emoção de que minha alma a envolvia santificando-a maria minha amiga sossega se for preciso eu terei força por nós ambos perdoa-me porque te ofendi porque não soube resistir não sucederá mais nunca eu te prometo recobra o teu sorriso celeste que me purifica lúcia sorriu nesse sorriso banhou-se minha alma e eu a senti melhor e mais pura tu és bom como Deus que me deu a ti Paulo para não desperdiçar as sombras de tua alma tu deves ler dentro de mim e compreender o que eu não sei dizer o que não sei nem mesmo pensar a vida como tu me fizeste é a bem-aventurança porque vivo já no céu entre nós ambos nada existe tu me absorves em ti somos um em torno de nós só Deus que nos protege que nos une e envolve-nos com um único de seus olhares tu Paulo tu podes tocar a terra sem quebrar essa coesão de nossas almas porque sou uma coisa tua uma porção de teu ser porque te pertenço e te sigo fatalmente porque na terra como no céu longe ou perto vivo da tua vida mas tua Maria o reflexo de tua luz e a flor de tua seiva se ela caísse no pó se desprenderia de ti para sempre como aqueles a quem o Senhor abandona na hora extrema compreendes Paulo compreendes respondi apenas com um olhar a voz me falecia tanto aquelas palavras tocantes de Lúcia me comoviam se estivesse junto de mim durante aquela eternidade de vinte dias em que me deixaste só com a minha consciência verias que martírio foi o meu quando eu queria erguer-me do abismo para abrigar-me e esconder-me em ti mas sentia a tua própria mão que me repelia e precipitava de novo verias também no meu rosto quanto horror me causava a só ideia de que eu talvez trouxesse já nas entranhas o verme que me devia roer as vísceras que importa que esse verme fosse gerado do teu e do meu sangue ele me arrancaria uma porção deste espírito que é teu e criaria uma vida nova nesta carne que já morreu e que não pode ressuscitar para sentimento ao um Ana veio chamar-nos para almoçar saindo da mesa dávamos habitualmente algumas voltas pelo jardim ela escolhendo flores para os vasos eu fumando o meu charuto às dez horas pouco mais ou menos entrávamos Lúcia levava-nos então para o seu tocador bem pobre e bem modesto mas ainda assim encantador como tudo que essa mulher tocava com as pontas de seus dedos de fada ou animava com o seu hálito celeste então Lúcia ocupava-se em anelar os cabelos louros da irmã e a tocá-la com tanto esmero como se a preparasse para alguma festa esplêndida essa festa era a nossa intimidade que Ana alegrava com seu sorriso e a sua inocência depois de ter posto a irmã tão bonita quanto ela caprichava em tornar-se simples fazia-me admirar aquela formosura infantil e gozava do prazer que nos fazia sentir durante o seu trabalho eu lia para ambas alguma página de literatura ou falava sobre um tema agradável nesse dia porém a ordem de nossa comum existência fora perturbada Lúcia chamou-me para ajudá-la a pentear a irmã fez-me sentar ao seu lado deu-me a segurar um após outro os lindos anéis que se enroscavam entre os seus dedos e rindo e folgando afagava-me o rosto com a nuvem desses cabelos finos e sutis e obrigava-me a beijar as pontas o que ela exigiria de mim que eu não fizesse para vê-la feliz do seu desejo satisfeito às duas horas costumava eu sair e fazer um passeio pelo encanamento esse caminho estava tão cheio da imagem de Lúcia que deixando-a em casa um momento parecia-me que ela me acompanhava que eu sentia a pressão do seu braço no meu e a frescura embalsamada do seu hálito na minha face ao mais leve estremecimento das folhas supunho ouvir o rugir da seda de seu vestido trazia do meu passeio alguma flor silvestre uma borboleta qualquer coisa colhida em sua intenção para dizer-lhe que me lembrara dela eram relíquias para o seu coração quando cheguei Lúcia estava só no jardim debaixo de uma espessa e sombria latada de maracujás tão absorvida em sua meditação que não me percebeu onde andava este pensamento tão longe de mim disse-lhe eu sentando-me ao lado sobressaltou-se e abanou a cabeça sorrindo longe de ti estava fazendo projetos para a nossa felicidade já não é ela uma realidade Maria e por isso porque eu sei o que ela vale receio que não dure sempre tu vives num mundo Paulo onde há condições que serás obrigado a aceitar cedo ou tarde um dia sentirás a necessidade de criar uma família e gozar das afeições domésticas não me casarei nunca agradeço-te essa palavra mas recuso o sacrifício se a tua bondade por mim não te cegasse neste momento me darias razão há sentimentos há gozos que ainda não sentiste e que só uma esposa casta e pura te pode dar por mim te havias de privar de tão santas afeições como são o amor conjugal e o amor paterno assim eram estes os projetos que fazias sobre a nossa felicidade repliquei com um sorriso amargo se essa necessidade de que falas é tão forte que ninguém se pode esquivar a ela o que eu contesto nunca pensei que fosses tu quem a lembrasse escuta primeiro Paulo meu amigo depois pune-me se eu merecer mas não retires de mim o teu olhar pensas que essa ideia de que um dia me poderás abandonar por uma mulher a quem deverás consagrar toda a tua vida não me tortura? se assim fosse por que me preocuparia com isto? é porque temo essa desgraça que refletia no meio único de evitá-la e esse meio? qual é ele? dize-me Ana respondeu Lúcia timidamente não compreendi poderias escolher uma noiva rica de alta posição porém não acharás alma tão pura nem mais casto amor queres casar-me com Ana? com tua irmã Maria? quero uni-la ao santo consórcio de nossas almas formaremos formaremos uma só família os filhos que ela te der serão meus filhos também as carícias que lhe fizeres eu as receberei na pessoa dela seremos seremos duas para Marte uma só para o teu amor ela será tua esposa eu completarei todas as outras afeições de que careces serei tua irmã tua filha tua mãe e podes dispor assim dos sentimentos de Ana? era preciso que ela não vivesse comigo para deixar de amar-te já te ama não sabes então que o meu pensamento e a minha alegria tem sido formar aquela alma pelo molde da minha? tudo isto é um sonho teu minha amiga vivamos com a realidade e deixemos vir um futuro que pertence a Deus por que este sonho não se realizaria querendo tu? seria a consagração da minha felicidade sim não há sacrifício de minha parte Ana te daria os castos prazeres que não posso dar-te e recebendo-os dela ainda os receberias de mim que podia eu mais desejar neste mundo que vida mais doce do que viver da aventura de ambos Ana se parece comigo amarias nela minha imagem purificada beijarias nela os meus lábios virgens e minha alma entre a sua boca e a tua gozaria dos beijos de ambos que suprema delícia Lúcia calou-se de súbito empalidecendo toda a sua pessoa sumiu-se tomando a expressão vaga e estática de quem é absorvido por um recolho íntimo figurava uma pessoa escutando-se viver interiormente até que ergueu-se espavorida soltou um gemido pungente levando a mão ao regaço e caiu fulminada em meus braços o abalo interior que sofrera esse corpo delicado fora tão forte que a cintura do vestido se despedaçara conduzi Lúcia ao seu leito e só depois de cruéis angústias tive o consolo de vê-la recobrar os sentidos mas para cair logo numa prostração letárgica em que apesar dos meus roubos e instâncias só ouvia murmurar surdamente estas palavras incompreensíveis eu adivinhava que ele me levaria consigo ele quem minha boa Maria o teu o nosso filho respondeu-me ela como julgas sentia pouco o seu primeiro e o seu último movimento um filho mas é um novo laço e mais forte que nos prende um ao outro serás mãe minha querida Maria terás mais esse doce sentimento da maternidade para encher-te o coração terás mais uma criatura com quem repartir a riqueza inexaurível de tua alma cala-te Paulo ele morreu disse-me com a voz surda fui eu que o matei para que te afliges assim nosso filho vive há de viver não sentiste a pouco seu primeiro movimento nisto chegou o médico a quem tinha escrito imediatamente e que depois de examinar o estado de Lúcia declarou que não inspirava receio ela estava ameaçada de um aborto resultado do choque violento que sofrera quando conheceu que se achava grávida o doutor um dos mais hábeis parteiros da corte procurou desvanecer os receios de Lúcia assegurando-lhe que seu filho vivia e nada ainda fazia recear pela sua vida apenas o médico saiu ela olhou me tristemente era o primeiro mas o tato das entranhas maternas sejam elas virgens ainda não engana nosso filho Paulo o teu porque ele era mais teu do que meu já não existe a noite declarou-se a febre uma febre intensa que a fez delirar foi então que conheci quanto eu vivia no seu pensamento ela não disse no delírio uma só palavra que não se refuísse a mim é alguma circunstância de nossa vida mútua desde o primeiro dia em que nos encontramos pela manhã depois de um sono curto e agitado achei a mais tranquila tu me prometes Paulo casar com Ana não tratemos disso agora minha amiga quando ficares boa tudo que tu quiseres eu farei para tua felicidade mas essa promessa me faria tanto bem agora escuta Maria esse casamento nos tornaria infelizes a ti a tua irmã e a mim que não poderia amá-la mesmo por causa dessa semelhança tu viverias sempre entre mim e ela pois bem promete-me que se ela não for tua mulher lhe servirás de pai juro-te beijou minhas mãos ela vai ter tanta necessidade de um pai agora os acessos de febre repetiram-se durante três dias e sempre mais graves uma tarde em que o médico apresentou a Lucy um remédio para que isso perguntou ela com brandura para aliviá-la do seu incômodo logo que lançar o aborto ficará inteiramente boa lançar expelir meu filho de mim e o copo que Lúcia sustentava na mão trêmula impelido com violência voou pelo aposento e espedaçou-se de encontro à parede iremos juntos murmurou descaindo inerte sobre as almofadas do leito sua mãe lhe servirá de túmulo de joelhos de joelhos a cabeceira eu suplicava-lhe que bebesse o remédio que a devia salvar queres acompanhar teu filho Maria e abandonar-me só neste mundo vive por mim se eu pudesse viver haveria forças que me separassem de ti haveria sacrifício que eu não fizesse para comprar mais alguns dias da minha felicidade mas Deus não quis sinto que a vida me foge a instância minha bebeu finalmente o remédio que nenhum efeito produziu a febre lavrava com intensidade eu já não tinha esperanças o remédio de que eu preciso é o da religião quero confessar-me Paulo Lúcia tomou os sacramentos com uma resignação angélica e abraçando a irmã disse-lhe perdes uma irmã fica-te um pai ama-o por ele por ti e por mim o dia se passou na cruel agonia que só compreendem aqueles que ajoelhados a borda de um leito viram finar-se gradualmente uma vida querida quebrado de fadiga e vencido por uma vigília de tantas noites tinha insensivelmente adormecido sentado como estava à beira da cama com os lábios sobre a mão gelada de Lúcia e a testa apoiada no recosto do leito o sono foi curto povoado de sonhos horríveis acordei sobressaltado e achei-me reclinado sobre o peito de Lúcia que se sentara de encontro às almofadas para suster minha cabeça ao colo como faria uma terna mãe com seu filho mesmo adormecido ela me sorria me falava e cobria-me de beijos se soubesses que gozo supremo é pra mim beijar-te neste momento agora que o corpo já está morto e a carne álgida não sente nem a dor nem o prazer é a minha alma só que te beija que se une a tua e se desprende parcela por parcela pra se embeber em teu seio e seus lábios ávidos devoravam-me o rosto de carícias e bebiam o pranto que corria abundante de meus olhos se alguma coisa me pudesse salvar ainda seria esse bálsamo celeste meu amigo eu soluçava como uma criança beija-me também Paulo beija-me como beijarás um dia tua noiva ó agora posso te confessar sem receio nesta hora não se mente eu te amei desde o momento em que te vi eu te amei por séculos nestes poucos dias que passamos juntos na terra agora que a minha vida se conta por instantes amo-te em cada momento por uma existência inteira amo-te ao mesmo tempo com todas as afeições que se pode ter neste mundo vou-te amar enfim por toda a eternidade a voz a voz desfaleceu completamente destenuada que ela ficara por esse enérgico esforço eu chorava de bruços sobre o travesseiro e as suas palavras suspiravam docemente em minha alma como as dúlias dos anjos devem ressoar aos espíritos celestes nunca te disse que te amava Paulo mas eu sabia e era feliz tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios tu me santificaste com o teu primeiro olhar nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do Criador fui tua esposa no céu e contudo essa palavra divina do amor minha boca não a devia profanar enquanto viva ela será meu último suspiro Lúcia pediu-me que abrisse a janela era noite já e do leito víamos uma zona de azul na qual brilhava límpida e serena a estrela da tarde um sorriso pálido desfolhou-se ainda nos lábios sem cor e sublime êxtase iluminou a suave transparência de seu rosto a beleza imaterial dos anjos deve ter aquela divina limpidez recebe-me Paulo terminei ontem este manuscrito que lhe envio ainda úmido de minhas lágrimas relendo-o admirei como tivera a coragem de alguma vez no correr desta história deixar a minha pena rir e brincar quando o meu coração estava ainda cheio da saudade que sepultou-se nele para sempre é porque repassando na memória essa melhor porção de minha vida alheio-me tanto do presente que revivo hora por hora aqueles dias de ventura como de primeiros vivi ignorando o futuro e entregue todo as emoções que sentia outrora quando eu gracejava lúcia lúcia estava ainda ao meu lado ainda eu era feliz da minha lembrada felicidade há seis anos que ela me deixou mas eu recebi a sua alma que me acompanhará eternamente tenho-a tão viva e tão presente no meu coração como se ainda a visse reclinar-se meiga para mim há dias no ano e horas no dia que ela sagrou com a sua memória e lhe pertencem exclusivamente onde quer que eu esteja a sua alma me reclama e atrai é forçoso então que ela viva em mim há também lugares e objetos onde vagam seus espíritos não os posso ver sem que o seu amor me envolva como uma luz celeste Ana casou-se há dois anos vive feliz com seu marido que a ama como ela merece é um anjo de bondade a juventude realçando-lhe as graças infantis aumentou a sua semelhança com a irmã porém falta-lhe aquela irradiação íntima de fogo divino almas como as de Lúcia Deus não as dá duas vezes a mesma família Deus não as cria aos pares mas isoladas como os grandes astros destinados a esclarecer uma esfera cumpri a vontade de minha Lúcia tenho servido de pai a essa menina com a sua felicidade paguei um óbulo de minha gratidão a doce amiga que tanto amou-me estas páginas foram escritas unicamente para a senhora vazei nelas toda a minha alma para lhe transmitir um perfume da mulher sublime que passou na minha vida como sonho fugace creio que não o consegui por isso deixo aqui alguns fios da trança de cabelos que cortei no momento de dizer o último adeus a sua imagem querida há nos cabelos da pessoa que se ama não sei que fluido misterioso que comunica com o nosso espírito a senhora há de amar Lúcia tenho a certeza talvez pois aquela relíquia ainda impregnada de seiva e fragrância da criatura angélica lhe revele o que eu não pude exprimir fim do capítulo 21 fim de Lucila de José de Alencar de Alencar de Alencar